Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023. 1º de fevereiro ou 32 de janeiro? Da primeira, né? 584 de janeiro, igual o pessoal falando. 1º de fevereiro, dia em que o cometa está passando mais próximo da Terra, hein, galera? É hoje, hoje, dia 1º. E não caiam nessa aí do cometa verde. Cometa verde só porque esse negócio, cara, esse negócio de verde aí, vocês gostam da cor, né? Eu sei que vocês estão ligados. Até o cometa é palmeirense agora, não é possível isso. O que será que esse cometa está procurando? É, deve estar procurando o mundial, não vai achar, não. Já falei. Ó, você vai deixar o seu computador aqui. E estamos aqui, estou falando, estamos aqui com a Nede. Boa noite, Nede. Boa noite, queridos humanos. E estou falando isso aí porque está aqui o grande lito palmeirense aí, raiz representante ao verde. Vai cometa verde. Agora a gente está até avião para ver cometa agora. Está vendo só aí, ó. E estamos junto com a gente aqui também, a grande Mila. Tudo bom, Mila? Obrigada, gente. Eu estou tão feliz. Porque, assim, de verdade, é um dos únicos podcasts que eu escuto, eu já sabe, né? Vocês sabem, eu falo. Valeu. É o do Ciência Sem Vida. Eu até fiquei sem voz hoje, de tão ansiosa que eu estava. Ah, que é isso. Muito bom. Vai ser muito legal. Aqui vocês sabem que vocês ajudam a fazer aqui o Ciência Sem Fim. Então já prepare sua pergunta. Você é igual eu aí, que morre de medo de avião. Morro de medo. Eu tenho meus motivos, né? Mas até esse final de semana, eu já estava até falando aqui para o Lito, que eu voltei, o avião passou num buraco ali. Eu já vi todo me agarro. Pior que não tenho onde agarrar. Eu vou agarrar no quê? Isso é que é o pior, né, cara? Depois você pensa na sua atitude. Você fala, cara, por que eu me agarro na poltrona? Por que eu estou me agarrando na poltrona? Que diferença que isso vai fazer? É instintivo, né? É instintivo. Mas vem aí, traga a sua pergunta. Antes da gente começar, recadinhos da paróquia. Temos emblema? Sim. Então manda na tela. O emblema. Olha aí. Olha. Estou bonitão. Olha o narizinho da Amília. Olha o meu narizinho. Caprichou aí. E numa janelinha de avião. Olha, está até com gel no cabelo ali, olha. É? Gigi Galvão, para resgatar, qual é o código? Lito e Mila. Lito e Mila. Então vão lá, resgatem o código. Você tem até 24 horas. Ele fica disponível. O emblema para você completar a sua coleção. Um salve aí para o Gigi Galvão, que é o nosso artista aí, que faz os emblemas, que está legal demais. Valeu, Gil. Ficou até o cabelinho vermelho da Mila ali, olha. Ficou, adorei, adorei. Ele pega todas as referências aí. Sim. Muito bom. E hoje quem está aqui com a gente é a nossa querida Insider Store, que está aqui mais uma vez com Ciência Sem Fim. Um grande abraço para a Insider. Lembrando, né? Tech T-shirt, Performance T-shirt, essas camisetas aqui sensacionais, que são pretas, não desbotam. Uma das melhores coisas, você lava, já coloca no corpo logo em seguida ali que secou. Você não precisa passar. Então, assim, é excelente o material, não esquenta no corpo e tudo mais. Quem está aqui, o Lito também, que também é um Insider. Eu sou, estou de Insider. Não foi nem combinado, né? Não foi. Não foi, gente. É que eu não tiro mesmo a Insider do corpo. É muito confortável, cara. E para esses dias de calor aí, ela regula a temperatura do corpo. É sensacional. É assim, eu estou na lua quando eu estou com uma camisa Insider. Eu também estou de Insider. Olha aí, olha aí, ó. Insider. Estamos aí. Insider hoje. Outro dia, eu fui dar uma volta e o pessoal, mas tu de camisa preta? Eu falei, mas é Insider. É pesquinha, né? Nesse calor de camisa preta, é Insider. E você sabe que para viajar de avião, a Insider também é das melhores. Porque ela, além de não amarrotar, né? Você fica tanto tempo ali no avião, não dá tempo de você tomar banho, né? Imagina, voo longo, 12 horas. 3 horas que você chega antes, 3 horas que você debora depois. É um dia inteiro. E aí, ela dá aquela segurada, né? É muito boa. E eu ando na rua e o pessoal fala, caramba, você usa Insider mesmo, hein, cara? Eu falo, uso mesmo. Estou aqui com ela. E aqui hoje, nós vamos ver se o Lito conhece mesmo a Insider, né? Opa. Então, nós temos um teste aqui para você. Tomara que você não tenha colado o Schwarzer, porque o Schwarzer fez o teste e ele passou. Semana passada. Vamos lá. Que você passe. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Que eu vou embaralhar aqui. A Mila entrega para ele. A Mila entrega e ele tem que acertar qual é a da Insider. Vai lá. Momentos de tensão. Será que ele vai acertar? Essa aqui é a Insider. Aê! Muito bom! Acertou! Gente, o Lito, ele tem um armário que ele abre igual o da Magali, né? Só tem Insider. Se ele não souber, é Insider. Tá aí, acertou. Então, já que você tem um armário, vai ganhar mais uma. Opa! Esse presente é muito bom, eu amo. Esse é o do Mito e esse é o da Mila. Ah, que maravilha. Então, obrigada. Valeu, Insider. Ciência 2 é o cupom QR Code na tela e link na descrição. Lembrando que para participar aqui, nv99.com.br barra ciência sem fim, mande sua pergunta. Pode mandar pelo YouTube, mas a gente pede para você mandar lá na plataforma. É 100 Sparks, tá, galera? Aquele 100 que você vai ver lá não é reais. São 10 reais sem Sparks, que é a moedinha que a gente usa aqui dentro. Então, mande pela plataforma. Na plataforma, você pode mandar áudio e vídeo também para conversar com a gente. É isso de recados? Isso aí. Muito bom, então. O Lito esteve aqui em um dos primeiros, lá no outro estúdio, né? É, esteve lá no outro estúdio e no porão ainda. É, isso mesmo, isso mesmo. E também teve um que você invadiu. Você não era nem o convidado. É, e daí já no novo... Você estava aqui no Flow, eu acho. Estava aqui no Flow, isso. Aí eu desci e invadi aqui, você tomou um susto. E os rapazes aqui, eles estavam conversando e eles me viram entrar. O que que esse cara está aparecendo aqui? Foi legal. Muito legal, Lito. É o famoso Joselito sem noção. Você sabe quem que é? Não, não, que é isso. Mas muito bom. Como que anda o mundo da aviação? O mundo da aviação é agitado, né, cara? Eu, às vezes, abro ali o Twitter assim e falo, caramba, meu, o Lito hoje vai ter trabalho, viu, cara? É, tem um monte de gente que fala, ii, a timeline do Lito hoje já era. É, acontecem alguns problemas de vez em quando. Alguns nem são tão problemas assim, né? Quando acontece acidente aí, aí você tem que explicar, pô, foi lá naquele lugar, aí entra uma explicação. Mas quando acontecem incidentes que são praticamente normais, né? São incidentes, mas ocorrem com frequência na aviação. Aí vocês têm que ficar explicando, é muito... É uma repetição, assim, não, isso é normal. E aí as pessoas ficam falando assim, esse cara sempre passa pano para a aviação. Mas eu não passo pano. Morreu alguém? Aconteceu um acidente? Não, está sendo noticiado porque foi um incidente. Alguma coisa fora do comum. Mas a segurança da aviação continua, não morreu ninguém ali no incidente. Então tem sempre esse trabalho aí de educação sobre a aviação. Tem que fazer, é super importante, né, Ken? É. Acho que é um dos principais trabalhos aí. A repetição faz parte, né? Porque toda hora chega gente nova. Então a gente não pode subentender que todo mundo sabe. Porque tem gente que não sabe. O que é óbvio para a gente não é óbvio para outra pessoa. Então isso é uma coisa também que a gente aprendeu ao longo desse tempo. Ah, não, todo mundo sabe disso. A gente faz, tipo, tinha um mundo de gente que não sabia disso. É, é importante sempre ficar lembrando. Aliás, eu fiz aniversário em janeiro agora. E aí teve um Twitter, assim, que me... Eu sou muito frequente no Twitter. É a rede social que eu mais interajo, assim, né? Que eu mais leio comentários e tudo. E um cara falou assim, hoje é aniversário do cara que revolucionou a maneira de falar de aviação no Brasil. Aí eu fiquei pensando, pô, será que eu fiz isso mesmo? E aí eu fui buscar no histórico e realmente ninguém explicava a aviação, assim, ou os conceitos da aviação da maneira que eu faço. Então, é legal. Hoje tem bastante gente fazendo. Significa que eu abri um caminho, assim, que as pessoas seguem. Eu acho que você mostrou, porque talvez, aí você pode até dizer, né? O pessoal fica meio assim. Por exemplo, se o cara é piloto. Se ele é piloto, ele trabalha... Vamos pegar um piloto de empresa aérea, né? E ele trabalha para uma determinada empresa. É meio complicado ele falar alguma coisa. E daí ele fala da outra, né? Tipo, de um incidente que aconteceu com outra. Isso aí, ele fica meio, né? É, tem o código de ética, é bem restrito, assim, na aviação. Entendeu? Até para mostrar algumas coisas. E eu tinha esse cuidado já quando eu trabalhava, né? Eu trabalhei muito tempo na United. Agora eu estou aposentado. Então, lá no programa que ela veio, isso foi uma das últimas. Eu lembro que você me contou até em primeira mão, né? Vai fazer dois anos, né? Fez um ano agora, em novembro. E é, a gente... Estou no segundo ano agora. Hoje em novembro. E agora eu sou mais livre para falar sobre qualquer coisa. Mas, mesmo eu sendo da parte operacional de manutenção, ainda tinha que ter um cuidado muito grande em falar sobre determinadas coisas. Com certeza. Mas eu acho que isso pega, no caso de pilotos e tal, por conta disso, né? E aí, às vezes, a pessoa não encontra a linguagem certa de como transmitir sem, né? É, também é muito isso, assim. De verdade, eu acho que não é que o Lito é o melhor, é a pessoa que mais sabe. Ele é muito bom, isso é fato. Mas eu acho que ali no meio, não basta você saber. É como você sabe acessar as pessoas. É como você vai transferir o seu conhecimento de uma forma clara e simples para você atingir a massa. Porque as pessoas querem mostrar o conhecimento usando palavras difíceis, mostrando a técnica, não sei o quê. E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é passar a mensagem, né? Então, acho que o Lito faz isso muito bem. Não, faz isso aí. E aí, acho que nessa, na sua esteira aí, talvez o pessoal tenha começado a perder um pouco desse medo. Será que não? Sim, com certeza, com certeza. É a nossa missão. Essa é a nossa missão. A nossa missão é fazer as pessoas perderem o medo. Porque quando você recebe, você passa por um buraco esse, igual você passou ali. Não é um buraco na estrada. E aí você não sabe o que acontece, não sabe sobre densidade do ar, não sabe sobre pressão, sobre tesoura de vento, ventos em sentidos opostos. Vai te assustar. Porque você não sabe o que está acontecendo. Esse é o nosso trabalho de educação. É para as pessoas saberem o que está acontecendo. Quando você sabe o que está acontecendo, aí o medo, ele dá uma amenizada. assim, pô, agora, pelo menos eu já sei onde que é o buraco. Já sei o que é o buraco. Então, esse é o trabalho nosso de... Ó, vamos... Vamos parar de ver um pouquinho todas as notícias que saem na imprensa sobre pânico a bordo. E vamos entender realmente o que está acontecendo com o avião. E você ver como você está seguro lá dentro. Então, esse é o trabalho da viagem. Falando nisso, eu trouxe um presentinho para você aqui. Pode dar um presentinho aqui? Pode. Pode, opa. Adoramos presente. O livro Sacani Tempo, porque o Sacani estava na nossa luta. Eu fui lá e fui na nossa luta. Aí você dá, quando aparecer uma pessoa que tem medo, você... Obrigada. Já tem um para dar. A NED, eu acho que não tinha, né? Tem uma caneca aí. Ó, tem. O livro Medo de Avião Nunca Mais. É. Mas você sabe que eu acho que tem isso que o Lito falou, sim, né? Da informação equivocada, porque a mídia faz muito esse desserviço. Ó, está melhorando. Mas foi muitos anos, né? Então, você vai criando aquele modelo mental de que aquilo não é seguro. Mas, assim, ao longo desses anos, né? São quase... São oito anos trabalhando com aerofóbicos. Você sabe quem são as pessoas que têm mais medo de voar? Você chuta? Não. Adulto, tipo eu. Não, sim. Adulto, claro. Criança não tem medo. Criança não tem medo. Não tem medo. Meu sírio, vou curtindo. Não, é. Criança não tem medo. O medo começa a acontecer na fase final da adolescência, no comecinho da fase adulta. Mas você sabe que a maioria das pessoas, tipo assim, eu digo maioria, maioria esmagadora, são engenheiros e médicos. Caramba! Que são as pessoas que têm que ter mais lógica, né? Então, assim, são pessoas extremamente lógicas. Por que essas pessoas tão lógicas, normalmente que têm tanto acesso à informação, são assim, porque a válvula de escape que elas têm para o lado ilógico. Porque não tem nada mais certinho do que a aviação. Aí ela, tipo, sabe? É onde eu vou dar a minha válvula de escape? Vai ser aqui. Mas será que não é porque a pessoa tem muita lógica, ela fica pensando demais também? Então, é isso. Não. Eu acho que não. Assim, eu vejo principalmente médicos, tá? O que acontece com os médicos. A gente tem muito médico. Mas assim, muito. Médico tem muito contato com a morte, né? Então, assim, ele tem controle daquilo. Quando ele chega num lugar onde ele não tem, teoricamente, não tem o controle da situação, ele está muito acostumado a ser ele, em relação à vida e à morte, no controle. Aí ele vai para um ambiente onde ele não tem controle. Ele está entregue ali, né? E para ele, teoricamente, ele está entregue ali. É como se... Eu gosto de fazer analogia com o médico. Eu falo, olha, é como você levar uma pessoa para a sala de cirurgia, né? Você vai falar para o seu paciente o quê? Na hora que você vai botar uma anestesia geral. Você tem que confiar no seu médico. Você vai escolher um médico que, de repente, não tem tanta especialidade ou o melhor? Todo mundo quer sempre o melhor. Você vai ver qual a experiência que ele tem e tudo mais. Vai buscar hoje na internet. E aí? Esse médico tem erro médico? Esse médico é um médico que, de repente, não é tão especialista nisso? Então, cada vez mais, as pessoas vão buscando o melhor. E a aviação não é diferente. Por isso que o nosso curso é para aviação comercial. Porque ali não tem para onde escapar. É padronizado. Eu já acho que é mais uma questão também de falta de conhecimento do que está acontecendo. Porque, pegando eu como exemplo, eu sempre tive medo... Eu tenho medo de altura. Assim, eu não chego no... Não vou no Morro da Gávea, nunca. Não vou ficar ali na beira, nunca. E, quando eu chegava no parapeito, numa varanda de um prédio muito alto, eu chego assim e minha perninha já balançando. E a cabeça começa a pensar assim. A cabeça de aviador. Falo, bom, primeiro eu não tenho asa. Segundo, será que o engenheiro... Eu tenho certeza que o engenheiro que projetou a estrutura, ele calculou todas as forças e cargas que esse prédio sustenta. Mas aí vem o mestre de obras e aí vem o pedreiro. O cara colocou a quantidade de massa que era preciso colocar e o aço que está ali dentro, o ferro, será que ele foi com a especificação que o engenheiro mandou? Então, como eu não sabia o controle de qualidade de uma obra, aí eu vou ficar com medo de ficar numa sacada e ver a sacada despencar de lá de cima. E isso acontece com o engenheiro também que está dentro de um avião e não sabe os processos. E aí entra também essa parte do aviões e músicas, explicar todos os processos como são. E aí você, com conhecimento, aí... Putz, agora eu fico tranquilo. Agora que eu sei, que eu fui conversar com o engenheiro civil, né? Pô, me explica como é o controle de qualidade de uma obra. Aí entendi isso, agora eu não tenho problema em ficar numa sacada. Aí você está sossegado. Sossegado. Continuo com medo de altura, mas eu fico sossegado. Da mesma forma que esse grupo de pessoas são os que mais têm medo, eles são os que perdem o medo mais rápido. Sim. Porque é como você jogar uma luz para ele, né? Você botar... Eles rapidamente entendem, né? Exatamente. Eles conseguem fazer essa associação rápida. Eles estão numa sala escura. Você abriu ali a porta, deixou um pouquinho de luz entrar, fechou a porta, pronto. Agora ele já tem uma ideia de onde que eles estão. Então eu acho que é isso. É botar um pouco ali de luz para esse pessoal. Entendi. E o legal da história de vocês é que você tinha medo para caramba, né? Não, eu não tinha medo para caramba. Eu era desesperada. Assim, mas assim, desesperada real, gente. Assim, eu já vi muita gente que tem medo e eu acho que eu estava ali no top, sabe? No top 10 de todas as pessoas que a gente já atendeu que tinham medo. Eu já fiz um voo voltar para o Finger. Eu já criei pânico coletivo. Caramba! Dentro de um avião quando eu estava... E assim, era verdade. No meu trabalho, todo mundo conhecia. Ah, Mila que tem medo de avião. Porque eu não voava sozinha. Era requisito. Para eu fazer uma viagem de avião, eles tinham que mandar alguém junto comigo. Mas você tomava um negócio para capotar e acordar só no destino? Eu não tomava, mas eu não tomava. Não era nem para tirar... Porque eu queria aquela sede de controle. Tá, mas se eu capotar... E se acontecer alguma coisa? Como que eu vou saber para onde que eu vou escapar? Sabe aquelas coisas assim loucas? Então, eu não tomava. Eu ficava em estado de alerta, assim, total. Ficava parada. Eu não conseguia falar. Eu não fazia escândalo, tá? Eu ficava parada, assim, e tipo... Não, não fala comigo. Eu não consigo conversar agora, sabe? É tipo um hiperfoco naquilo. É literalmente como se eu tivesse me jogado numa selva, sabe? Que você fica prestando atenção aos barulhos. Então, os barulhos ficam maiores. As sensações ficam maiores. É isso aí. Eu sinto isso aí. Eu sinto isso aí. Começa um barulho e eu falo, caramba, esse barulho não está certo, cara. Não pode ter um barulho desse num avião, não. Um avião de milhões de dólares. Como que tem um barulho desse? Parece meu carro velho lá que fica batendo. Alguma coisa não está certa. É impressionante isso, né? E aí, o Lito te salvou desse medo aí. Tu quer saber a história? Conta aí para nós. Conta aí a história para a gente. Vou contar a história verdadeira, hein? Então, foi assim, né? Eu comecei a ter medo de voar na fase adulta, como a maioria das pessoas. Acho que eu tinha em torno de uns 25 anos de idade. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que viajei muito de avião, desde sempre. Minha mãe, a gente ia para a Suíça, né? Minha mãe é Suíça. Esse nome difícil aí vem de algum lugar. E eu viajava desacompanhada. Desacompanhada. Então, era incrível. Eu fui da época que a gente entrava no cockpit. Podia visitar. Podia visitar o cockpit. Então, quando você estava desacompanhada, sempre levavam as crianças para visitar o cockpit. Então, eu lembro, assim, de estar no avião, sabe? Aquele nariz do avião, assim, furando as nuvens e aquelas estrelas, que é uma coisa que hoje ninguém vai ver. As pessoas têm acesso ao cockpit antes. Só na hora que está parado, né? Mas, principalmente, na saída, né? Às vezes, antes, eles nem gostam que entrem, por causa da preparação. Então, nunca mais ninguém vai ver o nariz de um avião furando as nuvens. A não ser, né? A tripulação. E eu vivi isso. E, para mim, era uau, que bacana, que legal. Até que, por motivos, alguma coisa, eu comecei a colocar um foco nisso, à medida que eu fui voando sozinha. Mas você teve alguma coisa? Foi uma grande turbulência que você pegou? Tem, tem. Alguma coisa, assim, que te traumatizou? Teve, teve, teve sim. Eu fazia... Eu estava, numa época, com um projeto em Brasília. Eu cuidava de licitações. Então, eu estava com a minha empresa fazendo um grande projeto em Brasília. E eu ia na segunda-feira... Não, mentira. Eu ia no domingo à noite. Bem à noite, assim, vou das 11 horas. E voltava na sexta-feira, às 5 da tarde, para o Rio de Janeiro. Então, eu fazia muito esse trajeto. Ia ali em cima, né, Lito? Do planalto, do cerrado. Planalto central, cerradão, seco pra caramba. Nossa, tem muita turbulência. É normal. Basso, duro indigante. E aí, um dia, para ser sincera, hoje, quando eu volto com o meu lado lógico, eu falo, gente, isso não é possível que isso me dê o gatilho. Deve ter sido alguma coisa externa, um momento difícil da minha vida. Mas aquilo foi naquele momento que deu esse start. Foi uma turbulência muito forte, que tem aquelas quedinhas, né, que a gente fala, que tem gente que fala que é o vácuo, perdeu a sustentação, né, Davi? E eu falava isso e eu repetia isso, porque quem tem medo, ele toma posse do medo e ele gosta de falar para todo mundo. Ele já chega no avião, senta do lado, oi, tudo bem? Eu tenho medo. Você também tem medo? Você já pegou uma turbulência bizarra? Você gosta de achar no seu meio pessoas que vão o quê? Fortalecer o seu medo, né? Então, você quer se agarrar para falar, ah, então eu não sou maluca, tenho medo aqui porque, né, tem mais gente na situação. E aí, eu era assim, gente, eu só falava sobre isso o dia inteiro, assim. Se eu ia viajar na quarta, eu estava a semana inteira garimpando pessoas para falar que eu ia voar, qual era o avião que eu ia voar, se a pessoa já tinha feito, se ela já quase morreu e tudo mais. Caramba! E aí, eu estava nesse projeto e tal e eu comecei a ficar realmente mal, sabe? Assim, de verdade. Eu entrei numa... Não foi uma depressão, mas foi tipo uma síndrome do pânico. Então, antes de eu entrar no avião, eu começava a ter dor de barriga e eu falava... Era uma válvula de escape, tipo, eu ficar presa no banheiro e não ter que embarcar. Aí, eu perdi o voo, né? Eu nunca perdi um voo, mas eu acho que era o meu corpo tentando falar, oi, você não vai, sabe? Então, sempre minutos antes eu tinha dor de barriga, ficava ali no banheiro do aeroporto, aliás, eu conheço todos os banheiros de aeroporto que tem no Brasil. E você chegou aí algum dia de ônibus? Rio, Brasília? Nunca, nunca. Senão, você ia perder o medo rapidinho. Então, é assim, ó, o que que acontecia? Eu sempre tive muito medo, mas eu sempre coloquei a minha responsabilidade em primeiro lugar. Então, assim, eu pensava, não, eu não posso fazer isso com o meu chefe. Vai com medo mesmo, né? Eu não posso fazer isso com o meu trabalho. Se eu não fiz... Então, eu assumia isso. Eu falava, ok, eu dou a minha vida por isso. Na minha cabeça, era mais ou menos o que acontecia, né? E aí, eu comecei a ter esse problema e tal. E foram quase dois anos que eu fui passando por isso. No final dos dois anos, eu fiquei com um buraco bem aqui na cabeça. Até hoje, meu cabelo não nasceu 100%. Por isso que eu uso cabelinho curto, assim, até para cima. E fez um buraco. Eu comecei a perder. Ter alopecia. De estresse. E aí, eu comecei a falar. E aí, eu falei, eu não quero mais isso para mim. E minha mãe, né? Na época, eu era casada, sem ser com Lito. E eu falei, gente, eu quero sair do meu trabalho. Eu não era rica nem nada para sair do trabalho e ficar, oi, né? Vou viver de quê? E aí, todo mundo, não, Mila, pelo amor de Deus. Você vai viver do quê? Você não pode largar a sua carreira. Você está em ascensão. E aí, teve mais aquela coisa acima de mim. Então, eu comecei a procurar um outro emprego. E aí, eu já falava na entrevista. E eu sempre fui muito boa, né? Então, assim, eu usava a minha cartela. Eu sou muito boa, mas eu não viajo de avião. E até que eu achei uma empresa muito boa. Que quis me contratar. Era uma empresa americana, na época. E eu fui. O nosso combinado era, ó, eu não viajo de avião. Se for para viajar, de vez em quando, assim, se precisar. E mesmo assim, tem que ir uma pessoa comigo. Está joia? Está joia. Vocês acham que eles cumpriram o prato? Primeira semana. Mila, tem um voo aqui para Chicago. É, então, não foi na primeira semana. Mas, assim, num curto espaço de tempo, eu comecei a voar muito. E lá, eu voava assim, ah, hoje eu vou para o sul. Amanhã, eu vou para o Nordeste. Amanhã, eu vou para a Amazônia. Amanhã, eu vou para São Paulo. E eu vivia muito mais fora de casa do que em casa. Porque era o meu trabalho. Sei como que é. Eu vivi isso aí também. Era o meu trabalho. Eu não tinha o que fazer. Ou, realmente, eu desistia e largava a mão do que eu fazia. E ia dar uns cinco passos para trás e recomeçar em uma nova carreira. E eu, realmente, não sabia fazer outra coisa. E também não tinha essa coragem de largar tudo. Ou eu ia ter que enfrentar. Então, eu comecei a falar. Gente, e eu tinha uma equipe. Eu falava, gente, eu sei que eu pareço ser essa mulher forte. Porque eu tenho uma imagem assim, né? Nossa, ela está tranquila. Mas eu tenho uma fragilidade. E, nesse momento, a minha fragilidade grita, que é o medo de voar de avião. Aí, todo mundo, assim, falava, ah, tá. Pô, tranquilo. Mas aí, na hora que a pessoa ia voar comigo, ela falava, caraca, você tem medão, hein? Ela pensava que era um medo normal, assim, né? Ela falava, não, tem medo, tudo bem, né? Eu falei assim, eu avisei, eu tenho muito medo real. Assim, normalmente, eu chamava o comissário no meio, ó, essa curva está esquisita. Essa curva não está normal. Eu estou achando que esse piloto, ele está virando demais. A asa, a gente vai, pum, assim, né? Virar. Ou então, não, não, olha só. Essa turbulência aqui está demais. Eu acho melhor o piloto subir de nível. Aquela necessidade do controle. Porque eu achava que nunca tinha um piloto bom. Até que, uma vez, eu fui fazer um curso de contract management em Buenos Aires. E Buenos Aires, gente, é uma rota... Para quem tem medo de voar, Chile e Buenos Aires, você é geólogo, né? Sabe? Ali, em cima dos Andes, é muito problemático. Eu vou ir para a Colômbia também. Eu vou ir muito para a Colômbia, você está maluco, cara. Pelo amor de Deus. Sacode muito, assim, não é que é problemático, porque todo dia vai e volta. É, o Lito ama. Mas aí eu fui fazer, eu já tinha ido, sei lá, acho que para Buenos Aires umas quatro vezes antes. Mas, que o medo foi, ele foi crescendo, né? Entendi. Ele foi, foram experiências que foram sendo acumuladas e o medo foi crescendo. Aí eu fui, né, para Buenos Aires, aí eu estava num voo da Gol, saindo do Galeão, indo para a Ezeiza. Eu sentei na asa e tinha, assim, gente, eu não estou brincando, umas 15 pessoas da minha equipe. Eu nunca tinha viajado com tanta gente da minha equipe. E eu falei, caraca, impressão. Hoje eu não posso, hoje eu não posso. Hoje eu não posso, mas, olha, esse hoje eu não posso foi tão forte no meu negócio que antes de sair do avião eu já nem treta. Olha, eu estava sentada no corredor e do meu lado estava sentado o Felipe. Felipe, inclusive, se você estiver vendo, fala aí que é verdade. Eu conto sobre ele no livro. O Felipe não tinha medo nenhum de voar. Eu estava sentada ali, sentada na janela e eu procurando aqueles sinais, né? Porque a gente procura um padre, a gente procura, ah, não, eu acho que esse voo ali... Criança. Eu olho para a criança. Pô, você tem criança, cara? Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Criancinha chorando ainda, tão fofinha. E aí, hoje em dia, depois que eu for contar, você vai ver, tem um vídeo no canal do Lito que é feito com isso, que é com base nas minhas experiências pessoais, né? E aí eu estava sentada assim no corredor tal e eu olho para a janela. No que eu olho para a janela, o avião estava todo remendado. O que é remendado? Eu falei assim, eu não acredito, gente, está cheio de civer tape nessa asa. Eu falei, gente, para tudo a gente não tem condição de levantar esse voo. Tipo, eu era engenheira naquele momento. Aí meu amigo virou e falou, ô louco, está com civer tape mesmo. Aí ele, gente. Aí eu comecei a criar o efeito manada. Vai vendo. Aí as pessoas... E isso já estava ali, né? Saindo, já tinha feito o voo, taxiando. E eu, gente, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei desesperada. Chama a comissária. Aí eu comecei a apertar desesperada. E eu levantando, ela disse, senhora, senta. Você não pode levantar agora. A gente está taxiando. Não, mas olha. Aí a comissária, que também não devia saber o que era a silver tape, ela nem colocava essa condição. Olhou e falou assim... Não, aí é para parar o avião. Aí você tem que concordar. Se a comissária faz isso, cara, o que você faz? Vai que era o primeiro voo da comissária. É, eu não sei. Mas ela olhou e falou assim... Obviamente, eu ouvi que ela falou assim... Não, isso é normal. Mas eu ouvi que ela foi lá para dentro falar. Porque eu estava, né? Aqui de olho nela. Ela foi lá para dentro e voltou e tudo mais. Eles voltaram, né? Para o finger, para o... Acho que o piloto saiu, né? Porque ele fez o walk-around, viu? E ele fez um speech falando... Gente, o avião está em excelente... Não sei o quê. Isso que vocês estão vendo. Não é um remendo. Desculpa aí. O avião está liberado. Trazou um voo de vocês, né? É, atrasei o voo, gente. Por causa de speed tape. É um prejuízo gigante para a companhia aérea. E, assim, eu fui do começo ao fim falando... Gente, olha só a turbulência. Será que essa asa está segura para aguentar essa turbulência? Você foi de olho e vai ser um vertente. O tempo todo. Foram três horas que eu fiquei ali num estado insano. E, assim, insano. É aquele negócio. O coração já está... Aí, qualquer mexidinha, sabe? Aquela liberação de adrenalina, aquele negócio. Então, eu sei o que as pessoas sentem. E é horrível, de verdade. Porque sai do campo emocional para o campo físico. Você começa a somatizar as coisas. Então, você sente palpitação. Você começa a suar. Você tem a sensação de morte. Não está acontecendo nada com o avião. Mas você está sentindo que você vai morrer. E aí, quem disse que eu queria voltar depois? Na volta? Eu falei, não quero voltar de jeito nenhum. Eu fui, pensei. Falei, não. Eu vou voltar de ônibus. E acabei voltando. Mas, de novo, aquele auê. Até que todo mundo que não tinha voado comigo falou assim, cara, é tenso voar com ela, hein? E aí, foi criando essa cultura de que era tenso voar comigo. E aí, na época, a diretora que me liderava, ela falou assim, Mila, a gente precisa tratar isso. Porque isso, assim, já não está normal, entendeu? Uma coisa é uma pessoa que tem medo. Outra coisa é uma pessoa que tem pavor e faz escândalo e faz o voo voltar para o fim. Porque você acha que as pessoas não comentavam? Todo mundo. Eu era uma tia de chacota. Obviamente, eu ria. Fazia piada comigo. Mas, cara, eu sofria para caramba, né? Claro. E aí, eu falei, não, tá bom. Eu vou me tratar. Aí, fui para o psicólogo. Aí, fiz, fiz, fiz. Nada. Aí, eu fui para o psiquiatra. Aí, ele passou lá um monte de remédio que eu não tomava. Nada. Aí, eu tinha, na época, uma companhia, uma... Um grupo, assim, que fazia um curso para medo de voar. Que você batia um papo com o outro. Ah, já existia isso aí? Existia. Eu lembro direitinho. Na época, eu paguei cinco mil reais. E isso, a gente está falando de muitos anos atrás. Era um dia que você passava. Acho que era o Vira, o nome dela. Era uma psicóloga. Ela te falava algumas coisas. Mas, não foi, assim. Eu sentia uma melhor linha. Mas, era o que? Era um grupo de ajuda? Tipo um AA, assim, de medo de voar. É, tipo um AA. Eles juntam pessoas que têm... Mas, não era nem isso, assim. Eles focavam muito na conversa que você tinha com o piloto. Que era um piloto incrível. Mas, aí, faltava aquilo nele que eu te falei. De ele acessar, sabe? Acho que aquele lado humano. Porque, para ele, era meio banal falar daquilo. Então, eu falava, cara, esse cara não me entende. Sabe? Ele está só repetindo coisas que eu consigo ter acesso a essas informações. Então, ele não me acessou e não fez. Foi um dinheiro. Na época, não foi... A empresa pagou, né? Porque ela queria que eu continuasse... E, aí, foi isso. E, aí, passou um tempo. Também nada funcionou. E a minha mãe, que é muito religiosa, muito... Falou assim, não. Eu vou botar seu nome no centro espírita. Eu vou botar e vai melhorar. E, aí, ela levou. Botou o meu nome lá no papelzinho. No dia do passe e tal. Aí, conversou lá com a entidade. E falou, não, minha filha. Está sofrendo muito. Está ficando careca. Quer sair do trabalho. Pelo amor de Deus. Aí, eles fizeram lá um negócio que falou que melhorou. Mas não melhorou. Aí, que aconteceu um divisor de águas. Porque eu parei de ir visitar a minha família. Porque eu tinha que atravessar o oceano Atlântico. Eu parei de fazer tudo que tinha que atravessar. O meu problema era... Eu não queria passar sobre o mar. Por causa do 477. Entendi. Não queria, de jeito nenhum. Para mim, se eu entrasse... Entrasse no avião, dentro do mar... Era fato que acabou. Ia ser a morte. E a minha irmã estava morando em Lyon. Fazendo pós-doutorado em Lyon, nessa época. E ela tinha recém-separado. E ela estava muito mal. E ela falou... Venha. Eu preciso de você. E eu falei... Ai, não acredito, gente. Aí, sabe aquele chamado? Eu falei... Acho que ela está me chamando para a morte, gente. Não é possível um negócio desse. E aí, eu falei... Ah, tá, tá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E até que um dia chegou um e-mail, que era com uma passagem. Era que ela tinha comprado para mim. E falou... Venha. E eu falei... Você está louca? Eu nem tirei férias. Eu não tenho que... Eu ia ficar... Acho que foi quase 30 dias, né? Na França. Foi bastante tempo. E, nessa época, eu estava muito mal, assim, no meu casamento, sabe? Então, assim, tinham muitas coisas acontecendo na minha vida pessoal. Eu conversei com a minha chefe, falei... E ela falou... Não, eu acho que é ótimo você ir... Para você botar a sua cabeça em ordem, decidir o que você quer fazer da sua vida, você passar por esse teste que você precisa passar. E aí, eu falei... Beleza, eu vou. E, a isso, eu ia viajar no dia 21 de julho. Essa passagem chegou para mim no dia 10 de julho, que é o meu aniversário. E, dali para frente, foi um countdown. Tipo, faltam 11 dias para eu morrer. Faltam 10 dias para eu morrer. Sabe aquele negócio? E aí, eu comecei a ficar desesperada. Eu bati no pronto-socorro umas três vezes com pressão 17 por 10. Eu nem tenho problema de pressão alta. Caramba! Aí, eu falei... Cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, eu tinha... Eu tenho, até hoje, muito medo de buscar informação na internet. Porque na internet é muito boa. Mas, ela tem muita coisa que só piora. Se você botar lá dor de cabeça... Ah, você vai morrer amanhã. Você morre amanhã. E eu sou muito sugestionável. Então, eu falei... Eu tinha medo de procurar. Aí, eu joguei no Google uns vídeos. Tinha muito vídeo de Portugal. Há muitos anos atrás, não tinha ninguém fazendo isso. Não tinha ninguém fazendo esse trabalho. E aí, eu falei... Ai, meu Deus. Seja o que Deus quiser. E foi o clique da minha vida. Porque eu joguei assim... Turbulência derruba avião. Ah, famosa frase. Ó, ó. Né? E aí, a primeira matéria era um anúncio de uma coisa nada a ver. De uma companhia aérea. O segundo também era tipo decolar.com. Mas, a terceira, assim, do Google, era uma matéria. E a chamada da matéria... Turbulência não derruba avião. Eu falei... É isso que eu quero ouvir. Porque é esse tipo de consolo que eu preciso nesse momento. E aí, eu cliquei e me direcionou para um blog chamado Aviões e Músicas. E era uma matéria, assim, bem legal. E eu li aquela matéria e falei... Nossa, que diferente de tudo que eu já vi. Porque essa pessoa explica do jeito que eu estou entendendo. E mais do que isso, essa pessoa parece ser bacana. Parece ser legal. Tipo, ela, sabe? Me deu. E aí, eu terminei de... Eu terminei de ler a matéria. Uma pessoa legal. Bacana. Olha aí. Eu terminei de ler a matéria com aquela vontade de... Assim, né? Que bando, Rafael Portugal? Porque ele falava assim... Meu, depois que eu conheci o Lito, me deu vontade de sair correndo e comprando uma passagem aérea. Porque agora eu quero testar para ver se funcionou. E eu tinha um voo nesse período para fazer o trabalho. Era um voo curto. Era Santos Dumont com Goiás. E aí, eu imprimi aquelas páginas. Botei embaixo do praça. Entrei. E aí, no avião, eu começava a ler. Sabe como um mantra? Entendi. Ficava repetindo. E eu me senti já melhor ali. Não foi uau, mas me deu assim. Eu falei, nossa, foi um voo mais tranquilo. E aí, eu falei, bem, faltam... E aí, nessa época, faltava sete dias para o meu voo. Uma semana para o meu encontro. Para atravessar o oceano. Para atravessar o oceano. Seu problema era atravessar o oceano. E aí, não tinha. Não era que nem hoje. Blog, o blogueiro, ele não tinha cara. Ninguém sabia quem era o Lito. Sabia o nome Lito, mas não tinha a cara dele. Não tinha um e-mail. Você não podia mandar um direct. Tinha nada. Não existia. Era outro mundo, né? Era o mundo de texto. Você tinha que gostar da pessoa pelo texto que ela escrevia. E eu comecei a consumir muito conteúdo do Aviões e Músicas na fase do blog. Muito mesmo. Para você ter ideia, quando eu comecei a consumir, eu falo isso no livro. Eu li seis anos de blog em uma semana. E, tipo, o Lito postava... Maratonou. Muito. Maratonei. Maratonou o blog. Aí eu falei... Acho que esse cara vai resolver o meu problema. E eu sou uma pessoa muito... Missão dada. Tipo, eu vou no foco e eu vou naquilo até eu conseguir. Aí eu mandei um e-mail para ele, né? Sua advogada. Você imagina o e-mail que eu mandei. Um e-mail desse tamanho. Foi quase uma petição inicial. Senhor José Lito, boa noite. O Lito olhou e falou... O que eu fiz errado, será? Tentaram um contato com o senhor para aqueles e-mail superformais chatos para caramba. E eu botei assim... Ah, eu já tentei de tudo. E falava... Ah, foi tudo que eu já tinha feito. Não, não, não. Botei várias fotos dos livros. Porque eu já tinha uma enciclopédia. Já tinha lido muito nessa fase, né? Comprado livros fora do Brasil, no Brasil. E tudo a mesma coisa, assim. Eu estava andando em círculos. E eu falei... Por favor, eu quero contratar uma consultoria sua. Eu vou pagar por uma consultoria sua. Aí ele me responde do jeito bem lito de ser. Falando assim... Ok. Pode ser amanhã 11 horas. Ponto. Não tinha um abraço. Não tinha um oito. Eu sou cinto. A mensagem foi transmitida. Aí eu falei... Gente... Ela entendeu o recado. Ela entendeu o recado. Mas eu fiquei bem decepcionada. Falei... Não gostei desse cara, não. Não gostei dele. Muito antipático. Isso só por três palavras, né? Tão seco, né? Escrevi um texto tão grande. Com a minha dor. Falei... Nossa, não gostei. Ainda estou pagando para ele. A gente pensou... Ainda estou pagando para ele. Ele nem me dá um... Claro, super... Não. Teve nada disso. Foi realmente assim... Sem oi, sem tchau, sem abraço. Às 11 horas, eu respondi... Respondi... Claro, senhor Lito. Então, tá bom. Estamos, né? Joselito. Estamos marcados e tal. E aí, eu, do meu jeito, né? Toda emperequetada. Porque eu sou assim, gente. Eu sou assim, real. Eu acordo assim. Eu durmo assim. Eu estou emperequetada. Fui, passei um negócio. Me arrumei. Passei um batom. Botei... Me enfeitei 11 horas da noite para fazer a copa. Ele... Para ele ver que eu era uma pessoa séria. Eu queria que ele visse. Entendeu? Eu não era só maluca. Eu era maluca. Mas eu também era uma pessoa séria, né? Aí, tal. Aí, já abriu. Era Skype, né? Abriu, assim, a tela. Eu toda séria. E o Lito, do outro lado da cadeira, assim, ó. Tomando uma cerveja, largado. Essa parte da cerveja, eu não lembro. Gente, aquela blusa era um pano de chão. Já tinha bebido quantas? Não lembra da cerveja. Não, acho que ele tinha acabado. Chegar e tal. Aí, quando ele abriu a cama e eu vi aquilo, eu falei... Nossa, que cara, gente boa. Sabe, assim, toda aquela imagem que eu tinha construído dele. Em um segundo, vendo ele, eu desconstruí aquilo. E aí, ele tinha falado, né? Ah, não, a gente vai falar rapidinho aqui, nananã. E aí, ele me ajudou muito ali. Faltavam sete dias. Menos do que sete dias, porque já era noite, né? E eu ia fazer um voo com a TAP. E a TAP faz voos de dia, durante o dia. E aí, ele me ajudou, me explicou, não sei o quê, nananã. Aí, começou, né? Ele disse que não, mas é a verdade. Aí, ele começou assim... Nossa, o seu telefone tem um número de avião. Aí, eu falei... Ah, mesmo? Não, ele tinha mesmo. Tinha um 737 no número dela. No telefone. É, eu falei... Ah, é um avião bom ou um avião ruim? Ele, ah, é um avião bom. Eu, ah, tá. Ele, nossa, eu gosto muito do seu sotaque. Eu, ah, tá. E aí, só que assim, o que acontece? Vou ser bem sincera. Eu também não minto. Na hora que eu vi o Lito, fez assim. Tipo, sabe quando sai aqueles coraçõezinhos, assim? Porque ele era tudo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Eu, aquela mulher forte, não sei o quê, nananã. Aquele homem largado e que veio como num cavalo branco e tipo... Sabe? Tirou aquele medo. Então, ele foi o meu herói. Então, assim, ele jogou e eu fui só, né? Todo o isco ali pra ele também. Resumindo, né? No dia seguinte, assim, ele me ligou. Ele me ligou, mandou mensagem. Não tinha também o WhatsApp, assim, né? A gente mandava pelo Skype a mensagem. Então, dependia da outra pessoa estar no Skype pra ver a mensagem. Era uma coisa meio louca. Nem lembro como é que funcionava... Comunicação era complicada, né, cara? Hoje a gente não lembra mais como era, né? É, não lembro muito bem como que a gente fazia esse esquema. Mas aí ele mandava a mensagem. Ah, como é que você tá? Nananã. Aí, no dia que eu fui voar nisso, eu fui ficando mais tranquila. Ele conseguiu me acalmar muito, assim. Ele conversou muito comigo, trabalhou muito a minha cabeça e tudo mais. E aí, no dia do meu voo, ele ligou pra mim. Eu tava, assim, já indo pro aeroporto. Ele falou assim, Oi, queria te falar que eu liguei pra um amigo meu que é meteorologista. E eu já vi como que vai ser o seu voo em rota. Então, assim, você vai sair. Daqui a duas horas vai ter uma turbulência. Essa turbulência vai durar 15 minutos. Você vai passar a turbulência. Não sei o quê. E ele foi, assim, narrando tudo pra mim. Então, eu entendi. E, assim, eu vivenciei isso na prática. Quando a coisa é mais previsível, você meio que tá preparado pro que vai acontecer. Claro. Com certeza. É óbvio que nem tudo é previsível. Tem coisas que não estão. Mas é... Mas pode continuar. Depois eu falo qual que é a minha bruta. Não, não. Não, mas é isso. E tem como você prever um pouco. Isso a gente fala só pra quem é nosso aluno. Mas tem como você acompanhar e ter uma ideia... Claro. Do que vai acontecer no voo. E eu prefiro que as pessoas saibam. Tipo, vai ter turbulência? Vai ter turbulência. Se prepara, porque vai ter. 100% dos voos tem, mas esse aqui vai ter um pouquinho mais. Então, que tal você saber e já ir se condicionando que ela vai durar 15 minutos, que vai passar, e bibi, bibi, bababó, e bububu. E aí foi isso. Eu fiz um voo e na hora que eu pisei em Portugal, assim, era um 4 da manhã e tal, tinha já a mensagem do Lito. E ele com vários prints que ele tinha acompanhado o meu voo no flight radar. Eu nem sabia que isso existia. E ele ficou o tempo todo acordado, tipo assim, nossa, você está sobre o Oceano Atlântico. Nossa, agora você está perto da Ilha do Sal. Nossa, não sei o quê. E aí, na hora que eu cheguei, que eu abri meu celular, consegui ter uma conexão, porque também não era igual. Não era a mesma coisa. Eu não lembro também como é que foi, mas eu lembro que na hora que eu cheguei, que eu vi, caraca, esse homem ficou acompanhando o meu voo. Meu, é agora que eu vou me separar mesmo, né? Vamos resolver isso, porque eu estou, assim, de 4 por ele. E aí, quando eu estava lá, eu cheguei, assim, foi um voo ótimo, super bom. Foi tudo o que aconteceu. Passou pelas turbulências, tranquilo. E aí, eu falei para ele, falei, meu, assim, você pegou, sabe, a minha vulnerabilidade e conseguiu resolver isso. Então, nossa, assim, muita gratidão e tudo mais. E aí, começou, né? Mas, assim, quando a gente começou a partir para o lado... Era uma amizade colorida, porque, para ser bem sincera, a gente só foi se ver pessoalmente há muitos meses. Mas, assim, muitos meses é muitos meses. Ele já estava separado, eu já estava separada há um bom tempo. E a gente não tinha se visto pessoalmente. A gente conversava e tudo mais, mas a gente não tinha se visto. Sabe aquela coisa de chat wall, antes de antigamente? Que você vai, você vai desenvolver... Eu acho que é meio que o Amor às Cegas, aquele programa que tem. Você se apaixona pelo que a pessoa é. Porque a gente só foi ver a imagem um do outro no Skype, e, nesse momento todo, a gente só tinha se visto naquele dia e nunca mais. A gente se falava na internet, mas não tinha esse hábito de... Ah, vou fazer uma videocall. Porque eu acho que o Skype era pago, se eu não me engano. É, tinha todo um... Tinha uns limites, era tudo cheio de coisa. Você tinha que ter lá os créditos. E aí foi isso. Aí ele falou para mim, assim... Ah, porque eu vou te levar para a Ilha do Sal. E aí, se você der algum problema, eu estou a bordo para resolver o problema. Aí, sabe, começou aquele xaveco de bem? Falou, Lito, você falou. E aí, funcionou, né, gente? E aí, depois, a gente foi... Tira o medo de vó e arruma o casamento aí. Aí, ó. Não, e a dúvida que todo mundo fala, eu nunca paguei a consulta, tá? Ah, é? Nunca. Nunca? Nunca pagou. A empresa e eu, nós dois... Tivesse aplicado essa dívida aí, hein? Com correções, hein? Correções. Mas que legal, né? Então, esse negócio de previsibilidade é um negócio realmente que ajuda a acalmar, né, cara? Se você sabe. Sim, sim. E a minha bronca, cara, com o bendito dos pilotos... Por que que eles não avisam, né, cara? Fala, galera, é o seguinte, ó, nosso voo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, nós vamos decolar daqui uns 10, 15 minutinhos. Podia passar um briefing legal, cara. Mas a maioria fala, viu? Pô, eu voei isso no final de semana, o cara não falou nem oi, nem nada, cara. Depois, ó, nós estamos chegando, o tempo em São Paulo tá assim e tá beleza. Aí eu olhei na janela e falei, cara, tem ninguém pra caramba. Mas aí isso entra naquilo que a gente falou. O cara, às vezes, é tão técnico e aquilo pra ele é uma coisa tão normal. Eu acho que não tem o standard operating da empresa, entendeu? Algumas empresas, elas... Por exemplo, se você voar de United, o piloto sempre vai falar alguma coisa, ó, a gente tá tudo pronto aqui pra partida, eu vou manter os cintos afivelados por um pouco mais de tempo, porque a saída vai ser bumpy, né, ou seja, vai ter turbulência na saída, aí depois volta tranquilo, a temperatura lá no destino é tanto, e eu atualizo vocês durante o voo. Então, isso faz parte da operação da empresa e eles seguem. Agora, tem empresa que isso fica livre, assim, a critério do comandante falar ou não. Então, tem comandantes que falam pra caramba e você... e tem gente que se sente muito bem e tem gente que não quer ouvir nada. Eu prefiro ouvir, cara. Então, eu acho legal ouvir informações, assim. E tem outros que, realmente, uma das coisas que reclamam bastante, assim, né, pô, o avião arremeteu, o cara não falou nada. Mas não vai falar, ele tá trabalhando, ele tá arremetendo um avião, né? É, então, nisso aí eu concordo com o que você fala, entendeu? Que eu vejo lá o pessoal falando, pô, mas o piloto... Cara, aí tudo bem, o piloto, ele não tá ali pra ficar falando toda hora, porque ele tá trabalhando. É igual o cozinheiro, você vai num restaurante e o cozinheiro... Pessoal, ó, agora eu vou colocar o sal. Ele não vai falando isso, né? Ó, agora eu vou fazer tal coisa. É, exatamente. E toda profissão é assim. Agora, um briefzinho ali antes... Eu acho que seria legal. Eu acho que seria, né? Mas eu acho que isso tá, pouco a pouco, mudando também, sabe? Eu tenho visto que isso tá cada vez mais frequente. Eu vejo que algumas companhias aéreas específicas já adotam isso quase como prática regular. Então, eu imagino que, pouco a pouco, elas também querem trazer, né? Cada vez mais passageiros, passageiros confortáveis, passageiros que sintam bem ali naquele meio, porque quanto mais eles sentem bem, mais eles voam. E eu digo isso porque eu voava muito menos do que eu poderia, de fato, voar. Eu poderia voar muito mais. Tinha férias e você falava, opa, agora eu vou ficar em casa. É, não, vou ficar em casa. Ou então... Que bom, chegou as férias, não vou viajar, né? É. É, é o contrário. Hoje em dia, é totalmente diferente. Eu e o Lito fomos com o nosso filho passar as férias na Suíça. A gente estava até comentando agora sobre a questão da geografia na Suíça. E a gente foi passar as férias lá. E a gente escolheu o voo que tinha mais conexão, para poder voar mais. Olha só. Quem diria, né? Que você volta no tempo e fala para aquela Mila lá, né? Ela não fala, você está maluca. Mas, olha, tem um negócio que está escrito aqui, ó. E isso serve para você, tá? Porque é o seu caso. A gente fala aqui, o medo e o amor andam lado a lado. Quem tem muito medo tem facinho. Entendi. Isso aí não. Tem, tem. Vai por mim que tem. Não, mas eu, assim, eu confio. Eu tinha um trabalho que era esse também. Eu voava, eu ficava representando a minha empresa na América Latina toda. Então, eu ia para Venezuela, Colômbia, Chile, Argentina e tal. E ficava o tempo todo. Colômbia, pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali é loucura também, cara. Você está maluco. É muito alto, né? É. Todo local que é muito alto, a densidade do ar é menor. Exato. Então, o avião vem mais rápido. E tem uns detalhes que são, é engraçado, já que é ciência sem fim. Uma curiosidade. Eu acompanhava voo para La Paz, na Bolívia. É o aeroporto mais alto do mundo, né? Mais alto do mundo, chama El Alto, o aeroporto lá. 14.096 pés, se eu não me engano. A 14.000 pés, se a cabine do avião chegar a 14.000 pés, as máscaras caem. O avião interpretou, esse avião está despressurizado. E aí você precisa pousar no aeroporto que está 14.096. Então, tem todo um procedimento especial. Mas a curiosidade é o seguinte. Como a densidade do ar é menor, então, para ter a mesma sustentação, a velocidade tem que ser maior. Exatamente. Uma coisa tem que compensar a outra, porque é uma equação. E os pneus dos aviões que pousam lá, eles são especiais. Porque a velocidade de toque no solo é muito mais alta do que em condição normal. E aí, quem trabalha em empresa aérea e fazia voo para La Paz, tinha que ter um estoque de pneus diferentes para os aviões que iriam para La Paz. Então, na hora de trocar um pneu, tinha que ter aquele cuidado. Pô, esse avião vai para La Paz, então, não posso colocar um pneu comum aqui. Tem que ser esse que aguenta mais velocidade. Bem interessante, né? Bogotá também é alto o aeroporto ali. Bogotá também é alto. Acho que é 8 mil pés, alguma coisa assim. Vinha num pau ali. Tem perguntas, Ned? Chermichon, mandou sim, cão. Chermichon? É. Sou de Campina Grande, sou padre e biólogo. Paraíba. Fã do Ciências Sem Fim e do Aviões e Músicas. Diferenças e semelhanças entre ônibus espacial e avião. Ah, isso aí é legal pra caramba, né? Isso aí é legal demais, né? Semelhança. Eu vou falar das semelhanças, porque as diferenças são praticamente todas. Semelhança é que ele tem asa, o ônibus espacial tem asa, e ele usa força de sustentação na reentrada. Depois que a atmosfera fica densa o suficiente, as asas vão fazer o mesmo, vai ter o mesmo princípio que um avião normal. Fora isso. É, tudo isso. É, mas como muita gente pensa, né? Porque o avião leva combustível na asa, né? O ônibus espacial não, porque aquele tanque, né? Que era o combustível do ônibus espacial, na verdade, ele só usa o motor na subida, né? Ele volta, na verdade, ele é um planador, né? É um planador, isso. Ele é um planador tecnológico que volta ali, né? E o formato, né? O formato lembra um pouco, né? Mas aí é muito mais diferença, né? É, é muito mais diferença. Não sei aquele... Aquele do... Porque aquele do Top Gun lá não existe, né? Não. O Blackbird. Ele é inspirado. É inspirado em um avião, mas aquele mesmo não existe. É inspirado no SR-71, né? Isso. No SR-71. Esses aí, assim, esses aí, talvez, eles tenham alguma tecnologia de ônibus espacial. Será que não? Também acho que não. Tirando o motor que... É porque a gente precisa já separar o motor, né? Um tem foguete e o outro é reação. E aquele... Esse Dark Star, no princípio, se eu não me engano, é Scrum Jet. Ou seja, é um outro princípio já. Entendi. Mas eu acredito que a parte de... Como ele não tem visibilidade, seria como entrar na atmosfera, assim. Na atmosfera, né? Vai ficar sem visibilidade. Então teria alguma coisa... Seria essas pouquíssimas semelhanças. Agora, uma semelhança muito importante que tem e que... Aliás, ontem, né? Antes de ontem foi aniversário, né, Luiz? Esse mês de janeiro é um mês trágico para o ônibus espacial, porque os dois grandes acidentes foram em janeiro. Isso é uma grande semelhança que talvez o pessoal da NASA tenha recuperado da aviação, que é o lance da investigação. Sim. Quando tem um acidente, que é um negócio assim, para tudo, entendeu? Não lança mais foguete, enquanto você não vai descobrir o que aconteceu. Por isso que a gente até fala, né? Quando a gente faz lançamento, tem um pessoal que torna... Ah, podia explodir. Eu falo, cara, jamais torço para isso. Porque se explodir um foguete... Atrasa toda... São meses de atraso, porque eles só vão lançar... E atraso na vida da gente, né? Da gente, exatamente. As pessoas... Não é só dos astronautas, não. É nosso. Porque agora teve, se não me engano, o Falcon 9, né? Não teve esses dias aí? Lançamento. Teve o lançamento para ele jogar mais satélite. Isso. Que foi o recorde lá dos satélites e tudo mais. Para quem que é bom isso? Claro. É para nós mesmo. Aí eu acho que a NASA, ela puxou isso da aviação, né? Sim. Que é da antiga NACA lá, né? Isso. Então veio todo esse histórico, né? É. Principalmente na parte da investigação. Aliás, não sei se as pessoas sabem, né? Que esses perfis NACA, né? O perfil de asa... Existem diversos perfis de asas diferentes. Para condições de voos diferentes, para voos persônicos, voos subsônicos e tudo mais, transônicos. E esses perfis foram criados lá atrás, quando não existia a NASA ainda. E a NACA se transformou na NASA. Então é... Sempre caminhou junto a aviação e o setor espacial. Mas o veículo em si é totalmente diferente. O veículo é totalmente diferente. Isso mesmo. É rocket science. Isso aí. Uma coisa que a NASA hoje está fazendo muito, ela está... Hoje um dos grandes projetos dentro da NASA é o avião supersônico. Que eles estão fazendo estudos para diminuir o boom, né? Isso. Para que ele possa voar tranquilamente aí, sem causar problemas, né? É por incrível que pareça, a gente está aí com cinco projetos simultâneos de aviões supersônicos. E é coisa que depois que o Concorde parou de voar por causa de problemas de segurança e o Sonic Boom, a gente pensou, ah, isso não volta mais. Porque não tem como você tirar o som da barreira do som sendo quebrado. E aí a gente vê que a tecnologia avança a ponto dos caras criarem determinadas formas e cancelamento ativo de ruído para que o Sonic Boom seja suportável pelas pessoas. Exato. Inclusive, eu acho que em mais dois anos vai ter já um teste com microfones em casas, em solo. E o avião passando para ver se... É. E aí se aprovar o nível de ruído, a gente vai ter voos supersônico de volta. Ainda em aviões pequenos, né? O maior que tem, acho que é o Boom. O nome é sugestivo, né? O Boom, ele acho que são 98 passageiros. Caramba. Você acha que é uma boa voltar com voo supersônico? É um futuro aí? Ou o que tem hoje está, vamos dizer assim, supri a necessidade? Os voos hoje são mais longos do que antigamente, né? Do que há pouco tempo atrás. Eles demoram mais. Demoram mais. Mais longos que eu digo o tempo de duração. Se não for igual ao Concorde, porque o Concorde era proibitivo. Como ele consumia muito combustível e era só para ricos mesmo. Era uma estirpe mesmo que voava no Concorde. Era quase um passeio espacial, né? É isso. Era um passeio espacial. Quanto custa um passeio espacial? Ah, não é? Mas é que ele vê mais caras. 300 mil dólares, coisa assim. E a ideia do Boom é o seguinte, é vender essas passagens ao preço do que é uma passagem de classe executiva hoje. Então é caro, mas é acessível. Você começar a juntar dinheiro hoje e quando o avião for voar, você vai poder comprar uma classe executiva de hoje, que está aí uns 10 mil dólares uma classe executiva. Então é um preço interessante para você fazer um voo num avião que é icônico. Você vai perceber que ele não é diferente dos outros, né? Porque todo mundo fica esperando, ah, vou ter a passagem da barreira do sol. É porque dentro a pessoa não sente, né? Não sente. Isso aí. Mas eu acho interessante. Principalmente se o combustível for verde, verde palmeiras. Não tem como, né? Não tem como, né? Sabe que tem outras cores também, viu? Tem azul, tem outras. Tem o nível, né? Tem o nível de poluição que ele polui e tem uma cor. Mas é isso aí. E eu acho interessante, porque diminui, e eu acho que vai ser mais turístico do que negócios. Ah, mais do que negócios? Eu acho que sim. Porque o business hoje, o cara compra o próprio avião. Inclusive, um desses cinco projetos que tem, ele é um avião executivo supersônico. Caramba! Então, para o executivo vai ser fantástico. Pô, o cara sair de Londres e... E almoçar do outro lado do mundo, né? Em Nova York, em uma hora e meia, duas horas no mais. Pô, isso é sensacional. E acho que a pandemia também trouxe um novo conceito aí para essas viagens, né? De negócios. Se viu que dá para fazer o negócio sem a viagem. Então, as empresas também deram uma segurada, porque custa muito, né? Com certeza. Então, tem muita coisa que hoje em dia se faz mais. Nós que trabalhamos e visitamos esses lugares, hoje a gente vê que se tivesse... É porque na época também não tinha tecnologia. Não, não tinha. Mas se tivesse 70% do nosso trabalho, eu podia fazer de casa. Claro. Entendeu? Não precisava ter ficado aí viajando esse tempo todo. Falando aí nesse negócio da... A aviação, ela já se recuperou? Já voltou ao patamar? Ainda não? Ainda não. Tem um problema que está se compondo, assim. É uma bola de neve que está crescendo. E as empresas estão demorando para ver isso. Por enquanto, o único CEO de empresa era que falou, ó, a gente está com uma ideia errada aqui que o negócio já resolveu, mas não resolveu. Foi o cara da United. Quando teve a pandemia, que parou aquele monte de avião e começou a ter muito prejuízo, prejuízo, então as empresas falaram, vamos pegar o pessoal mais sênior e vamos aposentá-los. E fizeram isso. Aí o negócio... Aí a pandemia teve o tempo dela e começou a retomar. Aí, quando a empresa aérea foi tentar buscar esses aposentados de volta, os caras falaram, não, não quero mais saber de aviação, estou tranquilo aqui na minha. E aí a empresa aérea... As empresas aéreas estão sem pilotos agora. E esse é um problema que está se compondo. Então, a própria United, por exemplo... A tripulação como um todo, né? Porque aí tem o quê? Só tem uma galera... Criou um gap, é isso? Só tem uma galera muito nova. Então, tipo, a United anunciou que está comprando 100 787, 100 737 MAX. E esses aviões precisam... Cada avião são cinco tripulações. Então, aí você multiplica também o número de mecânicos, comissários. E a escola não forma o pessoal nessa velocidade. Porque eles são hiperqualificados, né? Então, você não consegue uma hiperqualificação em uma semana, impossível. É, o United criou o Aviate Academy para treinar o próprio pessoal dele, mas estão começando a catar gente onde está disponível. Porque a demanda voltou, mas não tem capacidade, porque não tem gente suficiente. Aí, por isso que o preço está muito mais elevado, porque você tem demanda e você não tem capacidade. E é isso. Esse é o grande problema hoje da aviação, com a retomada após pandemia. Caramba, que coisa. Tem mais aí, Nath? Tem. Se tiver na plataforma também, Christian? Então, a gente está com problema na plataforma, por isso que eu saí para tentar resolver isso. Ah, tá, beleza. E a Leuski Rodrigo mandou dezão. O avião que a tia Leila comprou é bom? Então, consegue levar o Palmeiras até o Mundial? Olha, gente, eu acho que é verdade. Ao primeiro Mundial, não, porque aí teria que ser um DeLorean, para voltar para 1951, para vocês verem o título do Palmeiras Mundial. Tá certo. Mas consegue, ó. Eu acho que o primeiro avião é bom. Qual é o avião? É o Embraer E-190, que é o mesmo que a Azul usou em voos domésticos aqui. Aí vai caber o quê? Vai caber o time e a comissão técnica ali? São 100... Em assentos normais, são 114 pessoas. É, bastante. Ou, se tiver uma classe executiva, desce ali para 96 passageiros. É um avião já provado, que é bom para caramba, é seguro, é confortável, é silencioso. Ele é da geração anterior do E-Jet, né? Agora existe o E-2. Só que é muito mais caro. É 15, 20 milhões de dólares mais caro que um E-1. E quanto que é esse avião aí que o Palmeiras comprou? Convertendo para real, dá uns 258 milhões de reais. Mas aí a Leila deve ter feito... Então, isso que eu ia falar. Ela deve ter feito a conta. Acho que a Leila fazer conta é o que ela sabe, né? Ela sabe. Ela é salamanja. Infelizmente, ela manja. O S&V tem muitos cantores, né? Gustavo Lima, por exemplo, que tem muito avião, vive trocando. Eles fazem conta. Ninguém gosta de rasgar dinheiro. Eles simplesmente fazem a conta. Olha, pagar a passagem aérea, porque não é só a pessoa. É a pessoa e a galera. É o staff, é bagagem, é tudo. E aí tem sempre um monte de coisa para levar. A comissão vai com equipamento. Então, você tem que pagar também aquilo no porão. E fica preso nos horários, né? Porque o cara fica preso no horário convencional. E fora também a questão da privacidade ali. Como é que vai ser num voo? Será que a pessoa de repente vai conseguir dormir à noite para estar no dia seguinte, de manhã, treinando bem? Então, eles botam tudo isso na ponta do lápis. E, no final das contas, vale a pena. E eu acho que a grande sacada da Leila e do marido dela que compraram esse avião foi que o Palmeiras não está viajando toda hora. Então, quando não estiver viajando, ela vai poder fretar o avião para outros times ou para quem quiser. Então, é uma maneira de amortizar esse valor. E ainda fazer propaganda do Palmeiras, porque freta para outro time... Não vai poder repintar, né? Mas eu não sei se vai estar pintado ou simulado. O que eu acredito é que ele vai ser uma pintura neutra. Entendi. Hoje eu fiz um vídeo, tá, moçada? E o pessoal está pensando que aquilo é um avião de verdade. Não é. Aquilo é num simulador de voo. Foi uma pintura feita pelo Giordano. A gente combinou como é que ia ser. E é uma pintura conceito. Foi uma ideia sua, né? É, é um conceito. Mas o avião, de verdade, eu acho que vai ser uma pintura neutra e vai ser adesivado como é o Sideral hoje. Tipo, vai viajar o São Paulo? É um adesivo do São Paulo lá no avião. Está pagando frete, então vai embora. Coisas assim. Para não ficar parado, porque o avião parado também... O avião parado dá dois problemas. Prejuízo monetário e pane. O avião gosta de voar. Isso é uma coisa que o pessoal não entende, né? Coisas eletrônicas, né, pessoal? Você deixar ela parada não é a melhor situação que tem. Não é. Ela tem que estar funcionando e tudo, que isso é excelente. É, se você ficar muito tempo com o carro, você tem que ir lá. Na pandemia teve esse problema. O carro ficou tanto tempo desligado, você tinha que descer para dar uma... Exatamente. E o avião que tem toda essa tecnologia embarcada, né? Tudo isso aí não pode ficar parado. Parado. Eu lembro que antigamente teve um cara de uma antiga empresa de petróleo no Brasil, cara, que ele fez um negócio maluco da vida. As empresas, elas contratam as empresas de táxi aéreo, né? De helicóptero. O cara não, resolveu comprar um monte de helicóptero. E aí, para fazer o quê? Meia dúzia de voos, helicóptero parado, cara. Teve um prejuízo gigantesco. Porque depois o problema é a revenda. Revender, você perde muito dinheiro. É, porque ele voando ou não voando, tem as manutenções que têm que ser feitas. Exatamente. É, e você não acha em qualquer esquina uma pessoa que quer comprar um e comprar um avião, né? Legal. Mas você acha que vai ser legal, então? Você acha que leva até o Mundial, isso aí? Você vai voar nele? Leva. Eu quero, hein? Eu quero um convite aí do Palmeiras para voar. Com certeza vai. Isso é legal demais. Mostrar, né? Até falei hoje que o Everton, que é o goleiro do Palmeiras, ele é extremamente inteligente. É um cara cabeça mesmo. Eu vi a sua live com ele. É, então, de matemática e tudo mais. E ele quer ser piloto, né? Eu falei, ó, o Everton já está aí. Se ele tirar as carteiras, ele vai até pilotar o avião do Palmeiras. Olha aí. E você voaria com o Everton no comando? Tranquilo. Vou pá. Tranquilo. Não, o cara quando chega no comando, ele está preparado. Não é o cara que foi sendo aprovado em cada fase, não. Exatamente, né? Beleza. Manda aí, né? MRPA Android mandou vintão. Boa noite a todos vocês. Sou superfã de ambos canais. Me desculpem se tem a ver ou não, minha pergunta. Estou criando um game sobre aliens, ovnis e etc. Onde acho blueprints de aviões brasileiros para fazer 3D? Deixa eu só dar um recadinho antes. Eu encontrei com ele no shopping, outro dia. Lá no shopping Eldorado. Troquei uma ideia com ele. Até falei para ele mandar quando ele tiver o jogo. Ele desenvolve jogo e tudo mais, entendeu? Até falei com ele para ele mandar o jogo quando estiver pronto. Mandar aí que a gente passa aqui. Aonde que encontra... Para quem não sabe o que é blueprint, primeiro explica para a galera o que é esse blueprint aí. Pô, eu acho que eu vou até querer o contato dele, mas para outras coisas. Já que ele modela, provavelmente está modelando o jogo, né? É que eu tenho uns projetos aí para modelar umas coisinhas. Então, blueprint... Assim, geralmente essas coisas são... Tem direito autoral do fabricante. Mas nos manuais sempre tem lá as três vistas com escala e tudo mais. A distância entre uma caverna e outra que forma o avião. Não, esses desenhos existem. Aquelas fatias que estão nas versagens, né? Se ele buscar, assim... Tem um... Smartcockpit.com é uma dessas fontes que tem manuais lá que ele pode encontrar esses blueprints. Agora, de avião brasileiro aí depende. Brasileiro já é mais difícil de encontrar. Eu tenho o do Bandeirante, por exemplo, mas eu não tenho o do EJET. Então, é uma caça mesmo. Mas ele entrando em contato com a engenharia da Embraer, explicando os motivos aí, acho que... Os caras se liberam. É uma... Três vistas. Não é muito difícil, não. Legal. Fábio Ducar mandou cinquentão. Salve Lito e Mila. Semana passada, eu estava observando a Lua com um setentinha durante o pôr do sol. E no horizonte, vi um avião fazendo contraio. Apontei o telescópio para onde o avião iria passar e deu para vê-lo com muito detalhe. Era um A350 da Ibéria. Aham. Olha que legal. Legal demais. Aliás, quando o contraio sai na frente do sol ou da Lua, fica bonito pra caramba, né? Fica bonito. Fica lindo. Ele podia mandar essa foto aí pra gente ver, hein? Manda foto aí, cara. Uma 70? Uma 400, então, ia... Fica beleza. Não, ele falou que ele estava observando a Lua com um setentinha. Com um setentinha. Tem esse telescópio aqui. Ah, com um telescópio. Ele estava observando a Lua, aí ele viu que tinha um avião fazendo contraio e ele viu onde ele ia passar. E aí ele ficou ali olhando, na hora que ele passou, deu para ver os detalhes do avião. Ah, tá. Com o telescópio. Com esse telescópio, você consegue ver a Lua. Ver a Lua, legal. O Lito tinha uma câmera, você lembra? Eu tenho. A matadora de terraplanistas. Ah, é a P1000, né? É a P1000, é a P1000. É o terror deles, né? É o terror, né? Ele foge mais do que foge do diabo. Eles pararam de te perturbar por falar neles? A gente não pode falar muito se a gente acaba enrolando, né? É, é. É que agora mudou a geração. Mudou a geração. É. Eu não acho que mudou. Eu acho que o Lito parou também de dar umas batidas. Porque na hora que... Ele dava muito, né? O Lito enfrentava. Eu acho que foi fase também. Teve uma fase que... Teve uma fase que dava muito... Quando saiu aquele serial da Netflix lá. O Lito ficava muito descontrolado. Muito descontrolado. Era um negócio, assim, que as pessoas estavam vendo... Na hora que ele estava gravando, ele já estava calmo. Já tinha pensado, né? Assim, racionalizado como é que ele ia falar. Mas ele ficava... Pô, desgrilo, eu não acredito. Pelo amor de Deus. E as pessoas falando, né? Não, é que eles... Quando foi na lua, era mentira. Porque se fosse que nunca mais foi. E o negócio deles... Então me chama pra debater contigo. O negócio deles é passar em cima do Polo... Por que que o avião não passa no Polo Sul? Cara, vai passar pra quê? Sabe, pessoal? Olhem pra direita. Vocês estão vendo aí um monte de gelo. Os caras não tem... Eu dei um toquinho, acho que... Essa semana, como é que foi mesmo? Do... Ah, que a gente estava na Suíça. Não, eu estava contando a história da Ada Rogato. No vídeo. E ela sobe até Fairbanks, no Alasca. E depois vai até uma estação onde tem uma... Um campo lá da Força Aérea Americana. E lá, ela pegou no solstício. Então foi 24 horas de sol. E eu só falei assim, quero ver os planilhos se explicarem isso. Mas só isso, assim, eu não pego mais. Porque é uma luta perdida, assim. Contra a fé, você não luta, então... Mas mudou a geração também. Mudou, mudou a geração. Agora é tudo Nutella. É, mas isso é um maluco. Eles brigam entre eles agora. Mas me dá vontade de perguntar agora para o chat GTP. Ah, boa. GPT, GTT, não. GPT. GPT. Esse aqui está sem nome. Mandou 5,99 euros. Opa. Maior case de sucesso do curso do Lito vai ser quando ele acabar com medo do Sacani de voar. Vou ter que fazer umas aulas lá com o Lito mesmo, viu? Tem que fazer. A gente vai dar para você, Sacani, o acesso a você fazer. Vou lá. A gente faz um desafio, que tal? Beleza. Eu acho que é bacana. Porque assim, no seu caso, olha... E dá até para vender curso. Se a gente conseguiu tirar o medo do Sacani de voar... Não, mas de verdade, Sacani, você é o que a gente vê do mais light. Então, assim, eu voava bastante. Eu não tinha esse lance, nem de querer ir de ônibus, entendeu? Porque eu sei o quanto que sofre. O gatilho foi o 1907? Cara, assim, eu... Cara, não, eu sempre tive medo, cara. Eu sempre. Sempre teve tato. Sempre tive medo. Sempre tive medo. E foi o de Macaé também, né? O de Macaé, que o cara arrebentou lá no negócio. Aliás, eu contei até hoje no Pânico lá o negócio de Macaé. É. Aí o pessoal falou, ah, pede por isso fazer um... Senta que lá vem história. Falei, pô, mas ali era um aviãozinho, daqueles aviões da TIM, sabe? Lembra da TIM? Lembro. Lembro, né? Aqueles aviões pequenininhos e tal. E subiu lá, o cara bateu no... Tem até o relatório já hoje do acidente e tudo, né? Mas, cara, eu sempre tive medo, cara. Eu sempre tive medo. Mas você não acha que o 1907 foi uma... É, também, né? Porque aí os negócios vão ficando mais... Ficou muito... Ficou muito mais, cara. Ficou muito mais. Esse aí, depois, como eu te contei aquela vez também, o do pessoal da Estatóio, no da Air France, entendeu? Que eu conhecia aquela galera toda, cara. Eu também conhecia várias pessoas. Foi um negócio complicado demais, cara. Esse aí de Macaé foi triste, porque eu perdi amigos, assim. Nesse, no 1907, pro pessoal não sabe, o 1907 é o da Gol vindo de Manaus, né? Isso. Eu perdi um amigão ali, entendeu? Que estava comigo lá. E nesse, de Macaé, perdi pessoas que eu estava trabalhando meia hora antes, cara. Entendeu? Inclusive, no começo da live, tinha gente comentando no chat que jamais troca uma passagem contigo. É. É isso aí. Eu tenho essa estreita aí. Tem duas pessoas que a gente nunca quer estar junto no voo, né? Uma é o Sacani e a outra é o Tom Hanks, porque... Tom Hanks tem um histórico também, né, cara? Ele tem um histórico de vários, né? Náufrago. É. Teve aquele outro, como que é? É, o Náufrago. O... O Capitão Phillips, né? Que ele é atacado. Isso, isso. O do Sunny, né? Quando ele fica preso no aeroporto lá, o... É, o Terminal. Terminal. Terminal, exatamente. Mas o Sérgio nem tá com ele no voo, não. É trocar passagem com ele. Ah, não vou mais, não. Pega a minha passagem, não aceita. Não aceita. Não, e nesse negócio de Macaé, depois foi pro... Depois, a minha empresa proibiu ir de avião. Depois desse acidente e tal, tinha que ir de ônibus e tal. Mentira. É, foi proibido. Jura? Foi proibido. Não podia mais, porque ali em Macaé é uma situação muito complicada. Tem uma serra na frente. Aí os aviões começaram aí... Mas você ia de Macaé pra onde? Do Rio. Rio pra Macaé. Ah, então é... Mas a estrada é terrível, né? Não, sim, mas não é uma distância tão grande. Mas é... E... Um dia, cara, eu cheguei, porque eu tava atrasado. Falei, cara, eu vou de avião, cara. Aí eu falei, quer saber? Não vou, não. Vou de ônibus. Melhor, 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 melhor. Mas, assim, eu sempre voei porque eu não tinha outro jeito, cara. Eu tinha que ir. Eu nunca tive um pânico, assim. Eu contei já pro Lita. O pânico maior que eu tive foi o dia que eu tava no avião. Começou a dar turbulência. O cara do meu lado era piloto e ele agarrou no meu braço. Esse dia aí, eu falei, cara, se o cara é piloto e agarrou no meu braço... Mas será que ele era piloto? Será? Será que era? Ele era piloto. Ele tava todo uniformizado. Ele foi falando, não, eu sou piloto de avião. Então ele foi conversando numa boa comigo. Porque eu entrava no avião... Você tava tirando uma com a sua casa? Não, não tava. Não é possível. Eu entrava no avião nesse esquema seu, entendeu? Falei, cara, eu morro de medo de avião e tal. Já é. Na expectativa de alguém falar, pô, eu também morro, cara. Nós estamos de volta. É, de volta de mão dada. É isso aí. E eu fui conversando com o piloto. Na hora que deu a turbulência, o cara agarrou no meu braço. Na hora que ele agarrou no meu braço, cara. Eu falei, cara... Será que ele não agarrou? Ah, eu entendi. Não, eu entendi. Ele não agarrou no seu braço porque ele tava com medo. Esse foi o sentido que você colocou. Será? Ah, calma, não. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Porque ele deu uma... Eu olhei pra cara dele. Igual você olhou pra cara daquela comissária. Eu tô falando pra você. Eu tava louca, assim. Hoje eu consigo, tipo, me ver de fora. Eu vejo, cara, era um total descontrole. Qualquer coisa que acontecesse, eu ia colocar um sentido naquilo que não era. Porque você tá buscando sinais. Você tá amplificando as coisas. Não, e quem tá com medo enxerga as coisas totalmente maluco. Cara, mas eu tô falando até hoje, ó. Viajei semana passada, entendeu? Com a minha família. O avião começou, fez um barulho. Eu falei, cara, esse barulho tá... É, a gente acha, né? Tá certo, cara. O negócio custa milhões, cara. Tá diferente. Eu sei. Não pode ter um barulho desse, cara. Eu conheço. Um negócio desse, cara. Entendeu? E meus filhos de boa lá. E o avião... E você sabe, aí vendendo o nosso peixe, o nosso curso é tão bom. Tão bom. Tão bom que a gente tem um módulo só de barulhos. O que que a gente fez? A gente captou vários barulhos de avião e fala, amigo, esse barulho, aqui, vai acontecer aqui, aqui, assado. Ouve ele pra você ter que adestrar o seu ouvido, pra você entender como é que é, como que não é, pra quando acontecer, você falar, ah, não, é realmente esse barulho aqui, tá tudo certo. Assim, na verdade, o avião é uma fábrica de barulho, né? Claro. É lógico. Mas a minha esposa, ela fica meio assim, né? Ah, não vai dar vexame e tal. Eu desço do avião, cara. Eu desço do avião. Esgotado fisicamente. Pelo amor de Deus, cara. Eu como que eu não... Mas não tem outro jeito. Uma vez eu fui pros Estados Unidos, ali, Orlando. Cara, e na hora que tava chegando, o negócio começou. Pra cima, pra baixo e tal. Aí eu desci, o comandante era brasileiro, né? Na hora que eu desci, eu falei, é, comandante, você já foi testar a galera aí pra montanha russa, né? Tá certo. E eu olho pra cara do comandante depois. E ele tá rindo. E aquilo ali me dá um negócio, cara. Entendeu? Te irrita mais ainda, né? É trollar. Você acha que é trollar, né? Eu acho que é trollar. Dessa vez, eu desci ali, fiquei no ônibus, só vendo o comandante, cara. Aí o comandante desceu, todo dando risada. Falei, filho da mãe, cara. Ele perde propósito. Fez de propósito. Pois eu adoro quando tem turbulência. Voa pra mim, sem turbulência não tem graça. Aí, Ned, Ned. Ned, você é maravilhosa. Adoro. É igual o Lito, né? É bom que embala. Ah, então, assim, tem coisas que são fatalidades. Assim, a aviação, ela não trabalha com isso. Não trabalha com fatalidade. Mas elas existem. O 1907 é um exemplo. Isso é uma fatalidade, assim, que quando você analisa ali os elos da corrente, assim, ponto a ponto, o tempo que eles foram ocorrendo, eles falam, tem dedo divino aí pra isso acontecer. Não é possível que aconteça essa quantidade de coincidências... Na sequência e no momento, né? Na sequência, pra que dois aviões se choquem. O 447 também foi um pouco assim, né? Se você pensar, qualquer coisa que tivesse não acontecido ali, muito provavelmente o assinante também não teria acontecido. Sim, mas aí não precisa ficar com medo. Porque, assim, se a gente tem medo do avião porque pode ocorrer a fatalidade, então a gente tem que ter medo de entrar no carro porque também pode ocorrer a fatalidade. O medo de andar e a marquise do prédio cai na sua cabeça, a placa. Exatamente. Tudo isso são fatalidades. A grande sacada é que, pô, a fatalidade no avião é tão rara. E quando ela acontece, ela vira uma notícia espetacular. Tem um negócio que a gente fala muito pra quem tá com a gente, né? Pros nossos alunos, que é o seguinte. Porque a primeira coisa que eles veem é querer derrubar a gente na nossa teoria, né? Eles querem provar por A mais B que a gente tá errado e que avião não é seguro. Aí começa, não, mas como que eu vou saber se o piloto é bom? Não, mas como que eu vou saber se a aeronave... E a gente vai... Eu falo, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Chega aqui comigo. Quando você entra no Uber, você pede pra ver a documentação do teu Uber? Você sequer sabe se o cara que tá dirigindo é o cara que... Que é o dono do carro, né? Às vezes tem o dono nem do carro. Você não sabe se ele tá com a carteira dele válida, se ele tem 21 pontos e tá ali torcendo pra não pegar mais nenhum ponto. Você não sabe, você não tem informação nenhuma. Então, assim, por que a gente tem todo esse foco direcionado pra aviação? Aí, mas aí é o que eu acho que o Lito fala. É um negócio que a imprensa ajuda muito, né, cara? Opa! Pô, esse negócio, né? Sensacionalismo nas notícias, do jeito que é dada, né? Do jeito que é transmitida. E pega, às vezes, lá... Igual eu ouvi você falando lá dos caras... Pousou um cantor em tal lugar. Cantor pousou desesperado. Meu avião quase caiu, cara. Não caiu o seu avião, cara. Fica... Sempre vai ter, né, o relato dos quase, quase, quase... É sempre o quase. Porque você não sabe o que tá acontecendo, então sempre vai ser quase, quase. E de quase em quase a gente tá aí num... É, teve um aluno essa semana que eu faço uns atendimentos, né? E vocês, antes de eu falar, tem casos assim, tipo o seu? Tem. Tem. Tem? Tem. Tem bastante... Assim, é uma minoria. Tem gente que se apaixona depois por voar. Normalmente, esses mais loucos é o que o medo e o amor andam lado a lado. São os que vão virar entusiastas. Que legal. Que eles consomem, assim, de um jeito... Porque, na verdade, é um magnetismo. Entendeu? Aquilo fascina. Mas ele tem medo. É uma coisa, assim, de louca. É, eu sei como que é. Você vive ali no fio da navalha. Uma das partes do curso é um grupo de suporte no Telegram. E isso é tão poderoso, esse grupo, assim, porque as pessoas, como você, por exemplo, você acha que o teu medo é especial. Ah, sim. E aí, na hora que você entra lá, você vê, nossa, todo mundo tem o mesmo medo que eu e sente as mesmas coisas que eu. Então, ele já ajuda bastante nisso. Mas o interessante é que as pessoas que vão se superando lá, elas estão montando uma lista de pessoas para fretar um avião. Para voar com a gente. Para voar com a gente. Que legal. Eu, Mila e mais um monte de medroso. Aí, imagina, todo mundo pensando que o avião vai cair, né? Que energia. E aí, todo mundo vai ver que, pô, realmente, mesmo pensando, não acontece nada. É porque, assim, a pessoa que tem medo de voar, de certa forma, não tem como falar isso de outra forma, tá? Mas, de certa forma, ela acha que ela é o centro do mundo. Sim, claro. Porque ela fala, não, porque não acontece nada, mas comigo vai acontecer. Porque eu estou sentindo. Não, vai ser dessa vez. A chance de ganhar na Mega Sena, eu sei que eu não vou ter. Mas, de cair o avião, né? E aí, tem uma frase que... É do Osiris Silva. Do Osiris Silva. O Osiris Silva, uma vez, na Embraer, estava em algum evento na Embraer, e chegou uma pessoa e falou, nossa, é legal esses aviões que vocês fazem, mas eu tenho medo de voar. Aí, o Osiris Silva falou assim, não seja arrogante de achar que o avião vai cair só porque você está dentro. É isso aí. É tipo, plafo, plafo, plafo. Porque eu penso isso, cara. Sabe o que eu penso? Vou te falar o que eu penso. Presta atenção, eu falo assim, cara, faz tantos meses que não tem um acidente de avião. Então, a estatística está chegando para mim, né? E se for esse agora? Tipo, aí eu penso assim, voo de São Paulo, eu já fico pensando como vai ser dada a notícia. Olha que maluquice, cara. Não é maluquice, todo mundo faz isso. E você sabe o que as pessoas fazem? Assim, juro para você, você pode perguntar, todos eles fazem isso. Eles falam, não, porque eu já até vejo a minha fotinho ali no jornal, sabe? Exatamente isso. Das vítimas. 200 vítimas. Sabe por que isso? Do 447. Entendi. A gente tem isso porque a gente viveu isso. A galera que é a de agora, porque assim, a mídia também está, né? Dando uma segurada. A gente também tem que falar, está melhorando. O que não está melhorando são as pessoas que têm acesso à internet. Que é isso, a gente não tem controle. Aí a pessoa está atropelada na rua, o que faz? Você já viu? Tira a foto do cara atropelado na rua e manda. Você já recebeu essas fotos de um cara com o órgão para fora? Fala, meu, que absurdo é esse? Então, assim, acontece, no caso de alguns acidentes aí da aviação privada que aconteceram. Mamonas, né? Ficou famoso, né? Isso. Eles pegando os corpos. Aí aquelas fotos que espalhou, né? Isso. Então, você não vai ver isso mais na imprensa. Esse tipo de coisa você não vai ver. Mas, você vai ver onde? Nas redes sociais, nas imagens que você recebe no WhatsApp. Porque as pessoas têm uma curiosidade pelo lado mórbido da vida, né? É engraçado esse negócio de como o tempo vai passando e a sociedade vai melhorando. Ela tem uma evolução. Esses dias eu resolvi fazer um react, uma live, assim. Eu não estava com o simulador montado. Falei, vamos fazer um react. Vamos assistir um filme juntos. Ah, eu vi esse dia. Foi do aeroporto 79. Eu vi. Eu vi uma boa parte dessa live sua. Teve umas partes lá que eu fiquei com vergonha do sexismo que tem ali. O cara só fazendo piada de mulher ali no cockpit, os dois pilotos. É terrível, né? Aquela época ali. E aí você pensa, pô, isso em 1979 era o normal, assim. Era isso mesmo. E aí você traz isso para hoje e dá um desconforto. Dá. Então, pelo menos essa parte está bem controlada agora. Mas eu penso exatamente isso. Pô, vai sair no jornal, cara. E vou, grande geólogo. Não, não, eu nem penso em mim, não. Eu penso em lugar da notícia como um todo, entendeu? É, sacane, né? O cara do ciência do coitado. Aí ele vai sair no jornal. Eu sei o que você pensa. Te conheço. Mas não vai. Eu sinto muito, mas não vai. Isso é igual, eu costumo falar que é assim, é... O sentimento é semelhante ao de quem aposta na mega cena. Você aposta pensando assim, vou ganhar. Faz planos. Plano outro dinheiro. Vou construir aquela piscina, aquela Ferrari na garagem. Aí chega no dia do sorteio. Você nem acompanha o sorteio. Não ganhou. Mas um dia alguém ganha. Pô, a LED botão do LED. Tá linda, é? Não, eu vi que tem gente assim que tem medo e ele falou que fica muito tempo sem ter algum acidente. Ele fala, é agora. Ou então, quando começa a ter e tá na época de... Três em sequência. Mas é tudo, vai ser uma justificativa. Tudo. Aqui entra o viés de confirmação, né? É, claro. É isso aí. Você perde a lógica. É. Sim, sim. Manda aí, Nath. Guilherme Jordi mandou R$ 109,90. Eita, isso aí tá... Né? Sou fã do Serjão e fã do Lito. Live top. Vim pelo jabá do pânico. Beijos pra vocês. Opa. Estive no pânico lá de conversando com a galera lá e falei que ia ter o Censo Sem Fim com vocês aqui. Ah, que legal. Valeu, Sérgio. Pedro Vernieri mandou cincão. Lito e Sacani juntos é Dream Team. Lito, existe um tempo mínimo seguro nas conexões em grandes aeroportos para não correr risco da mala ser extraviada? Isso é uma variável, tá? Mas, geralmente, com uma hora de conexão é possível transferir a mala. Com menos que isso, aí fica bem crítico, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, com 40, 30 minutos, eles conseguem transferir uma mala. Nos Estados Unidos é mais complicado, porque aí o aeroporto é gigantesco, você tem que atravessar da ponta para o outro. Um avião pousou num terminal, a conexão vai sair de outro, aí é complicado. E existem já tecnologias empregadas nisso. Então, assim, por exemplo, quando você viaja de executivo, eles colocam uma label, colocam uma etiqueta de priority, porque aquelas pessoas estão pagando mais, então elas têm que ficar menos tempo esperando a mala delas quando elas desembarcam. E na hora que você está fazendo o seu check-in, ele também já vê ali, aquela pessoa tem uma conexão tem pouco tempo, então aquela mala é separada para ficar ali na frente. Então, quando o cara atirar, pum, ele já escaneia e fala, opa, essa aqui tem que ir logo. Isso é o que é para acontecer, né? Então, assim, normalmente acontece isso, mas, né? Entendi. Depende muito da operação, do aeroporto. Pelo menos uma hora de conexão. As empresas aqui, as americanas principalmente, já sabem. Você vai, quer ir para, sei lá, Las Vegas via Houston. Então, os caras já vão dar três horas ali de conexão. Ou duas horas no mínimo, porque você tem que sair do avião. Tem que passar na imigração. Tem que pegar só as malas. Tem que redespachar as malas. Aí tem que passar na segurança de novo, porque eles não sabem se as malas foram verificadas direito, de onde quer que o avião tenha saído. E você pode ter pegado alguma coisa dentro da sua mala. Então, você tem que passar na segurança de novo, aí andar até o gate de novo, e nessa você poderia perder. Então, eles consideram duas horas aí as internacionais. Antônio Simões mandou assim, Cão, Lito, domingo passado, o avião do Wesley Safadão superaqueceu a bateria. Ele voltou para o aeroporto, fretou outro avião. Então, correu algum risco o voo? Eu não estou sabendo o caso do Wesley. Eu não sei nem que avião que era. Mas a bateria... Ele já estava voando? Não sei. Não sei também. Não estava sabendo. Mas assim, a bateria do avião tem sensores. Dá um Google cá para descobrir. Um desses sensores é de overheat. Então, se deu overheat... Você esquecei ou criei isso? Aí o próprio sistema das aviões já fala assim, ó, carregador, você não vai mais carregar essa bateria. Já está disparando vários sistemas. E aí vai ter alarmes e tudo mais. E aí, no caso, bateria é no go, que a gente fala assim. Não voa se não tiver bateria. Se estiver voando já, aí tudo bem. O avião não vai cair pela falta da bateria. Mas ele não pode decolar sem bateria, porque a bateria é o último recurso... Naqueles sistemas todos de comunicação. São das camadas de segurança, de proteção que tem ali. É a redundância do avião. Legal. Mas eu realmente não fiquei sabendo desse caso do Wesley e Safadão. Estou por fora das fofocas aí... Eles estão achando. Tem sempre um cantor no meio. Mas assim, não corre risco. Então, o que eu costumo falar, pô, é extremamente seguro a aviação. Só não é infalível. Nunca foi, nunca será. Porque são coisas mecânicas. A diferença é que existem provisões para... Isso aqui deu problema. Então, tudo bem, o avião... Redundâncias, né? O carro vai no acostamento. O avião não tem acostamento. Então, tem que se manter voando mesmo com problemas. E isso que faz a aviação ser segura. Ou na hora de uma decolagem, ou na hora de um pouso. Sempre tem os subterfúgios. Tem que ter. Ali, achou a matéria. Coloca aí na tela. Joga na tela aqui, Christian. O avião se apresentou e teve que fazer um pouso de emergência. Já tinha. Deu problema na bateria. Ele estava com o filho mais velho. Eu tive que fazer um pouso de emergência. É. Então, esse é outro tema que é muito... Outro termo que é muito usado. Pouso de emergência. Pouso de emergência. Aí, você pensa assim, emergência? Alguma coisa... Urgente, alguma coisa urgente. Não, a declaração de emergência... Pô, eu tenho um problema aqui. Eu quero uma prioridade para pouso. Porque o meu avião não está 100% normal. E aí, ele vai pousar. Mas não quer dizer... E 90% dos casos, né? As declarações de emergência são porque algum passageiro está passando mal a bordo. É, problema mecânico não é tão... Ele precisa de uma prioridade para pousar. Porque tem alguém que está com algum problema e precisa de um atendimento mais rápido. Ele precisou fretar uma outra aeronave. É, a única coisa que você tem que tomar cuidado com o fretamento hoje em dia, mas está cada vez mais raro, é que tem que se certificar que esse avião que está sendo fretado... É certificado para fazer táxi aéreo. E que é o que aconteceu no caso do Gabriel Diniz, por exemplo. Aquele avião não poderia estar levando o Gabriel Diniz, não poderia estar levando o passageiro. O próprio... Esqueci agora. Boechat. Aquele avião não poderia... Aquele helicóptero não poderia fazer táxi aéreo. Então, é isso que é... Agora tem um aplicativo da ANAC, que você já põe o prefixo do avião e ele já indica se pode fazer ou não táxi aéreo. Então, está bem mais seguro agora. Eu tive um problema uma vez que me deixou muito chateada, foi com o negócio de arremeter. Por quê? Eu ia descer em Congonhas, que seria mais perto para mim, e foi para Guarulhos. Só isso, a distância. Aí duas horas de trânsito. É um incômodo, né? O pessoal fica desesperado. É um incômodo para você, mas é um incômodo principalmente para a companhia aérea, que vai ter que providenciar o deslocamento de 200 passageiros. Mas eu estou falando o desespero dentro do avião. Ah, o desespero dentro do avião. Entendeu? Mas o que me incomodou foi sair essa distância. Mas o pessoal fica muito desesperado quando acontece isso, né? Fica, fica. O engraçado é que arremeteu, eu nunca tive medo, cara. Já arremeteu? Arremeti várias vezes no Santos Dumont, cara. Mas muitas vezes. Ah, porque eu já estava acostumado. Mas arremeteu, eu nunca tive medo, sabia? Aí eu acalmava as pessoas, falava, cara, calma, isso aí é normal, cara. Será que era porque estava mais perto do solo? Eu acho que sim, estava perto do chão. Eu falava assim, cara, se der um problema aqui nesse mar aqui eu consigo nadar. Eu vou ter problema de pele depois com as merda boiando lá. Mas eu vou conseguir nadar, entendeu? Mas arremeteu, eu nunca tive problema, cara. Nunca tive, sabia? Quem tem medo de voar, a hora do pouso não é a hora mais crítica. Não, né? Porque é a hora da segurança, né? Porque é a hora que finalmente eu estou chegando em terra. Exatamente. Então está tudo bem. Agora está mais baixo. Então a minha probabilidade começa a aumentar. Mas eu já vi gente desesperada em arremetida. É, então. Você acredita que em condição normal, assim, voando como passageiro, eu nunca... Sério? Nunca um avião arremeteu comigo dentro? E olha que o Lito já foi mais de 200 vezes para os Estados Unidos. 200 vezes só para os Estados Unidos. Assim, trabalhando diversas vezes. Trabalhando às vezes você ia dentro do avião para arremeter de propósito, né? Assim, voos de teste, isso beleza, mas com passageiro nunca aconteceu. É, eu já peguei arremetida. E teve uma vez que foi curioso, assim, que foi uma leve recaída, assim, que não foi uma recaída, mas foi uma leve. Foi no começo. Eu tinha casado com o Lito e a gente foi passar a lua de mel em Nova Iorque. E aí o Lito já começou... Ai, eu não gosto de Nova Iorque, Nova Iorque. Eu falei, ai, poxa, por favor, eu nunca fui para Nova Iorque. A gente tinha um benefício de viagem, né? E tinha as opções, Chicago, Nova Iorque, Washington, blá, blá, blá. Ah, então tá bom, vamos para Nova Iorque. Cara, a nossa lua de mel foi um fracasso total. Primeiro porque a gente foi em fevereiro, né? A gente casou de 11 de fevereiro. Então, estavam menos 27 graus. Um dos piores invernos dos últimos 50 anos em Nova Iorque. Neve até a cabeça. Não, a gente não conseguiu sair nenhum dia, fazer nada. Sabe o que elas... Não, você foi na... Na Store? Não. Você foi no Empire State? Não. Você foi na Store? Nada. Tipo assim, eu não consegui dar check em nada. E aí, na hora que a gente estava voltando para casa, estava fazendo de icing no avião, que é tirar... A gente passa um produto... Eles jogam aquele líquido na asa, né? Para tirar, principalmente, o gelo que acumula. Exatamente. Tirar o gelo e tudo mais. Eu estava olhando assim, meio curiosa. Nunca tinha visto aquilo. Aí o Lito me explicando. Ah, tá bom, tranquilo. E aí, na hora que a gente entrou, nessa época, a gente ainda conseguia pegar a primeira classe. Não era nem executiva. A gente estava na primeira classe da United, que hoje em dia é só Polaris. Mas ela tinha a primeira classe, a executiva e a econômica. E a primeira classe, a gente estava assim, no assento 1A e 1B, que é ali no cockpit, sabe? Assim, de pertinho. Estávamos sentados. Aí nada do avião sair. Nada do avião sair. Eu só vejo o mecânico entrando dentro do avião. Ele está lá, blá, 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 falando, não sei o quê. E aí, de repente, eu ouço as coisas assim, T-Cast Problem, T-Cast... Como é que fala? É o vídeo. Dava para ouvir, né? Aí eu ouvi assim, T-Cast Test Fail. Essa é uma voz eletrônica do sistema. Entendi. Aí eu falei, Lito... Eu ainda não sabia tudo o que eu falei. Lito, me explica aqui o que está acontecendo. Esse fail aí, o que é, né? Explica. Aí ele falou assim, hum... É, eu acho que esse avião não vai decolar. Não vai sair. Se prepara aí. Eu falei, mas explica aqui. Não, então, está com um problema aqui, né? O T-Cast, ele consegue... Para você ver os aviões que estão no seu raio. Explicando assim, de uma forma mais leiga. Eu falei, não, ele não vai sair, né? Aí ele, eu acho que não vai sair. E aí, nisso, obviamente, o avião não saiu. Então, ali, eu fiquei assim, um pouco na angústia. Tipo, pô, eu já estava preparada para parar mais um voo, entendeu? Opa, não, vamos... Eu acho que não, porque eu já estava num processo. Mas eu fiquei um pouco tensa, assim. Eu fiquei um pouco desconfortável de... Por ter ali escutado. Acho que se fosse hoje, não. Mas naquela época que eu ainda estava, né? Assim, pouco a pouco... Estava na transição, né? Estava na transição. Aquilo deu um... Não estou muito ofendido nesse avião aqui hoje, não. Aí eu, a última vez que eu fui para o Rio, tive que trocar de avião, cara. Entrou lá o mecânico, entrou o outro e tal. O cara olhou, mexeu e não sei o quê. E veio com uma cara de preocupado. Falei, cara, mas tudo bem. Trocar de avião, eu não vi, eu não... Então, é, mas esse é o processo. Esse é o processo. O avião não vai sair do chão se não tiver em condições de sair. Então, é o processo. Só que tem gente que abandona, né? Fala assim, pô, vi isso, já não vou mais no outro. É um sinal. Aí lembra daquele filme Premonição. É. Muita gente lembra do Premonição. Exatamente. Muito obrigado. Eu sei como que é. E eu falo para as pessoas, mas, pô, se tem um avião no filme, é catástrofe. Porque o avião, se ele é protagonista de um filme, é catástrofe. Então, tem que filtrar filme. Andai, Red. Posso só mudar aqui um pouco o assunto avião para falar de Foguete? Sabe qual é o filme que mais impactou na vida inteira? E foi a partir dali que eu comecei a ter interesse por Foguete? Foi o Contato. Demais. Acho que é com a Judy Foster. Judy Foster, com aquele cara lá que faz o padre. O pessoal vai lembrar, esqueci o nome dele. Contato que é baseado no livro do Carl Sagan. Do Carl Sagan, claro. Porque a partir dali eu falei, cara, que cara é esse? Aí eu comecei a ler Cosmos e ver, na época, era só livro. Aí, logo depois, um tempo depois, começou a ter a... Eu lembro direitinho, gente. Era a fita cassete. Você chegou a ter a fita cassete do Cosmos? Eu cheguei a ter o DVD. A coleção completa, o Cosmos 1, o DVD. Então, está vendo? O Cosmos primeiro eu vi na Globo, quando passou. Não, mas eu lembro antes. Eu também vi na Globo. Eu vi na Globo. Vendia na banca de jornal. Tinha assim, tinha super interessante. E aí tinha o... Tinha muito isso, de vender fita cassete. Sim, eles vendiam. Aí você tinha que esperar uma vez por mês, aí você ia completando a coleção. Então, eu primeiro li, eu não li todos os Cosmos, porque eu era realmente muito pequena. Mas eu assisti toda a série do Cosmos. Eu amava, de paixão. Contato é um filmaço. Mas aí, falando nisso, você acredita? Porque assim, só para as pessoas saberem, né? O contato fica naquela dúvida, né? Se a Judy Foster foi mesmo ou não. Porque quando ela está ali, todo mundo fala, não, nem saiu. Não lembro se você falou que não saiu. Desculpa. Ou se foi pouco tempo. E aí ela entra com a teoria do tempo, né? Tipo, ah, mas o tempo aqui é assim. Passa diferente ali. Será que lá não deu para eu ter vivenciado tudo isso? Eu fico, ah, e aí? O que você acha? O Carl Senga tinha esse negócio. Ele era um cara ficcionado em procurar a vida em outros lugares. Tanto que a tese de doutorado dele, eu sempre falo disso, era a vida nas nuvens de Vênus e Júpiter. Porque ali tem um nível de nuvens onde a temperatura e a pressão é igualzinha aqui na Terra. Então, pode ser que tenha vida. E ele foi o cara que fez a Viking, a sonda que pousou em Marte. Está o disco lá com as informações. Foi ele que planejou o disco da Void para mandar tudo com as informações, né? Dizendo onde a gente está. Não só o disco, ele planejou a vitrola que toca. Porque sabe que ela leva uma vitrola, né? Não, isso eu não sabia. Sabia só do disco. Ela leva uma vitrolinha dentro dela. O cara tem que pegar o disco. Lá tem a instrução para ele colocar na vitrola e tocar. Tem a instrução também de colocar a agulha. Porque é igual uma vitrola mesmo. Mas ela não está montada, entendeu? Como você coloca o braço, a agulha para colocar o disco. Tem a instrução de montar. O que já é legal. Porque se não for vida inteligente, já não consegue. Não consegue montar. Exato. Esse que era o lance dele. E... Então, ele sempre... Ele sempre foi um cara que foi muito nesse lance de atrás de vida. Mas ele nunca meio que confessou ou que aprovou. Tanto que o contato, ele deixa essa dúvida no ar, entendeu? Então, ele sempre deixa essas coisas. Mas o contato, ele é muito legal porque ali, primeiro que são os locais, né? A Arecibo, que era um rádio telescópio gigante. E o VLA nos Estados Unidos. E aquele sistema que ela usa para ouvir no começo, né? Que ela senta lá e tal. É o que o pessoal usa até hoje. É o que o pessoal usa até hoje. E o projeto era o projeto dele. Que era o projeto 7, que a gente chama. Search for Extraterrestrial Intelligence. Então, aquele filme, ele tem uma boa parte de ficção. Obviamente e tal. Mas tem todo um caminho que mostra. Tem uma geração de pessoas que começou a gostar de astronomia e virou astrônomo por causa do filme. Por causa... Eu... Falou, pô, eu quero fazer aquilo lá. Eu quero ouvir. Eu quero ficar ouvindo o espaço. Eu acho que eu já vi... Eu vi já esse filme. Tem muito tempo que eu não vi. Inclusive, a gente precisa ver esse filme de novo. Você já viu? Eu já vi, mas eu quero ver de novo. É maravilhoso. É maravilhoso. E assim, tirando aquela parte lá, óbvio, né? Sim. Da dramaturgia e tudo mais, que ela encontrou com o pai dela e tudo mais. O que você acha disso? Sobre esse tempo relativo em outras dimensões? Então, esse negócio do tempo passar diferente, ele passa mesmo. Se você... Aí você pega, por exemplo, o Interestelar, né? Que você tem planetas orbitando um buraco negro. Você tem um sistema... A gente chama de sistema relativístico. Sistema... A gente não vive. A gente vive num sistema newtoniano. Tudo aqui é tranquilo. A gente tá muito longe da velocidade da luz. Mas se você vive num lugar onde as coisas acontecem perto da velocidade da luz, 60%, 70%, o tempo passa diferente. Então, o que demora anos aqui pra gente, lá foi um segundo. E isso é uma coisa, assim, a gente, óbvio, consegue entender, mas a gente não consegue imaginar como que é um tempo passando de frente. Assim como uma das coisas que mais me intrigou, assim, é uma coisa que eu tento, de certa forma, imaginar. Porque eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi Carl Sagan que falava isso, que o universo era infinito. Era ele que falava isso? É, ele falava isso. Tem várias pessoas que falavam, né? Que o universo era infinito. E aí eu ficava assim, meu, mas calma. Como que é uma coisa que nunca acaba? Porque, assim, tá? Aqui tem o copo, né? Depois daqui tem que ter alguma coisa, né? E aí, depois dessa coisa... Então, assim, como é que é um... E, ao mesmo tempo, como que é uma coisa que acaba? Uma coisa finita? Porque depois que alguma coisa acaba, começa alguma... Então, é difícil a gente conseguir conjecturar isso pra nossa realidade, né? É muito complicado, porque o universo, ele tá se expandindo. Então, se você tenta chegar na borda do universo, você nunca vai conseguir chegar. Porque na hora que você chegou perto da borda, ele já expandiu mais um tanto. Se você chegar de novo, ele expandiu mais um tanto. Até que vai chegar um momento que vai acontecer alguma coisa. Que a gente não sabe o que é. Será que ele vai parar de expandir? Será que ele vai esfriar? Será que ele vai contrair? Então, essas coisas, o pessoal... Aí tá no ramo da física teórica. Mas o universo, a gente diz, ele é infinito por conta disso. Se você tentar chegar na borda dele, você nunca consegue pegar. Sabe aquela criança que tá correndo no barquinho? Tá descendo um riozinho. E toda vez que a criança vai tentar pegar o barquinho, ela chuta o barquinho mais pra frente? É o universo, é isso aí. E alguém faz ideia pra onde que é a borda? Porque ela pode ser redonda, pode ser triângulo, pode ser quadrada. Isso aí é uma outra coisa também. Não tem, não tem isso. Porque a gente sabe que não é uma borda de gelo. É, isso aí também a gente sabe. Quando a gente analisa o universo, cosmologia, que é essa área que você tá falando, a gente se coloca no centro do universo. Então, pra nós, o universo tá expandindo daqui pra todos os lugares. Se a gente morasse em Andrômeda, lá seria o centro do universo pra poder fazer essa análise. Se a gente morasse na M87, que tá 50 milhões de anos-luz daqui, lá seria o centro do universo. É sempre do ponto de vista do observador. Do observador. Porque o universo, quando a gente faz as medidas dele, a gente mostra que o universo, ele é isotrópico e homogêneo. Então, não importa pra onde você olhe e aonde você tá, é tudo a mesma coisa na média. Entendeu? Então, não tem. O pessoal fala assim, pô, mas aonde que o universo começou? Onde que é o ponto de início? Não tem esse ponto, entendeu? E não tem pra... Ah, a borda fica pra lá ou pra cá ou pra lá. Não tem. Não tem. É pra todo lugar. E não tem borda. Porque, na verdade, é um negócio que tá sempre se expandindo a uma determinada velocidade. E acelerado ainda. É, só mais uma última dúvida aqui. Porque esse assunto, se deixar, a gente... Esse assunto é demais. Qual é o local mais longe que a gente conseguiu ver? Assim, se eu pegar o telescópio mais bizarro, estiver dentro de um foguete ali em órbita e eu botar aquele telescópio gigante. James Webb. É o James Webb. Que consegue alcançar. Isso aí é o que o pessoal hoje tá indo atrás disso aí. Então, a gente tem os recordes, que a gente chama. Perto do início, né? Tentando chegar cada vez mais perto do início do universo. Então, vamos dizer assim, a gente usa como padrão que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Essa é a idade do universo. 13,8 é o consenso que a gente tem. O James Webb, o recorde dele é ver uma galáxia que existiu 235 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? Isso é o mais distante. Ainda não é o máximo que ele pode alcançar. Teoricamente, de acordo com a estimativa dos astrônomos, ele pode chegar até 200 milhões de anos depois do Big Bang. Isso ele bateu o recorde agora, há pouco tempo. O recorde era do Hubble, que tinha conseguido ver uma galáxia 400 milhões de anos depois do Big Bang. Ou seja, o James Webb, só nesses seis meses aí, ele já avançou quase 200 milhões de anos mais perto do início do universo. Então, essa é uma galáxia. É muito louco. Ela chama Glass Z13. E antes disso existia o nada, o vácuo. Não, antes disso, isso aí a gente já está num período do universo que a gente chama época da reionização. A história do universo é assim. Teve o Big Bang, a teoria mais aceita. Teve o Big Bang, teve um período de inflação, onde o universo cresceu exponencialmente. Depois, o universo se apagou durante muito tempo. A gente chama de Dark Ages, período das trevas do universo. Depois disso, aconteceram alguma coisa que as coisas começaram a se recombinar. A gente chama isso de período da reionização. É aí que surgem as primeiras estrelas e primeiras galáxias. É aí que o James Webb está observando as coisas. Então, a gente está observando muito, muito longe. Muito longe. E foi aí no Big Bang que também... Começou a expandir tudo. Entendi. Olha, vou falar um negócio para vocês. Vai me matar, mas eu acredito em toda ciência. Eu sou uma pessoa lógica até onde começa a minha fé. Entendi. Então, eu tenho uma fé muito grande em Deus. E, para mim, eu acreditar que o Big Bang deu origem a tudo isso. Que foi um acaso que a gente está aqui, sabe? Nesse mundo tão perfeito, com o sol. É tudo tão... Se fosse assim, o sol fosse um pouco mais longe. A nossa vida não existiria. Se a gente não tivesse... Se tivesse 1% a mais de oxigênio, já não ia ser a gente aqui. Entendeu? Então, assim, tem que estar tudo... É que nem o elo da corrente. Não é possível que tem que estar tudo... É tipo que esse acaso, entendeu? Juntou, assim, tão perfeito. Deu esse match para que ser isso. Tem vários textos que falam isso. A vida... O universo é um acaso? A vida na Terra é um acaso? Ou ela tem algum sentido? Eu acho que tem um sentido. Isso aí tem umas questões filosóficas grandes por cima disso, viu? O próprio Stephen Hawking escreveu... Ficava em cima disso aí durante muito, muito tempo. É, se você for pensar, é uma coisa assim... A gente é um ponto no meio de tudo. Só que nesse ponto que é a gente, tem tanta coisa. Tem milhões de células que aí elas habitam dentro de um corpo. Que esse corpo habita dentro da Terra. Que a Terra habita dentro do sistema solar. Entendeu? Então, você vai indo e indo e você fala... Meu, tudo está tão conectado. Tão, assim, diretamente conectado. Ai, não sei. Não consigo... Mas é de bugar mesmo. Mas, assim, você está falando da questão de fé. Tem muitos... Inclusive, né? Muitos cientistas eram religiosos. Elas da igreja católica. O cara que propôs o Big Bang, ele era padre. É. La matre. Le matre. Ele era padre. O cara que propôs a teoria do Big Bang do início do universo, ele era padre. E também... E hoje em dia, muitas pessoas, que têm, inclusive, evangélicos, sim, que gostam de astronomia e acreditam. É aquela questão. Acabam colocando Deus é perfeito e criou o Big Bang. Tipo isso. Entendeu? Então, consegue juntar. Eu acredito que não precisa estar essa treta ateu-cristão, que isso não leva a nada. É, não. Não, assim, a minha fé, ela é direcionada para a divindade de Deus e não para uma religião. Então, assim, eu não boto esses filtros, assim. Eu boto simplesmente que eu acredito que não é possível. Para mim, assim, entra a minha ilógica, sabe? Certo. Eu fico tentando analisar. Falo, não é possível, gente. Não é possível. Eu entendo a física, eu entendo tudo isso, mas aqui, para mim, não faz sentido. Tem um ponto aí, né? Até para ter um eclipse, a distância do Sol, o tamanho da Lua, a distância que está da Terra, tudo tem que ser perfeito. O Sol está 400 vezes mais distante da Lua. Só que a Lua é exatamente 400 vezes menor que o Sol. Por isso que a gente tem eclipse total. Se não fosse, nunca a gente nunca teria. É muito louco. Tipo, tem que ser perfeitinho, entendeu? É uma equação, é uma equação muito bem feita. Muito bem feita. Viu? Até você deixa a gente cantar. Fica aí, ó. Fica aí no ar, ó. Fica aí, ó. Olha o corte, Brunão. É, corta aí, Brunão. Dan mandou ouvir, então, conheci o Lito depois de uma palestra minha em CNF. Confins. Trabalhei indiretamente no problema do 737 Max e posso dizer que ele está de parabéns. Seu vídeo sobre o MCAS foi a melhor explicação sobre o que aconteceu. Abraço a todos. Ah, é. Quando você veio aqui a primeira vez, estava rolando essa confusão, né? É, do MCAS. Eu acho que eles estavam todos groundeados, né? Groundeados, é. Ó, mas antes dele explicar aí essa questão, que é uma questão polêmica, né? Do MCAS. Gente, não é que ele tenha a melhor explicação. É que ele é o melhor explicando. Eu não sei mesmo. Você entendeu? É o pior que é mesmo. É sério, ele consegue... É o acaso, sabe? A gente falou que consegue juntar toda a inteligência dele, com todo o carisma dele, com essa forma incrível que ele tem de explicar. É isso mesmo. É, é isso. Eu acho que é amor isso aí. Ele voltou a voar, né? Voltou a voar, depois de diversas mudanças em várias coisas. Eles foram além do MCAS, né? Foram aí... O que esse MCAS faz? O pessoal tem uma... MCAS foi um... Assim, avião é uma gangorra. E aí, quando o Airbus pegou... Quando o Airbus construiu o A320 para concorrer com o 737, o 737 já voava há 30 anos. O Airbus fez o A320. Aí a Boeing... Pô, vamos atualizar o 737, botar um motor mais moderno, a gente consegue competir. E estava competindo. Aí... Quando o 737 foi criado, ele era baixinho para as pessoas colocarem a bagagem no porão. E o A320 já nasceu mais alto. Ele precisa de uma rampinha para as bagagens subir. Aquela esteirinha, né? Isso, a esteirinha. Quando o Airbus falou, pô, preciso de um motor mais eficiente ainda. Os motores, quanto mais largos eles forem, mais economia de combustível eles têm. Mais potência e mais economia de combustível. Aí eles fizeram um motor largão e lançaram o Airbus A320 Neo. New Engine Option. Uma nova opção de motor. E aí, vendeu igual água. Só que as empresas aéreas que queriam um 737, que tem o 737, falam, pô, eu vou ter que mudar minha frota, meu estoque, meu tudo para um outro fabricante. Eu vou na Boeing e falo, quero um avião novo para concorrer com o NEO. Aí a Boeing falou, beleza, eu vou fazer um avião novo. Só que o avião novo demora 10 anos para voar. Ah, qual é a outra opção? Não, a opção é a gente pegar o 737 e botar um motor maior nele, só que aí ele precisa ficar um pouco mais alto no chão e aí entra uns problemas de engenharia. Avançaram o motor da asa e isso criou um determinado... Desbalanceamento. Desbalanceamento. Ele, em determinadas condições... Existe um ponto específico na certificação que fala o seguinte, se o avião estiver em uma atitude XYZ, de nariz em cima, e o piloto tentar puxar mais ainda o nariz, o cabresto para ele levantar mais o nariz, ele tem que fazer uma força de X quilos para não conseguir levantar mais o nariz. E com o max ficou, acho que, um quilo e pouquinho mais leve. Não facilmente o cara conseguia puxar. É, não facilmente, era uma força ali de uns 30 quilos, mas ele não atingiu o valor da certificação. Entendi. E aí, para certificar, os caras falaram, bom, a gente tem um sistema no 737, vamos colocar uma, implementar um novo sistema. E aí criaram o MCAS. O que o MCAS fazia? Ele fazia o nariz do avião apontar para baixo. Que era o tal do software que o pessoal falava na época. Que é o software, né? Tá. Então, se o nariz fizer uma força... Se eu mexer na superfície para o nariz descer um pouquinho, a força que o piloto tem que fazer é maior. Atingir o valor da certificação. Só que ele foi um código mal implementado. Ele foi corrido e ele foi baseado em apenas um sensor. E aí ocorreu os dois acidentes. Isso aí a própria Boeing admitiu depois, analisando tudo. Sim, ela sabe. Ela sabe dos problemas, ela sabe de algumas coisas que aconteceram internamente. E muita gente teve acesso a um documentário que a Netflix fez, um filme que a Netflix fez. E também, eu não assisti ainda o da Amazon Prime, mas também vai na mesma pegada. Quando alguém que não é do centro de aviação, que está vivendo aviação, escreve alguma coisa ou tenta mostrar um lado, vai ser enviesado. Então, a mensagem que foi passada nesses dois documentários é a seguinte, a Boeing colocou o lucro acima da segurança. Isso não é uma verdade. E o segundo ponto, o MCAS fez os dois aviões caírem. Isso também não é verdade. Porque não existe acidente causado por apenas uma coisa. Até porque vários MAX estavam voando há quanto tempo, né? Se fosse... Que pegou os dois na sequência, né? Os dois foram em seis meses. Isso é terrível, assim. Eu não tiro, jamais ignoro a dor das vítimas, sabe? Mas eu quero um bem maior ainda. Eu quero que não aconteça novamente. Se você fala assim, o acidente que aconteceu na Indonésia e na Etiópia, foi o MCAS que causou, significa que nem a Indonésia vai resolver os problemas dela, nem a Etiópia vai resolver e aí a gente vai ter um outro acidente que não foi causado por MCAS e vai ter mais vítimas. Então, precisa olhar o todo. O MCAS foi um erro? Foi. Foi o que causou unicamente o acidente? Não foi. Então, essa é a questão. Eu explico. Eu tenho vídeos que explicam exatamente o MCAS, como é que ele atua e depois que a Boeing fez as modificações, como é que ele ficou. Agora ele não atua mais várias vezes, é uma vez só. E a maneira de contratuar ele agora é mais intuitiva e tudo mais. Então, as mudanças foram efetivas. Legal. E na mesma época, ainda para piorar, teve a cápsula da Boeing, que teve o problema, não chegou na estação e foi um problema de software também. Aí o pessoal começou a cair matando em cima da Boeing. Pô, os caras não sabem programar mais, esquecer como programa e tal. Não, entrou toda uma narrativa de que ela colocou o lucro na frente da engenharia. Entendi. Ela era uma empresa de engenharia e ela virou uma empresa de mercado. Isso não é, né? Não é assim que funcionam as coisas e é o tal do viés de confirmação que a gente fala. Aconteceu mesmo esse negócio da cápsula, mas uma coisa não tem relação com a outra. Não tem relação causal. Mas aí para o pessoal que é útil, tem. Porque é a mesma empresa, quer dizer que os caras não... Isso mesmo. Falar nisso, não foi... A Boeing não estava envolvida no projeto do Saturno 5? Não foi uma das empresas do consórcio? Não, naquela época lá estavam todas. Quase todas as empresas dos Estados Unidos, né? É. Todas elas. Mas eu lembro que eram tipo quatro principais. Era a Rocketdime que fazia uma parte. Porque aí tinha... Hoje, né? Porque aí depois passaram os anos e as empresas foram se fundindo e tal. Tinha a Martin Marietta, né? Que era uma. Isso. Que depois, hoje, tinha a Lockheed. A Lockheed, né? Aí a Lockheed virou o Lockheed Martin, né? Porque elas se compraram ali e tal. E teve Boeing envolvida, tudo isso. Cada uma fazendo uma parte que eles eram especializados. Um cuidava da aviônica, um cuidava do motor, um cuidava do combustível, um cuidava dos... Aí foi isso mesmo. O projeto do Saturno foi um projeto amplo dentro dos Estados Unidos para as empresas. E tinha que ser, senão não conseguiria aquele feito de ter chegado na Lua se não fosse um monte de inteligência junto. E cada um fazendo a parte que eles eram especializados, né? Sim. Tipo, o cara que mexia com combustível, o outro mexia com aviônica. Tipo, cara, você manja da aviônica e você faz essa parte. Eu vou fazer a minha parte aqui e no final só juntar tudo para fazer uma coisa só, né? E como é bonito ver aquele Saturno 5 lá na... Ai, gente, é coisa mais linda. Na Elstonet. Você olha aquela dimensão e fala... Nossa, acho que a gente já foi duas vezes. Eu com você. Acho que você deve ter ido mais, talvez. Eu fui mais vezes. Mas eu fui duas, assim. Para mim, a Aniquilã foi a Disneylândia. É incrível. Tamanho dele, né, cara? E é um negócio... Falar mais de frente aqui. E os Estados Unidos, ele é muito bom, né? De fazer museu. Assim, eles têm um... Eles têm. Tem um negócio ali. Aí você sai e já está naquela lojinha, né? Eu queria comprar tudo da lojinha. É assim mesmo? Mesmo. Eu não tinha nem filho. Comidinha de astronauta, né? Comidinha de astronauta que eles vendem no saquinho. Sovietinho. Sovietinho, é. Você tem ideia? Eu não tinha filho. Não tinha... Nem engravidei, mas eu comprei. Já esperando, né? Já esperando. O dia que eu tiver um filho... Macacãozinho. Então, a gente comprou um ursinho astronauta que ele está dentro de um... Do capacete. Dentro do capacete. É legal demais. E a gente comprou, talvez, uma blusinha... Houston, we have a problem. Ah, sim. Alguma coisa assim. Mas é a coisa mais linda do mundo. Mas ali, para mim, o mais legal de tudo é o Atlantis. É os ônibus espaciais, né, cara? Que estão espalhados pelos Estados Unidos todos, né? O Atlantis ali. Lá em Washington está o Discovery, né? A gente foi ver o Discovery. Foi. Lá em... Para mim... É sensacional. Lá na Califórnia está o Endeavor. E em Nova York está o Enterprise, né? Dentro do Intrépid lá, né? Dentro do Intrépid. É legal demais. Aquilo lá é sensacional. Tem mais aí, né? Temos. Luciano Campos mandou vir, então, participei aí com vocês. Você pediu para eu filmar o sol para vocês. Eu filmei. Procure por Luciano Campos Drone. É o último post no domingo. Sou fã do Lito. Aliás, filmei a casa do Bono do YouTube. É o cara que conhece você. Você falou alguma coisa em algum lugar. Não, então. Ele mandou mensagem hoje. Não foi? Para a Netflix. Ah, foi o que mandou antes? E aí o Lito falou, ah, não. Eu quero ver essa foto no pôr do sol do Contrépid. Ah, tá. Como que é a Luciano? Não é ele? Luciano Campos. Luciano Campos Drone. Entra aí, Christian. Vamos ver aí. Luciano Campos Drone está onde? É no Instagram ou é no... Acho que deve ser, né? Deve ser no Instagram. Luciano Campos Drone. Mande aí. Lucas Xavier mandou 50. Lito, meu pai foi quem montou os quatro motores do PPVJM, que está no... No Museu Musal Aeroespacial, né? É. Ele é aposentado da Varig. Ele disse que tem uma placa com assinatura dele nos quatro motores. Tu acha que consegue acesso para ele? Ah, acho que sim. Consegue sim. Não, ele próprio consegue lá. É que trocou a assessoria do museu lá, né? Porque eu tinha uma pessoa que era muito... Eu tinha acesso muito mais fácil. Mas acho que consegue. Falando com a assessoria de imprensa lá, consegue. E que legal que o pai dele montou os motores lá, o Vitor, Juliette e Maik, que é um Electra que eu trabalhei aqui em Congonhas. Ah, é? É, lembro bem dele. Deu uma dutensão no motor. Deu. Oh, muita. E quando a gente foi lá encontrar o Electra no Musal, foi assim, foi muito emocionante, porque é como se o Lito tivesse encontrado um amigo que ele não via há muito tempo. Então, assim, antes de entrar, você via assim ele, tipo, batendo na porta, sabe? E aí, amigo, mó tempão, né? Tipo, acariciando o avião. Tem história no Electra, né? Tem, tem história, né? Ô, Cris, ele é o cara que mora na Irlanda. Eu coloquei como Luciano Campos, drone Instagram. Não achou não? É, ele falou que ele mora na Irlanda. Manda aí, Luciano, se é... Opa, é. Isso aí nem pode botar. Manda aí se é um blog ou se é... Será que ele estava trolando, gente? Não tem imagem, não, mas ele falou ali. Eu não entendi a mensagem dele. Não, ele é o cara que filmou, eu acho, com treino, não é isso? Luciano, manda o nick. É, manda aí. O teu nick aí. É. Ele tá no chat? Tá. Manda aí, Luciano. Marca o arroba ciência sem fim que o Cris consegue ver. Ah, a plataforma tá recebendo mensagem já. E tem mensagem lá? Se tiver, coloca aí. Deixa eu ver. Ainda não. Manda aí, Néstor. Eu não tô sabendo ainda, mas você já pode receber. É, viu, pessoal? A plataforma tá funcionando, então, por lá vocês conseguem mandar vídeos, áudios, tá? Ah, aí sim, hein? É, Flávio Mazzaro Filho mandou dezão. Como é a questão inercial de aviões grandes como um 787 ou um A380? É parecido com o navio? Precisa prever muito tempo antes da manobra? Sim. Sim. O avião, quanto maior, mais inércia tem. Isso a gente tem, a gente costuma falar assim, o piloto tem que estar sempre à frente do avião. Isso em qualquer avião, no pequenininho até o gigantão. A diferença é o tempo que tem que estar à frente, que é bem maior nos grandões. Não chega a ser como um navio. Porque, tipo, se o cara tá num navio e ele tá vendo um obstáculo ali na frente que ele vai bater, e ele aplica o reverso total aqui, ele vai chegar até a batida lá, tentando... Exatamente. E vai bater. Tem o tempo certo, né, pra você começar. Por isso que tem muito... Outro dia eu perdi uma noite, assim, vendo a colisão de navio com obstáculo. Porque você vê de longe o que vai acontecer e não tem o que fazer. O navio vai bater, e aí dá tempo do cara pegar a câmera e ficar filmando a batida. O avião não é assim, é bem menor a inércia. Mas existe. Isso aí. Luca MH mandou, 1999, boa noite, pessoal. Sergião, seria possível mandar uma sonda para orbitar a Lua, como aqueles aviões que entram em furacão e ficam orbitando dentro? É, mas já tem sonda orbitando a Lua? Não entendi. Eu não entendi. Aliás, que profissão, né, cara? Aquilo que eu queria fazer, eu queria um dia nesse voo. E pior que é de hélice, né? É um Electra. É um Electra, que é a versão encurtada, que é o P3, que é uma versão militar do Electra. Entendi, é do Noah, né, daquele centro lá dos Estados Unidos. Por que ele é de hélice? Por que eles entram com o avião de hélice? Porque a resposta de potência de um motor turbo hélice é muito mais rápida do que a de um motor a jato. O motor a jato tem inércia, a reação, né? Você manda combustível, o combustível vai, começa a acelerar a turbina e aí depois o compressor e aí o fan vai. Então, entre, por exemplo, numa arremetida, o avião que está voando, ele está numa velocidade de marcha lenta, né? Porque ele está na decida, não precisa fazer força, que é uma marcha lenta de voo. Ela já foi criada para manter o motor um pouquinho acelerado. Dali para take-off dá uns sete segundos, mais ou menos. Esse aqui, eu vi o... Nascer do Sol, deve ser, Luciano Campos. Ele mandou aqui no chat da plataforma. Ah, então é isso mesmo. Tá. Mas aí termina, por que é hélice? Isso, então. E aí, como a reação demoraria sete segundos para, tipo, o cara pegou, está entrando uma parede de furacão, pegou um negócio descendente, você tem que acelerar o motor. Como demoraria numa reação, o hélice é praticamente imediato. Desceu, você pum, dá, ele vai, pum, tira. Então, ele acelera e tira, é como se fosse um carro mesmo. Acelerou, ele vai, tirou, ele tira. E o jato não, o jato tem aqui sete segundos para acelerar, para desacelerar, demorado. Talvez aí, ó, seja voar num furacão, cara, tira o meu medo. Olha ele. Bora o dia. Mas lá, lá, é... Não, é o bicho prego, está tudo. Eu acho que tem uma outra opção, que vai ser até bom, porque você vai perder o medo de voar, e você vai sentir a gravidade, que tanto você vê, que é aquele voo zero G. Para a pessoa que falou que nunca vai para Marte, porque não entra num foguete, porque não chega nem perto de uma montanha russa. Não, mas ali eu tenho a segurança dos caras que estão ali. Pô, aqueles caras ali são, né? É, são o top. Os caras que andam no NOA, cara. Mas olha, pra mim... Eu vejo o vídeo dele, cara, eu acho um negócio de maluco. Mas eu acho que não tem pessoa mais incrível do que um astronauta, né? Se tem um profissional bom, são esses. Porque os caras precisam saber física, química, não sei o quê, ter uma saúde de ferro. A gente, quando foi lá, viu isso, os testes que eles fazem, tem que saber consertar. Não é só... Eles são full service, né? São técnicos, assim, realmente sensacionais. O que é que é pra colocar aqui? O vídeo dele filmando o quê? O sol? Ele falou aí, né? Ele comentou. É, falou que tava esse link aqui. Aí... Passa aí, põe... Vai pôndo aí pra frente aí, na barrinha ali. Tá, aí tá o sol na Irlanda, mas vai passando. Vai passando. Era um avião fazendo aquele rastro, né? De fumaça. Ah, não. Aqui, sabe o que vai aparecer? A Casa do Bono. Ah, a Casa do Bono. Agora deu pra entender. A Casa do Bono. Tá na Irlanda. Ele falou, filmei a Casa do Bono. Deve ser esse negócio gigante. Fica aí dando bobeira, voando de drone. A Casa do Bono, que você vai ver. Pô, teve um... Lembrei de planilson agora. O cara que... Ele ficou esperando o pôr do sol na praia. O sol se pôs. Ficou tudo escuro. Ele pegou um drone e subiu 100 metros. Aí tá o pôr do sol de novo lá. É, porque será, né? Porque será, né? É, eles... Não, eu acho legal quando eles começam a querer fazer esses experimentos. E o experimento prova exatamente... Contraram a esfericidade da Terra. E aí eles falam assim, ah, esse equipamento tá ruim. Sai, policiai, procura com o equipamento. Vem com defeito. É. Mas você sabe que tem piloto de avião que ele é terraplanista. E os caras, quando estão voando, eles conseguem ver, né? A curvatura. Mas tem mesmo, cara? Não, eu acho que não tem piloto não. Tem, tem sim, tem sim. Eu acho que é igual o negócio que falam assim, ah, que tem uns comandantes de embarcação. Que o senhor fala, cara, é muito difícil, cara. O cara tá ali todo dia, ele tá vendo, cara, o navio. Ele sabe que não é. Ele sabe, é. Eu não sei se... É porque o que acontece é que eles fazem as lives deles, os programas deles e falam, ah, que tem um piloto que falou isso. É igual o primo da minha tia, do meu primo, não sei quem. É sempre assim. Não pode falar nada, senão a companhia manda ele embora. Então ele tem que falar... É isso aí. Assim como tem muito piloto que fala que, ah, o avião já foi seguido por OVNIs. Tem muito. Isso aí é bem comum. Uma boa coisa. E as luzes, hein, cara? Esse assunto é delicado também, né? E as luzes? Qual delas? Não, eu tô falando aqui do Rio Grande do Sul. Vou até contar aqui um negócio muito legal, cara. Ah, tá. Essas luzes, as últimas aí. É, um... Quem entrou em contato comigo semana passada foi pelo LinkedIn, foi um piloto. Um piloto, cara. Legal pra caramba. Ele mandou mensagem pra ele. Cara, eu tô fazendo... Eu faço tal rota, não sei o quê, lá pro Rio Grande do Sul. E eu vejo, eu vi essas luzes e tal. Aí ele me mandou a foto de longa exposição. Perfeito. Falei, cara, é satélite, cara. Perfeito. Até expliquei pra ele. Falei, porque o que eu falo, né? Que é o seguinte, cara. A órbita baixa da Terra hoje, ela não é a mesma coisa que ela era. Há cinco anos atrás. Só de Starlink, a gente tem quatro mil. Tem mais não sei quantos satélites e tudo que é tipo. Porque o pessoal descobriu... E de órbita baixa. Órbita baixa. E os pilotos estão vendo muito. Aí eu falo assim, cara, o piloto, ele não sabe o que é que é. Aí o pessoal, pô, você tá xingando o piloto? Eu falei, não, cara. Mesmo porque o piloto, ele tá lá pra quê? Pra pilotar o avião, cara. E ele não tem que saber o que é aquela luz que tá ali, entendeu? E até expliquei pra esse cara aí, esse piloto que entrou em contato comigo. Falei, cara, isso aí deve ser satélite, assim, assim, assado. A gente teria que colocar... Porque tem softwares que mostram quais são os satélites e tudo direitinho. E quando a gente faz isso, a gente sabe até qual é. É um flight radar de satélite. É um flight radar de satélite. Você aponta e sabe qual que é. Exatamente. Aí ele falou, ah, caramba, não sei o quê. Até falei pra ele, falei, pô, cara. Cara, eu acho que as empresas, elas tinham que hoje, por conta dessa mudança que aconteceu na órbita baixa, treinar os pilotos. Não treinar, né? Mas explicar pra eles, entendeu? Porque eu tenho certeza que... Até que vazaram aqueles áudios todos, né? Do piloto conversando com a torre, né? Aí eu falo, ah, mas o piloto falou com a torre. Falei, cara, pega o áudio pra você ver. Um, ah, estou vendo aqui uma bola de luz. Aí o outro, estou vendo aqui uma luz em forma triangular. Eu falo, pronto, cara, e aí? É a mesma coisa da turbulência. Pra mim, o avião despencou 10 minutos, cara. Não despencou nem... É a mesma coisa que testemunha ocular de acidente. Exatamente. Você vai ver a testemunha ocular e fala, não, porque eu vi um avião numa bola de fogo caindo. Aí você vai estudar o acidente, depois de um tempo não tinha nem fogo, né? Então, assim, também as pessoas são muito impactadas. Acho que é sugestão também, né? Não, e aí o que eu falo é o seguinte, cara, o piloto, ele não tem que saber tudo ali, cara. Ele está ali para pilotar o avião, cara. Ele vê uma luz, ele vai relatar o que ele está vendo. Aí ele fala, vi uma luz, assim. Igual que esse piloto que entrou em contato comigo e falou, ah, eu vi a luz. Aí ele até brincou lá. Ele falou assim, ah, tinha um momento que uma parecia brincar com a outra. É porque os satélites, às vezes tem satélite que está fazendo uma trajetória e o outro está fazendo outra. E aí, como ele vê só um pedacinho, ele vê uma luzinha passando aqui e a outra passando perto. Aí ele... O rei. Que é o brilho do sol na superfície do satélite. Exatamente, do satélite. E ela desaparece do nada, porque entra na sombra da Terra. Mas o relato dele que foi interessante, que ele falou assim, ah, parece que eles estavam brincando entre eles, entendeu? E aí ele fez a foto e aí dá para ver o rastro certinho que é um satélite, cara. Então tem essas coisas aí que... Você chegou a receber alguma coisa disso? Recebi bastante, eu ia até fazer um vídeo, porque depois um cara botou, justamente falando do satélite de órbita abaixo e tudo mais, mas acho que ia acontecer alguma coisa com essa loucura que é o YouTube agora de... Todo dia acontece alguma coisa nova, acabou passando esse conteúdo e eu não fiz. E a espiral lá do Havaí? A espiral do Havaí não estou sabendo. Já... Procura aí, Cris. Bem legal. E bonito, viu? A espiral do Havaí é o seguinte. Parece uma galáxia que apareceu do nada lá no Havaí. É tipo uma aurora boreal, não? É satélite? Não, não. Parece uma espiral mesmo. Tem uma câmera que fica lá no Observatório Subaru, no Havaí, que é um dos melhores céus do mundo. Ela fica apontada para o céu 24 horas. E aí, um dia, agora, né? Há umas três dias atrás, quatro dias atrás, do nada apareceu uma espiralzinha. Aí o pessoal, ah, estou vendo um OVNI, viu um OVNI ao vivo. E agora eu quero ver você refutar, cara, porque eu vi, está filmado, olha aqui, olha aqui. E é muito bonito. E é bonito. Mas aquilo lá nada mais é do que o estágio do Falcon, cara. Tudo é culpa do Elon Musk. Tudo é culpa do Elon Musk. Porque quando ele está na alta atmosfera lá, o negócio dele vira uma espiral. Essa espiral já é filmada em vários outros lugares. Isso foi um dia atrás, é isso? É. Isso aí, Telescópio e Imagem da Espiral no Havaí. É esse mesmo. Pode colocar aí, Cris. Esse aí é do G1 mesmo. É. Aí, ó. Pode colocar o vídeo aí. Olha que bonito. Pode colocar o vídeo. Ah, linda. Essa aqui é a câmera que fica lá no Havaí. Qualquer um acessa. Pode clicar aí. Ela vai explicar o que é e tal, o que a câmera filmou. Aí, ó. Essa é a câmera, ó. Tá vendo? Olha que linda a imagem. É lindo, mas eu vou falar para vocês. Eu que sou linda. Se vejo o negócio desse, eu ia ficar... Não, e essa câmera aqui é a câmera que ela fica 24 horas ao vivo. Com essa... Então, qualquer pessoa no mundo viu isso aqui. Muita gente viu e falou, agora eu quero ver essa cane. Porque eu vi, cara. Isso aí não tem como você me falar que eu estou inventando. Não tem nada aqui. Então, tudo tem explicação. Tudo tem... Se pegar em algo sobrenatural, cara, tem que passar por muita coisa. Muita barreira, é. Engraçado, assim, que... Olha a lógica, né? Não falando. Da mesma forma que você tem medo de avião e sabe, né? Que o avião é seguro. Eu morro de medo de ET e eu não tenho nenhuma certeza que ET existe. Mas eu lembro que a minha avó morava em Barbacena, né? Sim. Ali na... E na época do ET de Varginha, a gente lá morava numa casa. Quando o pessoal ia dormir, eu ficava desesperada com medo do ET de Varginha aparecendo. É o Juquinha aí, Belil. Está ali. Olha, tem uma mensagem aí do Brunão Souza. Grande Brunão Souza é o cara que faz os cortes aqui, com ciência. Salve, salve, família. Prazer, Milan. Lito, abração para o Malone. É. O SX-71 é muito tecnológico para o ano que ele foi desenvolvido. Hoje existe algum veículo aéreo que daqui a 60 anos, vamos pensar, Caraca, como existia algo assim em 2023. Ou vocês acham que seria inútil tanta tecnologia assim para os dias de hoje? É uma pergunta interessante e dá para a gente divagar bem, né? O SX-71, realmente, quando ele foi criado, ele só veio à luz, assim, as pessoas só souberam dele quase 20 anos depois. E ele é extremamente tecnológico para hoje. Ele tem um sistema de navegação... Na época ele era um negócio de outro mundo, né? E a gente pensar que ele estava lá em 1960 voando, em 58, 59, 60. E hoje não tem um negócio que voa que a gente saiba tão rápido quanto ele. E aí entra essa questão, né? Muitos desses objetos voadores não identificados, ou fenômenos... O WAP agora. O WAP. Fenômenos aéreos não identificados. Isso, fenômenos aéreos não identificados. Pode ser isso aí que a gente não sabe. Assim, os Estados Unidos não vão entregar de bandeja o que eles têm. Nesses dias eu vi uma foto muito interessante que mostrava um Sukhoi Su-57 russo. E falando, né? Por causa da guerra na Ucrânia, falava assim, Esse é o avião mais tecnológico que a Rússia tem hoje e vai entrar no conflito com a Ucrânia agora. E aí tinha uma foto que aparecia uma parte da asa e os rebites aparentes, assim, cavidades com parafusos. Isso é o que o russo mais tem de moderno, cara? Não pode ser, né? Se você pega o Raptor, o F-22, que é um avião de 25 anos atrás, ele dá um show de tecnologia no que o russo tem de mais moderno hoje, um avião de 25 anos atrás. Então, cara, eu acredito que os Estados Unidos têm umas coisas aí que a gente... Nem faz ideia. Não faz nem ideia. É isso mesmo. Marvin... Marvinic. Salve, salve, pessoal. Lito, como são escolhidos os nomes dos aviões? E, Serjão, já que você é geofísico e tem experiência com petróleo, será que cemitérios são futuros projeitos? Tá, eu respondo essa aí. Ah, dúvida que o pessoal tem. Como são escolhidos os nomes? Oh, rapaz, essa pergunta é difícil. Assim, para Boeing é fácil, né? Os Boeings, eles seguem uma sequência lá de 707, 2737. O primeiro, né? Mas por que foi 7? Tem um porquê? Marketing. Ah. Marketing. Na verdade, o número era para ser 720. Que era o número... Era o número de projeto que virou o número de hangar. E aí falou, não, vamos chamar de Boeing 720. E aí entrou o marketing e falou, não, põe 707 que fica mais bonito e ficou. E aí veio a sequência. 7 do zero foi para o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, e agora a gente tem um número vago, que é o 797. Depois dele, o que que virá? E aí? Aí é não sabendo. Eu não sei como é que eles criam o nome dos aviões. É igual o carro, né? Agora, Electra, por exemplo, e de onde o nome? Da Lockheed. O Electra é da Lockheed. E esse tem explicação. O Electra, ele era extremamente... É um dos aviões mais elétricos que existiu na época. Então, eles colocaram o nome Electra para simplificar o sistema elétrico e ficou. E Fokker, igual os Fokker que tinham, Fokker 100 e tal. O Fokker vem do... É, o Fokker é o nome da fábrica em si. E aí nomeava os aviões com número. É igual a Airbus. O avião em si não tem o nome. O nome, né? Tem um apelido, né? O 787, ele é apelidado de Dreamliner, que é o avião dos sonhos. Ou Scaryliner, como foi com os atrasos que ele teve no início. Tem a Rainha do Céu, qual que é mesmo? É, o 747. Que hoje, inclusive, o último 747 que saiu da fábrica, eles pararam a produção. O último que saiu hoje, ele fez um voo especial em que a trajetória que ele fez, ele desenhou uma coroa, que é da Rainha dos Céus, com o número 747 embaixo. E aí seguiu para o destino. Foi muito bem feito. Então, no Flight Radar, você pega o voo, aí está lá a coroa com 747. Bem legal. Que demais, cara. E sobre o negócio do cemitério, cara, não, cara. O pessoal confunde. Todo mundo acha que o petróleo... É, não. O pessoal acha que o petróleo vem do dinossauro. Não vem do dinossauro, cara. E não vem também. Porque o pessoal confunde, fala assim, ah, mas o petróleo é matéria orgânica. Quer dizer que o cemitério tem matéria orgânica em decomposição. Daqui milhões de anos, aquilo ali vai virar petróleo. Mas não vai, cara, entendeu? O petróleo é plâncton, fitoplâncton, que foi se acumulando. Aí virou uma grande camada de matéria orgânica mesmo. E aí, com pressão e temperatura, acabou virando petróleo. Então... E também no futuro ninguém mais vai usar petróleo, né? Tá caminhando, né? Tá caminhando pra isso. O Hélio 3. Quando trouxeram o Hélio 3 lá da Lua, pra quê? É, a Lua acabou tudo isso. Falando nisso, como que tá o negócio de avião elétrico, cara? Elétrico ainda vai ser meio difícil. Ele vai pegar bastante pra mobilidade urbana. Esses drones de quatro pessoas. O pessoal chama de carro voador. Isso. Já tem alguns, né? Isso aí tem como pegar, isso aí, cara? Então, isso vai pegar, isso vai pegar. Você acha que vai? Vai. E esses são bateria mesmo, porque a autonomia é curta, né? É tipo pra você ir da Avenida Paulista pra Guarulhos, sabe? Mas aí, eu decolo na vertical. Decola na vertical, vai embora. É tudo automático. Plano de voo automático, um conversa com o outro e vai embora. É uma tecnologia extremamente segura e tem redundância também. E não tem piloto, né? O piloto não tá dentro. O piloto não é você? Não. Não, não. Ele é autônomo. Ah, ele é autônomo. É autônomo. Aí, aí não tem um piloto pra pegar no teu braço. Pra assustar, né? Pra te assustar. Mas o carro vai dar um problema de tráfego aéreo. Então, o ATC, que é o controle de tráfego aéreo, ele vai ter que ser modificado pra... Eles terão uma regra especial de voo. Eles vão voar mais baixo que helicóptero e tem umas regras especiais. Tem que ser um posto mais alto do que o maior edifício também. Não, assim, isso vai ser tudo pensado, vai ter todas as restrições. Aonde que isso aí tá mais adiantado, assim? A Embraer tem um dos projetos mais adiantados, que é o RIVI. E o VTOL é o da Airbus? E a Airbus também tem um, que também tá bastante avançado. Todas as empresas de alta tecnologia tão investindo nisso. Mas é pra mobilidade urbana rápida. Pros voos longos, já não dá pra ser bateria. Porque é tão pesada uma bateria que o avião se torna inviável de voar e não tem como recarregar, né? Imagina você ficar 12 horas descarregando a bateria, um voo daqui pra Chicago. O tempo que vai levar pra carregar. Se ela ficasse, se ela aguentasse 12 horas, né? Então, tá indo mais pra... Tem duas vertentes. O hidrogênio. Hidrogênio líquido. Hidrogênio líquido, igual de foguete mesmo. Isso, igual de foguete. Que o pessoal de foguete tem a tecnologia, mas é um negócio complicado de mexer. Pela volatilidade, pela temperatura... Perigosíssimo. Pela temperatura que ele tem que ser mantido em forma líquida. Então, tem esses saltos tecnológicos pra resolver. Mas seria o ideal. É, e assim, as fabricantes, elas têm um comprometimento pra 2050, né? Já tá com... Zero emissões. Zero emissões. Em 2050. A aviação é o seguinte. Já tá... É lei. 2050, emissão zero. 2025, 2030, já vai estar com o SAF, né? Que é o combustível que é feito com óleo queimado. Essas coisas que é reaproveitável. Então, ele é um combustível mais verde. Não é o fóssil fóssil. É, não é o fóssil fóssil. Então, esse vai ser a transição. Entendi. Se tem outra tecnologia, eu não sei. A Airbus tá postando tudo em hidrogênio. A Embraer também, híbrido. Mas como vai ser essa tecnologia, realmente, a gente tá vivendo ainda, né? Tá sendo com experimento. Porque existe a questão, como o resultado da queima é água, então a gente vai ter um excesso de umidade agora nas camadas superiores. Isso aí pode alterar de alguma forma, né? Então, a gente vai ter que estudar isso aí. Entendi. Vamos esperar. Brunão aí de novo. Pessoal, no Superchat mandei mensagem perguntando de APU. E lembrei de outra dúvida. O APU é requisito para operações ETOPS? Se sim, quando o avião chega no voo de cruzeiro, não atinge o teto limite do uso do APU? Então, por que a necessidade? Se ficou confuso... Vamos lá. O que ele tá falando? Esse aí entende bastante, né? Brunão, Brunão, Brunão. É um cara entendido. Vamos lá. O que é APU? O APU é uma unidade de força auxiliar que tem no avião para gerar força elétrica e pneumática. Em caso, por exemplo, os motores desligados no solo. Quem tá dando ar-condicionado para o avião? APU. Quem dá força elétrica para o avião? APU. Que é esse motorzinho que fica lá atrás. Aquele barulhinho chato lá. Aquele... É. Não, não. Fique com medo desse barulho, cara. É APU. Aí ele tá perguntando assim, pô, ele é requisito para operações ETOPS? O que é uma operação ETOPS? É uma operação de voo de longa distância de um local que você possa pousar. Então, ele é requisito para operações ETOPS? Não necessariamente. Um avião como o 777, por exemplo, ele pode ficar 200... 180 minutos longe de um local que ele possa pousar. Se o APU estiver operando. Se o APU não estiver, aí não pode mais ficar 180 minutos. Ele pode ficar 120. Então, ainda pode voar ETOPS, mas as restrições aumentam. Alguns... Aí depende do avião. Se o APU estiver inope, inoperante, aí ele nem vai poder fazer ETOPS. Ele vai fazer uma rota mais longa, com mais combustível, mas não vai se afastar tanto de um aeroporto que ele possa pousar. É assim que funciona. Legal. Tá aí, Bruno. E aí ele tá falando... Ele fala um negócio interessante, né? Quando chega... O APU é desligado. Na hora que o piloto terminou de dar partida no motor, o APU é desligado. Ele tem que estar disponível, mas ele já vai desligado. Ele não é usado durante o voo inteiro. A não ser que em algum caso de emergência que precise... Isso, digamos que pifou um gerador de motor. Então, liga o APU, tem o força elétrica total. Quando o avião chega no voo de cruzeiro, não atinge o teto limite de uso do APU? Essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte. O APU não é um motor igual ao que tá embaixo da asa. Então, ele tem uma determinada altura que ele pode ser ligado. Senão, ele não vai pegar por falta de ar. Então, ele tem um limite de altura. E aí a pergunta dele é interessante. Mas tá controlado já. Tá no plano de voo, já vai lá se o APU tá inope ou não. Legal, viu, Bruno? Tá aí, ó. Mateus, se nós estivermos num ciclo de universos Onde o fim do nosso for o começo de outro E o fim do universo passado foi o nosso começo do universo Se pensar nessa lógica, tem que ter um começo? E o começo foi onde? Do nada. Mas se foi nada, o que poderia ter? Essa é filosófica. Não, mas é verdade, gente. Se foi nada, o que era o nada? Como que alguma coisa começou do nada? Essas questões de início do universo e tal Elas são muito mais filosóficas do que qualquer outra coisa. Isso aí, Mateus, que você falou É uma das teorias de que o universo nunca teve início. Que a gente vive num universo cíclico. Então ele vai e expande, depois ele volta, depois ele expande de novo, depois ele volta E ele nunca teve um ponto de início. Ele sempre existiu. Dessa maneira, chama o universo cíclico. Tem livros sobre isso e tudo mais. E são questões aí que tem. Hoje, lá no Pânico, por exemplo, eu falei do Block Universe. O universo em bloco. Que existe uma teoria filosófica de que o universo foi criado dentro de um bloco. Onde o presente, o passado e o futuro coexistem. Muita gente, porque a principal questão filosófica de tudo isso é O que é o tempo? Ninguém consegue responder. Me dá meia dúzia de tempo. Você não sabe o que é, cara. Entendeu? Ah, o tempo flui pra lá. Mas como assim o tempo flui? O que é isso e tal? Pra resolver isso, uns filósofos falaram assim Cara, o universo é um bloco. É como se fosse um paralelipípedo. Onde ele tem as três dimensões. E numa outra aresta aqui, é o tempo. Então agora eu te mostro o que tem aqui, a linha do tempo. Se aqui é o tempo, eu dou ele aqui pra você. Só que aí o presente, o passado e o futuro tem que coexistir. Ou seja, hoje não é um dia especial. Entendeu? Nem amanhã. E nem semana passada. Tudo é mesmo. Chama eternismo isso aí. É umas doideiras de filosofia. Mas são umas doideiras que quando você para... Para pra pensar, você vê que tem um sentido. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Fala. Na verdade, pra vocês dois. A maioria das pessoas que são astrofísicos, que estão envolvidas com astronomia, elas acreditam ou não? Assim, há uma unanimidade? Não. A maioria não acredita em vida inteligente fora da Terra? Como que é isso? Então metade, metade? Porque todo mundo que eu converso não acredita. Eu não sei qual que é a proporção, mas acho que a maior parte acredita. Assim... Acredita? Então vamos lá. Vida fora da Terra, eu acho que 100% das pessoas acreditam. Existe, né? A gente sabe. Microbiana e tal. Agora uma coisa é... Vida inteligente. Inteligente eu tô falando. E a outra coisa é, se essa vida inteligente, a gente entra em contato e ela nos visita. Sim. São várias camadas de crença aí no meio. Aí teria que botar mais um nesse bloco aí do universo, que seria, né? Exatamente. Vidas coexistidas no mesmo bloco. Mas por que o Sérgio, ele bate o martelo? Não existe. Não existe. Vida inteligente. Inteligente, evoluída. Ele fala que não existe. Só existe aqui na Terra e pronto, acabou. Eu tenho a minha teoria. Mesmo com as inteligências artificiais tendo... Detectado oito sinais potenciais. Oito sinais por aí. Vai que... Não, eu... Enfim, se você que é o cara, né? Vocês que estudam isso e não têm um consenso, imagina eu, né? Não existe consenso. A única coisa é que eu paro e penso, gente, se o universo é infinito, né? Existem, não sei, milhões de galáxias e sistemas que devem ser parecidos com o nosso, não é possível que não tenha nadinha ali, entendeu? Parecido, não sei. Mas por que eu tô te fazendo essa pergunta? Que é o lance. Então, assim, na aviação, a gente trabalha com... Ele não conta com fatalidade, né? Então, assim, a gente sabe que o avião vai decolar e vai pousar no lugar dele. Mas... Mas... Vamos supor que... Então, ele tem as camadas dele de segurança, né? Ah, se acontecer isso e isso. E aí? Todo mundo, né? O governo, a NASA e tudo mais, pode achar que não tem. Mas eles têm alguma coisa? Vamos falar que amanhã a gente seja invadil. O que é que fazer? Alguém já parou pra pensar nisso? Pior que já pararam. Existem... E não é só um, não. Existe protocolo. Ah, então eu não tô tão maluco. Tem? Tipo assim, vamos evacuar. Vários protocolos. Mas é oficial, assim, esses protocolos? Sim. Existem estudos, existem protocolos, são feitos por várias entidades governamentais e não governamentais sobre como que seria se chegou aqui na Avenida Paulista amanhã, pousou uma nave e desceu lá 3C1. Independência Day. Independência Day. O que a gente vai fazer? Quais são as primeiras coisas que tem que fazer? Existe esse protocolo, sim. O pessoal pensa nisso. E o que seria? Assim, a gente não sabe, né? A gente não sabe exatamente o que tá ali. Não conta. Mas não deveria contar? Seria interessante contar. Será que eles não falam pra gente não se assustar e não criar um plano? Porque eu acho assim, olha, no avião, quando você entra... Isso, tipo o briefing de emergência. Atenção, passageiros. Pousou uma nave na Avenida Paulista. Não se desespere. Não, nem imagina. Não, mas não é isso. Eles viajaram muito tempo. Estão cansados. Vão te dar uma siesta. Não, mas não é nem isso. No avião, quando você entra, ninguém quer um acidente. Mas eles fazem. Fazem um briefing. Você foi evacuar a porta de emergência. Eles dão um briefing, ó, pra vocês estarem preparados pra isso acontecer. Ninguém fica pensando, ah, não, o avião tirando você. Ninguém fica pensando, ah, não, ele tá falando isso porque o avião vai cair. Aí eu fico, poxa, mas vai que agora, né, a gente pensando aqui que tem uns ETzinhos querendo tirar umas férias aqui em São Paulo e tal? Mas a questão é o seguinte, apesar de ter esses protocolos, até hoje não foi detectado vida em nenhum lugar, certo? Isso falando de vida inteligente e nem em outro tipo de vida ainda. Só existe na Terra. Então, não tem o porquê de você estar avisando pessoas, ó, se vier alguma espaçonave e descer aqui na Paulista, você tem que fazer isso e isso se você não sabe nem se existe ou não. Entendeu? Imagina o governo falando, pessoal, o protocolo pra contato alienígena é esse aqui. No primeiro momento... Você vai estar afirmando que existe. Vai ser o seguinte, cara, eles estão afirmando que tem. Eles só não querem admitir. Arquivo, gente. Exatamente. A Área 51 tá lotada. Eles sabem que tem. Se eles estão falando isso, é certeza que tem. O que nós vamos fazer? A Área 51 existe, mas tipo... Aonde foi criado o SX-71. Sim, mas... E aí? O F-117. A Área 51... É uma área militar. Não caiu um disco voador em roça. Não tem um corpo de... Não tô falando isso, mas sei lá. Da onde que eles tiraram essa... Da onde? Ela acredita e eu não acredito. Não é que eu acredito, gente. Sabe da onde que eles tiraram? Eu não acredito, mas eu não desacredito. Eu fico... Da onde que eles tiraram o negócio da Área 51? Eles tiraram justamente dos projetos secretos da Força Aérea Americana. O Lito aqui acabou de falar, né? O SX-71 foi desenvolvido dentro da Área 51 na década de 60 e a gente viu ele voar quando? Só que... Você acha que ele nunca voou? Fez um vouzinho por ali? Os testes. Um teste, alguma coisa? E quem viu aquilo? Imagina o cara olhando em 1900, sei lá, em 75, um SX-71 passando. Cara, aquilo ali é uma nave de outro planeta para uma pessoa que é desavisada. E, de repente, ele vai e pousa ali onde é a Área 51. Entendi. Até forma de disco voador ele tem. Se você olhar ali de frente, ele tem forma de disco voador. Não faz sentido. Exatamente. Então, a Área 51 acabou ganhando tudo isso porque lá dentro é onde os Estados Unidos, a Força Aérea, desenvolve esses projetos. drones gigantescos, novas tecnologias. É que os caras falam do tal do G, né? Ah, não, porque aquele movimento lá que o F-18 filmou atinge, sei, não sei quanto. É, e aí não tem nada disso, que você faz a conta e tal. E outra coisa, se os Estados Unidos estão testando alguma aeronave nova, algum armamento novo, ele vai dizer que é uma arma que eles estão testando? É, e curioso, né, que... É sempre perto de... De área restrita de voo. É só em área de teste militar. Entendeu? E outra coisa também que entra nisso, se os Estados Unidos estão fazendo isso, será que a China não está? A Rússia não está? Ah, não, com certeza. A Alemanha não está? O Japão não está? A Rússia pode até estar, mas está com um rebite desse tamanho. Sim, exatamente. Mas os outros países, será que também não tem testando essas novas armas? O que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara, nós aqui no Brasil, nós temos uma cultura que o Brasil é um país pacífico e tal. Agora, os Estados Unidos, meu, está em guerra com o meio mundo. Entendeu? Eles têm que ter isso. Tanto que não é à toa que as Forças Armadas Americanas é 700 bilhões de dólares, o orçamento. O da NASA é 20, cara. Não é à toa. Entendeu? Os caras estão em guerra com o meio mundo. Eles têm que estar desenvolvendo novos robôs pra não sei o quê, drones pra não sei o quê, óculos de visão noturna, às vezes pode ter até um soldado ali que o cara olha pra aquele soldado e fala, cara, esse cara aqui não é humano. É um predador. Ele está tão apagamentado, né, que... E o SX-71 é um dos maiores exemplos desse lance da Área 51, né? É... É um assunto... É legal. Aí o problema da Área 51 é que saiu uns malucos lá de dentro, tipo o Bob Lazar. Bob Lazar. Você assistiu, né, o documento? Então, mas tem uma fofoca de corredor, não é isso? Alguém sai e aí fala alguma coisa. Ah, que eu vi. Mas aí você tem que ver a história do cara. É um cara que saiu revoltado com um monte de coisa, entendeu? Ele já... Lá dentro já... Ele já não tinha um comportamento, entendeu? Muito normal. E aí mostra a polícia atrás de mim aqui, eu não posso falar nada. Então eram umas coisas... Você começa... Você vê ele falando, você fala, pô, cara, o Bob Lazar, que o cara trabalhou lá dentro, ele não vai estar mentindo, né? Cara, mas como que foi a vida do cara lá dentro? O que ele fazia lá? Entendeu? Então é isso assim. E aí entra mais uma questão também, né, assim, o Bob Lazar não trabalhou sozinho. Cadê todas as outras pessoas que trabalham com ele, não vem à tona e fala, não, o que ele está falando é... É igual uma fake news. É. Você vê uma notícia que só sai em um portal de notícias. Uma notícia bombástica, só sai naquele portal. Mas ninguém está falando sobre isso. Alguma coisa errada tem. É. Mas a área de 50... E aí o pessoal, logicamente, o americano não é besta, né, cara? Pô, estão falando isso? Então já vamos fazer um bar aqui com uma nave espacial, já vamos fazer um negocinho... Aí faz o filme Contatos Imediatos, aí faz o filme... Terceiro Grau. Contatos Imediatos. E aí já faz festa, porque todo ano tem uma festinha ali. É. Dos caras... Já vende um monte de bonequinho de ET. Exato. Aí pronto, cara. Aí já está feito o quê? Entendeu? Brunão. Lito e Mila. O Brunão, ele é o cara que cuida dos cortes, a quem tem ele ligado nessa questão audiovisual e tal. Como funciona a equipe de audiovisual de vocês? Desde 2019, vocês trabalham com muita qualidade, mas sempre melhorando, desde o roteiro até a qualidade de imagem e edição. Poderia fazer um resumo do acidente do Mamonas? Foi o primeiro vídeo de Aviões e Músicas e assistir. Quer assistir. Então, você fala do Mamonas, eu falo do... Pode falar do visual. Conta aí como que é Aviões e Músicas hoje. Assim, a verdade é que... Eu estava até conversando com a Camila hoje. A gente começou a levar o Aviões e Músicas a sério quando eu e o Lito a gente se juntou para esse propósito. Antes eu tinha o meu emprego, ele tinha o dele, ele continuou tendo o dele, aí eu fui só trabalhar no Aviões e Músicas. E a verdade é que as pessoas olham onde a gente chegou, olham para onde vocês chegaram, mas não sabem o caminho que a gente trilhou até aqui. E durante muitos anos, o Aviões e Músicas não deu nada para a gente. E o que dava, o que a gente fazia? Injetava no negócio, injetava no negócio, injetava no negócio. E é nítido você ver a evolução de qualidade que tem. Porque tudo que a gente ganhava, a gente reinjetava. Então, desde o começo, como eu tenho uma vivência em gestão empresarial, é o que eu faço, eu falei, tenho que profissionalizar esse negócio. Se a gente quer ser diferente, a gente tem que fazer diferente. Então, o Aviões e Músicas é uma empresa. Hoje é o grupo Aviões e Músicas. Embaixo dele, a gente tem várias empresas. Então, assim, não existe isso. Se eu compro, sei lá, uma Coca-Cola, eu tenho que dar notinha para a empresa. É sério, não importa se eu sou a sócia, a majoritária junto com o Lito. Eu tenho que prestar conta. Então, assim, o dinheiro da empresa, o dinheiro da empresa, e esse dinheiro, a gente tira, obviamente, o nosso prolabore, porque a gente tem que estar saudável, tem que estar bem para estar trabalhando, mas a gente tem, isso aqui, a gente tem que investir em tecnologia. Isso aqui, a gente tem que investir em pessoas. Isso aqui, a gente tem que... Então, assim, hoje o Aviões e Músicas não é o Lito. Então, assim, o Aviões e Músicas é o time Aviões e Músicas. Então, são muitas pessoas que estão nessa orquestra fazendo a música tocar. O Lito e eu somos maestros dessa orquestra. Então, a gente vai fazendo assim, mas a gente não funciona mais sozinho, é impossível. Então, qualquer pessoa que sai dessa engrenagem, a gente desfalca, a gente vai lá, se organiza e bota para funcionar. Mas a gente, essa parte, eu tenho, assim, modéstia a parte, tenho muito orgulho de falar que o Aviões e Músicas as pessoas chegam lá e falam, nossa, mas é assim. É assim. a gente trata com um profissionalismo absurdo. Então, assim, tem que ter uma foto, a gente não conseguiu, a gente paga pela foto. Até porque o nosso teto é de vidro. Eu acho que também não tem nenhum problema a gente falar que a gente aprende com os nossos erros. Então, há alguns anos atrás, a gente sofreu um processo, foi o único processo que o Aviões e Músicas teve, que foi de uma pessoa, o nosso teto é de vidro, de vocês, só em todo mundo que trabalha na internet. Uma pessoa processou a gente porque a gente usou uma foto no blog, né, Lito? Em 2012, o cara tinha escrito uma matéria, junto, não era uma matéria do Lito, era uma matéria do cara com colaboração dele. Eles tinham uma empresa, os caras eram amigos nessa época, não tinha esse negócio, dá aqui o termo de sessão. E ele publicou e o Lito não falou, cadê a autorização da imagem? E ficou lá em 2012. quase 2012, vai, dez anos depois chegou uma notificação para a gente, o cara pedindo lá, nem lembro, mas assim, e a gente falou, amigo, quer que eu te mostre quanto que a gente ganhou com essa foto? Nada, mas tudo bem, você quer receber? A gente pode tirar a foto do ar e tudo mais. Então, desde que isso aconteceu, a gente entrou em um acordo porque, muito provavelmente, a gente iria perder mesmo o processo, porque se ele deu autorização naquela época, por causa dessa autorização não existe, então a gente... Na verdade, nem ia perder o processo, eu preferia entrar em acordo só porque o meu tempo é mais valioso. Claro, do que ficar brigando. É, mas isso trouxe um ensinamento muito grande para a gente, então os erros, os acidentes que acontecem, eles servem de ensinamento para a gente, então hoje a gente tem o trabalho do cão, assim, de verdade, são um milhão de processos que a gente coloca para não usar nada de ninguém, uma música, uma foto, porque a gente não quer ter um acidente de novo, então, às vezes, um vídeo do senta que lá vem a história, ele pode demorar três meses para sair, porque não adianta a gente contar a história sem retratar, então você tem que achar, pô, de quem que é essa foto? Ah, de um cara que já morreu, ai meu Deus, como que eu vou achar? Então, vou tentar uma outra opção, porque usar da internet de uso livre não é mais uma opção para a gente, que amanhã ele muda de ideia, tira lá de direito de uso livre e bota... Sim, o direito dele em cima e pronto. E aí, como é que vai fazer? A gente tira o nosso vídeo do ar? Então, assim, é complicado, então a gente foi também aprendendo com as coisas para profissionalizar, então como que funciona a nossa equipe audiovisual? É processo, lá a gente tem tudo em processo, entra no começo, entra aqui, quem é que aciona, como é que faz, como é que segue para aprovação, segue para aprovação, não sobe se não tiver, então assim, e isso é óbvio que dá muito trabalho para a gente, mas a gente prefere fazer dessa forma, então foram, né, bastante aprendizado e muito investimento, muito investimento. Eu estive lá no estúdio, você estava naquela casa lá ainda, legal para a gente. E já mudou bastante depois que você foi lá. E que você já foi no nosso almoço xerifado? Porque a gente tem uma sala lá, que é um almoço xerifado, que as pessoas falam, nossa, vocês têm equipamento para tudo, a gente tem, toda vez a gente viaja muito para os Estados Unidos, a gente traz, compra aqui, o que, né, às vezes tem que parcelar, o negócio é muito caro, a gente também parcela, né, óbvio. Então, é um investimento constante, se você para de investir, você anda para trás. Exatamente. Agora é inteligência artificial, falei hoje com as meninas, ó gente, vamos parar aqui para a gente entender o que é o chat GPT, porque isso aqui já chegou, a gente já está atrasado, então vamos ter que fazer curso, vamos ter que fazer curso, vai ter que aprender, vai ter que aprender. E aí você faz o quê? Você tem que capacitar. E você capacitar, colaborar é uma coisa muito complicada, porque você tem o investimento, você não tem nenhuma certeza que ele vai ficar na empresa, ele sai com o investimento que você tem, mas você tem que fazer. Porque se você for ficar pensando nisso, aí você também não sai do lugar, né? Então, é um pouco disso tudo. tem que pôr, é um pouco, chega uma hora, né, que a gente fica ali, eu falo, né, são anos falando para a parede, camaleando, salando para a parede e tal, olhando para a parede, não sei o quê, aí quando o negócio começa a engrenar e tal, você tem que ir acompanhando, né? Porque aí você vê que aquilo que você está fazendo está dando um resultado e tudo, né? E aí tem que ter esse profissionalismo mesmo, né? Não tem jeito. Eu lembro que quando a gente começou, né, assim, com o canal, a gente sempre teve uma base de fãs, assim, com 5 mil seguidores, a gente tinha aquelas pessoas que amavam muito a marca. E aí, como a gente não ganhava dinheiro, né, com vídeo, com monetização, imagina, não tinha patrocinador nem nada disso. Então, e eu também tinha parado de trabalhar, mas a gente precisava monetizar de alguma forma. E eu falei, Lito, vamos abrir a nossa lojinha. Todo mundo faz isso, mas a gente fez isso na época que ninguém fazia isso. Sabe o que ninguém? Hoje em dia é só normal, ninguém fazia. Tanto que você pega a nossa e-commerce, ó, é anos luz os nossos processos na frente de todo mundo, porque a gente começou na hora que era tudo mato, e a gente sempre vendeu. E quem vendia era eu, eu que empacotava, que tinha o sistema, que tirava, que despachava, que ia no correio e tudo mais. Então, a gente começou dessa forma. E a gente leu muito comentário no começo. Nossa, aquele youtuber que vende camisetinha para se sustentar. E foi a camisetinha que trouxe a gente aqui. Entendeu? Então, hater, sempre vai ter. Ah, sempre tem. Mas 99% das pessoas são incríveis. Foram 99% das pessoas que compraram a nossa camisetinha, o nosso livro. E aí as pessoas não sabem, mas, tipo, para você ter um livro desse aqui. A Camila adora gastar nosso dinheiro. Adora. Toda vez ela chega, ah, não, vamos fazer mais uma edição. Eu falei, Camila, você sabe quanto quer fazer uma edição de um livro desse? 80 mil reais. E aí você tem que esperar todo mundo comprar o livro para você começar a ter um lucro. Porque além dos 80 mil reais, você tem que comprar caixas, você tem que pagar seus funcionários, é o aluguel, não sei o quê. Então, ninguém vê por trás, mas a gente faz o investimento. Beleza, vamos fazer. Então, não dá para investir ao Léo. Tem o risco, mas vamos gerenciar o risco. Vamos planejar como é que vai ser esse lançamento. É um negócio. É isso aí. Está dando certo, está funcionando legal para caramba. E não tem nenhum problema falar que é um negócio. É. É, talvez, para o nosso lado, às vezes tem. É. É. É, para o lado da ciência, entendeu? O cara acha que você vai fazer ciência e vai se alimentar da luz do... E você vai continuar se qualificando como, né? Exato. E se você for mulher, então... então... É, não posso nem falar isso, porque, se eu falar isso, eu sou feminista, defensora das minorias. Para a gente, é mil vezes pelo menos. O cara não sabe, por exemplo, para ler um artigo, tem que assinar uma Nature, que é não sei quantos dólares. É, é dois mil dólares, né? Tem que assinar uma Science, Para você publicar um artigo, ou seja, você fez uma pesquisa, você já gastou o seu tempo ali, você ainda tem que pagar para publicar um artigo. Participei do congresso aí outro dia, acabou a grana, entendeu? Mas estou lá. Fiquei sabendo de tudo que é o estado da arte que está acontecendo esse ano. Só que, não, se você quer vender um negócio, pô, olha aí, cara, mercenário, isso aí que é o cientista, por isso que ciência no Brasil, por causa desses caras, é assim. Porque o cara acha que você não come, não vive, não tem mais. Mas é que o sucesso alheio incomoda, porque ele coloca uma luz na falta de êxito do outro. Entendeu? Quando tem alguém, vamos supor, você faz mais sucesso do que, sei lá, um outro cientista, você pode até não ser melhor do que ele, ou vocês podem ser iguais, mas alguma coisa você fez melhor do que ele. E aí você está colocando uma luz, assim, ele fez melhor do que eu. Então é muito mais fácil você virar para os seus defeitos e botar no outro. Isso é fato. Agora, esse negócio de mulher, gente, mas falando sério agora, o homem faz, você faz algum negócio, isso é maravilhoso. Duvido que essa nerd faz, ela é maravilhosa. Não. Se deu alguma coisa errada, a culpa é da nerd, porque eu sei, eu escuto isso todo dia. Tudo é assim, ah, o Lito é não sei o quê, as pessoas, o Rofiões e Músicas não é o Lito só. Eu sou co-criadora do canal com ele, mas eu já estou acostumada, para mim, eu não faço questão desse negócio, mas qualquer coisa que dá errado, qualquer coisa, uma vírgula, ah, aposto que foi aquela mulher do Lito. É assim. É, é verdade. E o Mamonas? Então, acho que eu não vou resumir, não dá para resumir a história do Mamonas, não dá, porque tem diversas coisas lá, tem o fato da empresa aérea, daquele táxi aéreo, os pilotos não estarem devidamente habilitados para aquele tipo de equipamento, com o número de horas que era requerido, entrou fadiga no meio, entrou os erros humanos de falta de comunicação, a aproximação... É, o Mamonas ficou falado pela curva para o lado errado, né? Isso, a aproximação em alta velocidade, por que ela ocorreu, por que a curva foi para a esquerda, por que o controlador não fez isso? Então, tem vários pontinhos ali que é difícil de resumir, então aconselho ela a dar uma olhada no vídeo lá mesmo, que fica legal. Que tá lá. Muitos elos, né? Muitos elos. Mas eu gostei disso aí, parabéns pelo seu trabalho, é o Eliseu da Telerge. É, a Telerge. Você voa com a aeromodelo? Os aeromodelistas são todos meio metidos a piloto, mas brincadeira à parte, os construtores de aeromodelo geralmente têm um conhecimento razoável de engenharia aeroespacial. Eles te enchem muito o saco, como que é a sua relação com ele? Não me enchem o saco não, os aeromodelistas, inclusive eu tô com o contato de uma pessoa aí que eu vou fazer um vídeo com aeromodelos, porque é um negócio muito legal que engloba a aviação e na verdade, eu não sei se eles são metidos a pilotos, mas é muito mais fácil você pilotar um avião. Vai tirar um corte, calma, 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 calma. Eu vou arrumar isso aí. Do que o aeromodelo. O aeromodelo é difícil, sabe, você tem que ter uma coordena... Ai, meu Deus, a mão eu já tô até vendo. É uma independência, né? Cuidado aí, Bruno. Quando você tá sentado... Bruno, você gosta da gente, né? Quando você tá sentado na cena do piloto, o teu ponto de vista não muda. Você é o piloto, você tá controlando o avião. Quando você tá com o aeromodelo, quando o aeromodelo tá indo, você comanda de um jeito. Quando ele tá vindo, você comanda de outro jeito. Então, eles têm uma destreza manual, uma musculatura, né? Direita e esquerda, né? De você trabalhar os dois lados do cérebro. Memória muscular. É, esse o termo é muito interessante. É, e o ponto de vista também, né, cara? O ponto de vista é totalmente outro. Pilotando o avião, você tá aqui, né? Com ele no controle, né? Você tá vendo a pista, você vai colocar lá. Você tá vendo a pista, tá ali, eu vou pra lá, eu vou virar pra cá. O cara tá de lado aqui, ele vem ali com a pista e pousa. Então, é muito mais difícil. Eu não consigo pilotar um aeromodelo direito. E eu piloto um avião. E drone? Drone e piloto. Piloto e piloto. Mas drone é mais fácil porque ele tem a própria estabilidade dele. Entendi. Já ajuda, né? Tem uma Iazinha ali, né? Tem. Pra ajudar. Inclusive, o Lito tinha, né, um drone melhor, aí perdeu, porque o Lito perde tudo. E aí, agora ele tá com o outro, mas ele brinca, assim, no tempo, ele sempre brinca de drone. Legal. É legal, mas o pessoal não me enche o saco, não. Tá aí, maneiro. Tem mais aí, né, de computar? Temos bastante, inclusive. Tem que dar uma maneirada aqui que o pessoal tá cansado também, né? Guilherme Jurd, mandou R$ 109,90 de novo. Tenho muito medo de voar e Lito tá me curando. Aí. Ah, ele deve ser seu aluno. Olha aí. Como é o nome dele? Guilherme Jurd. Beijos pro Lito, pra Mila, pra Nede e pro Serjão. Valeu, Guilherme. Obrigado, Guilherme Jurd. Ricardo Munhoz, mandou R$ 54,90. Boa noite a todos. Sacani, mestre do universo, tenho uma dúvida. Se eu acender uma lanterna dentro de uma nave próximo à velocidade da luz, a luz chega na parede da frente? Cara, não entendi nada. Depende de onde você tá, cara. Porque aí você tá usando a relatividade e a relatividade depende do referencial, como dizia o Einstein. Bom, eu acredito que seja a parede. Ele escreveu parece... Não, deve ser a parede da Ná. É o próprio experimento que o Einstein fazia. Vai depender do referencial, cara. Entendeu? Se você estiver fora, você vai ver uma coisa. Se você estiver dentro, você vai ver outra. Porque a relatividade é isso. E até... Não sei... Esse conceito não era muito difícil de eu entender na escola. Mas hoje eu vejo as pessoas com a dificuldade de entender referência. Ah, tem. Sabe? É complicado, né? Felipe Langer. Saudações, Dito. Cara, meu pai é super seu fã. Ele sempre me conta que visitou o... Spruss Goose. Olha só. Quando estava em Long Beach. Poderia mandar um abraço pra ele? O nome dele. Ronaldo Amorim. Fora o Max, tem mais algum velejador que você segue? Como exemplo, o Max Fercondini. Adriano. Hashtag sal. O que é sal? Não sei. Também não sei. O que é Spruss Goose? Então, vamos lá. Um abraço pro pai dele primeiro, o Ronaldo Amorim. Grande abraço aí, seu Ronaldo. Cadê a câmera ali? Não sei qual que está pegando. Ali. Essa aqui, né? Abração aí, seu Ronaldo Amorim. O Spruss Goose é um avião que o... Como é que ele cai? Eu estou com problema pra nome, rapaz. Não. Do passado lá. Ah, o Gates. Não. Não, o Hughes. O Hughes. Ah, aquele avião gigante. Isso. É sério, eu estou com problema sério pra nomes. Eu preciso tomar a pílula pra lembrar o nome das pessoas. Então, é... Esse é um avião que o Hughes... Que voou uma vez, assim, por alguns metrinhos do chão e... Ele foi um revolucionário, esse cara aí? Foi. Foi mesmo. Este avião eu visitei recentemente, a convite da Microsoft. Ele teve um evento lá em Portland. Está no Oregon agora. É, no Oregon esse avião. E eu visitei, eu fiquei de queixo caído. Eu, pô... Estou na aviação há muito tempo, então não me impressiono com muita coisa. Eu me impressiono com Saturno 5. Mas tem que ser uma coisa realmente diferente. Eu vi o Spursigus e falei, nossa, isso aqui é... É de outro mundo. Porque ele era tido como maluco na época, né? Era tido como maluco, é. E a ideia dele é assim, pô, está tendo a guerra e está afundando muito o navio. Então eu vou fazer um avião tão grande que ele vai levar um monte de carga e eu vou poder pousar no mar, levar as cargas e tudo mais. Então a ideia foi... Ou tropas, né? Foi bem interessante e saiu um negócio fabuloso. E o avião é todo de madeira. Porque o metal... Flutuabilidade, né? Não, não só por isso, porque o metal era racionado na época de guerra. Todo metal era usado para a guerra. Então ele ia fazer um avião, ele falou, vamos fazer de madeira. E ele inventou determinados tipos de compensado que... De altíssima tecnologia para a época, que é usado até hoje. Assim, extremamente leve para construir aquele avião. E ele funcionou. Então é um avião fabuloso. Eu não lembro o resto do que ele falou do pai dele lá. Põe ali, põe ali o... Ah, se eu vejo outros velejadores além do Max. Eu já li vários livros do Amir Kling, que eu gosto muito da parte de... Dessa navegação, do mar. Você já contou na outra vez, o Walter Mack, ele contou que eu sou... Ele... Quando morava em Santos, né? E o navio... É, o Lito gosta mais de navio do que de avião. É tipo eu. Aqui ninguém tem preferência por avião. Eu gosto mais de foguete, o Lito gosta mais de navio. Então a gente está um vendido aqui no canal. Mas a gente gosta bastante, obviamente. E é isso. E o Esprosiguzzi é um negócio maravilhoso. Como chama o filme mesmo, cara? Tem um filme... O Aviador. O Aviaís. Que é o... DiCaprio. Eu lembrei o nome. Lembrei o nome, meu Deus. E será que conta a história ali meio fila e digna? Como que é? Você tem alguma ideia? Eu não assisti esse filme. Não assistiu? Não assisti. Eu preciso assistir a... Eu comecei a assistir ele diversas vezes e eu não terminei por algum motivo. É um filme longo. É. E ele ia tratar... Falam lá... Mas dizem que é bem... É bem interessante. É. Não, é bem interessante mesmo. Ele é um cara que parecia que tinha revolucionado ali mesmo. Essa... Eu não gosto da cena do acidente. Parece que ele passa com a asa numa das casas, no telhado da casa e aí acontece o acidente. Porque ele realmente se acidentou diversas vezes, o Higgs. E aí essa... Hollywood às vezes exagera um pouco. Aí dá um... Fico pensando no roteiro. De tempos em tempos aparecem os caras assim, né? É. De tempos em tempos aparece, né? Um cara fora da curva, né? Fora, né? Totalmente. Tanto pro bem quanto pro mal. Tem isso mesmo. Tem mais alguma aí, né? Tem na plataforma? Ah, uma coisa que eu queria perguntar pro Lito, cara. que é o seguinte. O que que você acha daquela série O Aeroporto? O que tá passando agora? Eu adoro. Eu adoro. Do pessoal das drogas lá. Alguém não gosta? Do pessoal das drogas. Eu acho que é muito bom isso. É muito bom. Só que ele não tem a ver com a aviação, né? Ele tem a ver mais com as tretas ali dos bastidores. Eu e o Lito somos fofoqueiros, né? A gente tem que assumir isso. Tem a ver com os bastidores de um aeroporto. Você nem viu os bastidores de um aeroporto, né? E é aquela confusão mesmo. É aquilo mesmo. A edição, ela é bem... Bem feita. É bem feita e bem cruel, assim, pra te deixar, né? Vai dar azul, não vai dar azul e aí muda pra outra história. Então, a edição, ela é maligna pra esse ponto, mas faz o propósito dela. Mas é aquilo mesmo. A Polícia Federal, a Receita Federal, é todo dia ali, tem gente sendo pega. E você era mecânico, vivia ali naqueles bastidores, né? E o pessoal chegava a falar com vocês, assim, alguém da Polícia Federal, ou estamos com... Ou não? Não tinha contato, era contato zero, assim. Não, às vezes existiam alguns problemas, assim, porque as pessoas não sabem, mas o funcionário que trabalha na rampa do aeroporto, a rampa do aeroporto é um local que é chamado de estéreo. Não pode ter nada. É um local estéreo pra segurança. Então, quando o funcionário vai entrar pra esse lado do aeroporto, a gente passa pelos mesmos procedimentos que o passageiro. Vai passar no raio-x, E se sair pra almoçar e voltar, é tudo de novo. Entrou, saiu, vai passar a mesma coisa. Não pode entrar com ferramenta. Mesma coisa de passageiro. Entendi. Então, é muito chato pro funcionário essa parte. E, às vezes, a Polícia Federal mudava algum procedimento lá. Agora não pode mais entrar com o Chila. Agora não sei o quê. Isso afetava a gente. Mas nunca teve, assim, contato direto. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu já vi pegar determinados funcionários lá que eles pegam, tem um milhão de câmeras lá em Guarulhos. Pega o cara furtando aí, vai lá e apreende o cara na hora da boa grande. Mas assistindo esses programas, você fica, tipo, experte no assunto. Fica. Olha pra cara da pessoa, hum, tem cara de culpado. Então, tem dois programas muito bons, assim, disso. Um que é o aeroporto, que você tá no aeroporto e já fala, hum, esse tipo aí eu já vi, ele deve estar levando alguma droga ou fazendo alguma muamba. Já, já vão pegar ele. E também você vê aqueles seriados de crime, você já viu? Sim, True Crime, né? Nossa, eu ando com o Lito nos Estados Unidos, eu falo, Lito, aquela moita ali, tem cara que tem um corpo. Tem alguma coisa que tem um corpo. Tem um corpo, né? Tem um corpo. Mas tem vários esses programas. Tem aquele Mayday também, né? É, o Mayday, o Mayday tem antigo, tem várias temporadas já. É, o Mayday, eu particularmente não gosto do Mayday. Não? Não. Entendi. O Mayday, ele... Ele é o sensacionalismo, entendeu? Então, assim, ele não vai pegar aquele conteúdo e ajudar ou explicar. Entendi. As pessoas que verem o Mayday saem de lá muito mais fragilizadas. Mais medo ainda. É, tem dramaturgia, então, assim, você vai, eles vão, eles reproduzem, né? Os pilotos dentro do cockpit suando, tremendo, oh, meu Deus! Então, assim, é... É um negócio desesperador. É assustador, né? Você vê? Mas a pessoa tem medo de voar. Olha o que é que você assiste, Mayday. Eu vejo, vejo. Ah, mentira. Aquele do aeroporto, cara, eu já passei por duas situações. Uma vez, eu e minha esposa, nós voamos pra França e um vizinho meu chegou e falou assim... Leva um negócio pra mim? Não, não é leva um negócio, não. Leva essa mala aqui pra minha filha e você vai ganhar uma carona do aeroporto até o seu hotel. Eu era novo, né? Falei, que maravilha, por que não levar, né? Então levou eu e minha esposa pra Paris. Chegamos lá na França, cara, o cara parou a gente, abriu a mala, a gente não tinha filho na época. Na hora que ele abriu a mala era só roupa de criança. Porque a filha do meu vizinho tinha acabado de ter neném e ele mandou as roupas aqui do Brasil pra lá. Aham. E aí o policial, cara, começou a falar comigo em francês. Tipo, o que é esse monte de coisa aqui? E pra eu explicar que era de vizinho e tal, não sei o cara. Até hoje, minha esposa fala disso comigo, entendeu? Não aceite nada. Não, mas é pra não aceitar nada mesmo. Não se pode aceitar. Porque a roupa de bebê é o menor dos problemas. Porque você vê... A roupa de bebê podia estar recheada. Recheada. Então, imagina... Não, olha só como eu fui ingênuo, cara. Eu nem cheguei a mexer na mala. Do jeito que o cara me deu, eu deixei ela em casa encostada e levei pro aeroporto. Não, você... Você e o Lito podem dar as mãos que vocês vão fazer uma dupla, assim, perfeita. Eu levei cara com uma... Não, pra isso não, né? Não, pra isso não, mas de ingenuidade. O Lito também... E eu levei feliz, cara, a mala. Olha ali. Ganhei uma carona. Ganhei uma carona. Cara, pelo amor de Deus. Eu sei que o cara arrancou todas as roupas, tal. No final não tinha nada, ele devolveu, só que largou lá, né? Pra gente devolver. E da outra vez, já contei que aí foi culpa da minha esposa. Sérgio, leva esse café aqui pro seu chefe, cara. Eu já passei por isso também. Leve esse cafezinho aqui pro seu chefe. Brasileiro, né? Ele vai adorar e tal. Cheguei em Houston cinco horas da manhã. O filho da mãe do cachorro, cara, invocou comigo. Sabe aqueles cachorros? Aham, aham. O cachorro ficou lá, cara, felizão, olhando pra minha mala. Ah, pronto, cara. Porque aqui é droga, né? Eu falei, caramba, cara. Te levaram na salinha? Tu sabia que não era droga porque foi assim, Tia, né? É, ué, e era café, né, cara? Mas o cachorro invocou o negócio. Mas eu acho que a pessoa vem com tanta afirmação que você fica até com medo, né? Não, na hora que eu vi, o cachorro... Será que eu... Não. Eu comecei a tremer. Será que alguém trocou a embalagem? É, que eu não sei, né, cara? E aí o que acontece, né? Eu comecei a tremer e eu comecei a ficar nervoso. E aí o cara viu-me nervosinho. Aí me levou pra sala. Aí pegou... Primeiro pegou todo o café e furou tudo. Tudo. Perdi todo o café. Depois... Aí o cachorro continuava lá, cara. E o cachorro com a mala. Aí ele pegou... Arrebentou a mala inteira, cara. Inteira. Não tinha nada, na verdade. Lógico que não tinha nada. Pessoal, tô aqui no cachorro. Era só um perfume. Apobado. Cara, o cachorro, cara, ele invocou, cara. Ele invocou. E até hoje, cara, lá nos Estados Unidos, quando você tá na fila... Não era uma linguicinha que você tava lá dentro. Não era nada. Lá nos Estados Unidos, até hoje, quando você vai embarcar, tem aquele corredor no meio, né? Onde o cara fica com o cachorrinho, né? Isso. Cara, aquilo lá me dá uma... Eu falo, cara, pra esse cachorro que invocar... É dois palitos, cara. Ele olha pra sua cara e não gosta, ele vai ficar parado. Ele vai vendo pra você. E aí, quando você vê essa série... Tu já passa olhando... É pior ainda, né, cara? É pior ainda. Já passa olhando pro lado, né? Não, e nessa série fica muito claro que a maioria dos mulas, né? Que eles chamam de mulas, são pessoas que não fazem ideia do que tem na... Assim, elas podem até tomar desconfiar, mas elas não sabem. Ah, tô levando droga, tô levando cocaína, tô levando não sei o quê. Eles pegam uma pessoa nitidamente mais simples, que tá precisando por alguma coisa e falam, o seu trabalho é chegar lá e entregar isso. É alguma coisa bem tranquila, é só um... Não sei o quê, e a pessoa ganha lá dois mil dólares. Ia ganhar uma carona, leva aqui. É. Cara, eu paro pra pensar hoje, eu falo, cara, eu nem abri a mata, eu sou muito burro. Aí uma coisa, uma crítica aí ao programa que eu vi o outro dia, aquele policial que fica ali, né? Desconfiando, né? Aí ele chegou num cara e o cara chegou assim pra ele e falou assim, pra onde você tá indo? Ele falou, tô indo pra Caiena. Caiena, porque ele não sabe na Guiana francesa. Ah, você tá indo pra Caiena, mas sua passagem é pra Paris. E o coitado do cara, ele não sabia falar e ele não soube explicar. Não, mas a gente vai pra Paris, cara. E depois vai pra Caiena. Porque você sabia disso, né? Que o jeito mais fácil de você ir pra Guiana francesa é você ir pra Paris e depois você pega um voo doméstico para a Guiana francesa. E aí o policial levou o cara pra salinha por causa de... E eu tava em casa, cara. Grita, porque eu fiz de tudo pra ir ver o James Webb ser lançado. E tinha essa trajetória. Uma das opções era essa. Uma das opções era... Então eu sabia que, por exemplo, não tem como você ir hoje de São Paulo pra Guiana francesa. Não tem. Não tem mais aquele voo. Antes tinha. Hoje não tem mais. Então de voo, você tem que ir pra Paris voltar em voo doméstico. E o policial não sabia, cara. Olha só. E aí ele levou o cara pra salinha por causa disso, revistou tudo, o cara não tinha nada e o cara não soube se expressar ali. Porque aí você acaba ficando nervoso também pra caramba, cara. O policial em cima de você ali não é mole, né? Mas você acha maneiro esses programas? Eu acho. Acho muito legal. Muito legal. Mas fora o Meidey é mais sensacionalismo. Tem algum que é mais... Tem aqueles desastres aéreos, né? Não, tem um muito bom. Tem, que é inferior ainda ao Meidey. É? É. Qual que é? Tem um muito bom, que é todo domingo, uma hora da tarde. Esse é bom. Senta meio-dia. Senta que lá vem história. Esse assim, ó, é sério. De aviação é esse. Ainda faz perder o medo de voar, né? Tá vendo? É, é. Então, esse acho que é bem recomendado, né, amor? Eu tenho que parar de ver esses programas mesmo. E o pior que eu vejo todos. Não, e agora tem o Casimiro reagindo a esse programa. O Casimiro reage ao do aeroporto, cara. É muito bom. E o Casimiro é igual a você. Ele morre de medo. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Ele já, ele, quando tem, eu já ouvi dizer, né, que quando tem algum job fora, ele... Prefere não ir. Não, ele não vai. É isso mesmo. Ele não voa. Aproveitando que Sacan e Leite estão juntos, é do JSFT. Se hipoteticamente o piloto ir para o espaço com o Boeing, não vai. Não vai. Ou qualquer avião comercial, não vai. O que aconteceria? Não vai. Explica aí pra galera o que acontece numa certa altura. Então, não vai. Não tem... Pra você sair da gravidade do planeta, você tem que ter uma aceleração maior do que a aceleração da força da gravidade. O avião não tem isso. Nunca vai ter. E ele vai chegar num ponto da atmosfera, por mais que ele queira subir, que o motor vai apagar, porque não tem oxigênio. É um motor a reação. Ele não é um motor foguete. E não tem sustentação também. E não tem sustentação na asa também. Isso é um questionamento muito feito pelos nossos amiguinhos. Nossos amiguinhos. Pô, se a Terra é curva, o cara sempre subir... Mas o MIG vai, né? O MIG vai até uma certa altura. É o que vai mais alto? O MIG vai no MIG-29? É. O Concorde voava... O Concorde voava também, né? É lá na... Perto da estratosfera, né? É, o MIG-29... O SR-71... O SR-71... É 70 mil pés. É 21 quilômetros de altitude. É. Quase veio a curvatura. Pra ver a curvatura, galera, você precisa de 30 quilômetros de altura. Aí. Tá? Marcelo Hawkins, aí nosso amigo. Oi, Lito, Mila, Ned. E chora, Serjão. Chora por quê, cara? Agora temos avião. Sou bimundial, cara. Tá? Ele é palmeirense também. Não, agora temos avião. Por isso que é pra tu chorar. Ah, tá. Mas tu trocaria esse avião por um mundial? Trocaria? Fácil, né? Bom, a gente tem o mundial, então não precisa trocar. A gente tem o mundial e o avião agora. Tá bom. No final do filme Contato, ele fica surpreso pelo fato das câmeras terem gravado nove horas de estática. E o filme termina com essa dúvida. Vida longa e próxima. Porque a... É isso mesmo, ele é um tracker aí famoso. Nossa, a Ned também é tracker. Isso é tracker, né? É, de... Olha. Eu que não sou, eu não assisto jornadas... Fora da curva. Eu até hoje, tipo, às vezes eu vou procurar uma série pra assistir e aí não acho nenhuma legal. Não pode. Está certo. Enterprise, sabe? Eu assisto de novo, porque eu gosto muito. É, isso aí. Eu também sou tipo criança. Nossa, quando eu gosto muito, eu vejo repetidas vezes. Mas o filme Contato é isso mesmo. O Carl Sagan, ele era especialista em deixar essa dúvida no ar, cara. Então era isso que era o lance dele. Ele nem falava uma coisa nem outra. Mas fica a dúvida aí. Pensem em vocês, né? Tirem suas próprias conclusões. Exato. VBZ95. Olá, fã dos dois canais, parabéns e obrigado pelo conteúdo. Lito, moro na Nova Zelândia e gosto muito do Air New Zealand. Sabe me dizer por que eles não fazem voo para a América do Sul? E outra, tem lugar para pouso de emergência entre Nova Zelândia e Chile? Só vejo água. Medo. Bom, Nova Zelândia não voa para cá porque não tem demanda entre a Nova Zelândia e a América do Sul. Quando tiver, a pouca demanda que tem é suprida pela Quantas. A Quantas tem um voo que sai, aquele voo impossível. Sim. Ele sai da Austrália e chega em Santiago do Chile, olha só. E ele sai de Santiago, vai para o Sul e chega lá. E chega, né? Como pode. Como pode. Então, esse é o... Eu gosto também muito da Air New Zealand, principalmente as cores dos aviões. Eles têm um avião todo pintado de preto, que é o All Blacks, que é o maior time de rugby. Ah, que é o time, né? É o time de rugby deles. Nova Zelândia. E o que mais? Tem lugar para pouso de emergência. Ah, isso não tem mesmo. Vai ser na água. Então, assim, e aí isso mostra uma evolução da aviação. Esse voo entre o Chile, né? Entre a Cone Sul e lá, Austrália e Nova Zelândia, só podia ser feito por avião de quatro motores até um tempo atrás. Por isso que era o Jumbo que fazia esse voo. Mas a tecnologia evolui. E aí a gente tem aviões hoje bimotores que conseguem se afastar até cinco horas e meia de um lugar que possa pousar. E no caminho existe a Ilha de Páscoa, que ele tem que se afastar bastante, mas é um ponto em um lugar no meio do Centro Pacífico que ele poderia pousar em uma emergência. O fato é que é tão... esses aviões são tão... o processo de manutenção para fazer esses voos é tão diferenciado que é muito difícil dar um problema técnico em que vá precisar alternar para algum lugar. Entendi. Só vejo água. Medo. Olhe para um lado que você vai ver a Antártida aí. É, tem a Antártida também. Pode pousar na Antártida também. Vai ter que se afastar para a esquerda, né? Beleza. Fazer mais uma, então? Mais uma, mais uma. Bora. É um comentário. O Ricardo Ferreira mandou cinco euros, são duas e trinta em Portugal e vou trabalhar às sete horas. Tadinho, vai dormir, tu fica gravado, não fica? Mas a conversa... Ih, apagou a mensagem, tu me mandou aí. Mas a conversa... Mas a conversa está boa. Mas a conversa está boa. Sabe que tem uns portugueses que também ficam assim em minhas lives. Mas a conversa está incrível. Obrigada a todos pelo vosso trabalho. Admiro-vos imenso. Abraço e beijos. Eu admiro a língua portuguesa, né? É, também dói. Admiro-vos imenso. Um salve para Portugal. Um salve para Portugal. Eu sou um fã de Fernando Pessoa. Eu li todos, quase todos os poemas de Fernando Pessoa que foram publicados. Todos os livros que, as coletâneas foram feitas. E quando a gente esteve em Lisboa, teve um congresso lá que eu fiz uma apresentação. Uma das coisas que eu falei para a Milha é que eu queria ir na casa onde o Fernando Pessoa morou. Uma das casas lá e a gente foi visitar. Foi emocionante, assim. Porque a minha adolescência foi lendo o Fernando Pessoa. Que é um negócio interessante, né? Eu já trabalhava na aviação. Adolescência, não. Foi quando eu vim para São Paulo. Eu tinha uns 19 anos. Já trabalhava na aviação. Um negócio extremamente técnico. E a primeira vez que eu lia a primeira estrofe lá de Tabacaria do Fernando Pessoa, eu falei, nossa, o que é isso? Aí passei a comprar tudo dele. Olha, e falei para você que ia fazer, viu? O quê? O corte lá do é mais difícil pilotar, não sei o que. Brunão já fez, já está pronto. Nossa, o corte. Brunão. Enquanto a gente está fazendo o corte, você não é fã. Você é hater ainda. É mais fácil pilotar. Mas esse corte aí é verdade. Brunão, fã ou hater? Até os pilotos concordam. Não vai dar aquele problema lá que o Lito teve lá com o negócio. A gente vai bloquear você do canal, hein? Porque tem lá como dar o silenciar, né? Que o hater fica falando sozinho. Ele está crente. Está crente que está abafando lá no ódio dele. E ninguém vê. É isso mesmo. É isso aí, Nath? É. Muito bom, então. Estão cansados do dinheiro do trabalho. Estamos, claro. Hã? É um vídeo. Tem um vídeo. Então põe aí. Coloca. Então vou ouvir o vídeo rapidinho. Tá. Então o vídeo vai passar pela nossa inteligência artificial, porque a gente não sabe o que vocês podem mandar via vídeo ou áudio, então essa parte sempre passa. Aliás, olha a inteligência artificial. Como que está isso dentro da aviação? Já usa muito, né? Assim, eu falo assim, nos sistemas, nos softwares e tudo. Usa, usa. Principalmente para a questão de preços de passagens. Já usa muito o IA. Os preços são dinâmicos, dependendo da hora do voo, ou de repente o cara quer fazer Porque aquela famosa promoção, né? Acesso de madrugada e não sei o quê. Usa muita IA nisso. Agora o lance de você colocar um robô para pilotar um avião. E aí? Então eles estão testando isso. A Airbus já fez avião autônomo, já testou avião autônomo. Mas eu acho que ainda tem um longo caminho a percorrer. Tem. Porque não adianta só fazer o avião autônomo. Porque o controle de tráfego aéreo também vai ter que ser autônomo. E o que vai acontecer com os aviões que não são ainda? Toda essa aviação pequena. E será que as pessoas confiariam em voar num avião que não tem piloto? Mas sabe que hoje as IAIs colocam até a voz. Então até aquele microfone ruim dá para imitar, né? Atenção, não são passageiros. A gente já anda, né? Com metrô, com trem, com várias coisas que não tem mais piloto. A voz é igual, né? Todo piloto, eles fazem um teste para ter a voz incrível. Engole o microfone. Você consegue falar ruim? Atenção, senhores, passageiros. Aí até perguntaram para o Lito, né? Bom, o avião custa não sei por que que o microfone é, né? Eu vi você respondendo, cara. E eu fiz um vídeo disso. Por que que é tão ruim a voz dos pilotos? Eu fiz um vídeo. Eu vi isso aí. É interessante, né? Mas então, assim, não sei. Agora, será que você confiaria? Você, Mila, que já teve medo de voar. Confiaria mais num robô ou num ser humano? Eu não teria o que eu confiaria mais. Eu acho assim, que a partir do momento que tivesse na aviação comercial e tudo mais, eu tenho certeza que teria sido passado por muito tempo de validação, né? Porque um projeto, ele fica pronto, tem lá o seu tempo de projeto, mas ele fica muito mais tempo ali em fase de testes, né? A gente foi em Toulouse, uns dois anos atrás, um ano atrás, a gente foi na fábrica da Airbus. E aí, lá, a gente entrou num A350, né? Que é um avião super moderno, só que é um avião de teste. Então, esse avião, assim, ele é um A350 normal. Dentro dele, ele não tem assentos, ele não tem nada. Ele tem vários computadores, com vários engenheiros ali. E eles ficam voando várias vezes e captando todas as informações que tem. Sabe o Twister, que é aquele também, o outro que solta ali? E aí, você vê um avião desse que está, tipo, ali, e ele só tem máquinas ali que estão o tempo inteiro motorando tudo. É isso. Então, assim, eu vi de perto como é que é. Então, piloto de teste não é um piloto de linha aérea, ele é um piloto diferente, né? Os engenheiros também são ali diferentes, os mecânicos e tudo mais. Então, é muito tempo até chegar a esse ponto. Agora, será que nesses elos aí que acontecem um acidente, são aqueles vários elos, né? Será que uma inteligência, algum algoritmo ali de machine learning, alguma coisa assim, não conseguiria detectar ou prever, predizer que determinada combinação de fatores pode dar uma coisa, determinada combinação pode dar outra? E isso será que não poderia ajudar? Ou isso já é usado de alguma forma? Como que... Fazer uma barradura na aeronave. Então, a IA já é usada para algumas coisas em manutenção preditiva. Ah, entendi. Então, isso já é usado. Mas, ao ponto assim que a gente está falando de... Intervir. Intervir, assim, ó, a gente está tendo diversos... Uma cadeia de eventos que pode chegar aí no resultado acidente. Isso, que pode resultar lá. Porque a IA é muito boa para isso, resolver esse tipo de problema. Isso que eu saiba, ainda não está sendo usado. A IA está sendo usada para um outro aspecto, inclusive, que esse é um negócio avançado, não tem no Brasil ainda, isso eu vi nos Estados Unidos, o início disso, que é assim, a gente sabe que o ser humano erra. E a gente sabe por que o ser humano erra. Se a gente sabe o porquê, então a gente pode prever quando o erro vai acontecer e prevenir o erro. Então, está indo para esse caminho. Ela mapeia os padrões do ser humano que levam ao erro. Ao erro. E aí, com esses padrões mapeados, ela vai ajudar... Isso, aí identificar... Entendi. Então, vai ser bonito daqui aos 20 anos. Porque é uma baita de uma área, a aviação, para aplicação de inteligência artificial e tudo. Sim, sim. Eu acho que eu vejo que tem muita coisa que ela pode ajudar. Você começa a estudar esses algoritmos mais. Eu falo isso porque eu estudo esses algoritmos, de machine learning e tal, e você vê o tipo de problema que eles ajudam a resolver, e você olha para a aviação e fala, cara, eu acho que... Nossa, teria... Mas deve ter... Muita gente deve estar estudando. Hoje a gente está na fase do machine learning já. Algumas empresas, né? Isso é de empresa. Não é assim. Não é o sistema da aviação. Mas os últimos 15 anos, por exemplo, de problemas em aviação, de problemas mecânicos, do sistema hidráulico, como que isso foi resolvido pela manutenção? Tudo isso está sendo ensinado para a máquina. E aí, qual é o intuito? Que o avião em voo, a gente possa saber determinados sintomas que ele começou a sentir agora, vai significar determinada coisa. E aí você fala antes para o mecânico o que está acontecendo. Ou na hora que o sistema hidráulico baixar o nível, vai vir uma informação da IA falando, verifique o sistema hidráulico B na área da cauda do avião. Porque hoje, quando existe um vazamento hidráulico, o mecânico tem que investigar o avião inteiro para achar onde está o vazamento. É um processo manual. Você tem que achar onde está sujo. Está sujo aqui na barriga. De onde vem esse óleo? Aí você tem que sair procurando, pressurizar o sistema com óculos, porque é extremamente irritante para o olho, o SkyDraw, que é o óleo do sistema hidráulico. Aí você acha o negócio, você conserta, e aí, beleza. Mas você tem que procurar. E a IA vai te dizer, está na região da cauda. Ao invés de você olhar o avião todo, agora você vai na cauda direto, vai estar lá o problema. Entendi. E nessa área aí, só para acabar esse assunto, o metaverso dentro da aviação. Eu já vi... A Boeing? Isso, eu ia falar exatamente isso. Eu vi um negócio muito legal da Boeing no desenvolvimento de motores. Isso. Né? É. Ainda está numa caixa meio fechada isso, mas está sendo usado. E treinamento, você acha que seria uma boa para treinar? Por exemplo, até na sua área, eu digo. Com certeza. Na área mecânica de avião. Porque vocês passam por situações, igual essa aí que você falou, né? Pô, tem que pressurizar tudo, colocar... Talvez o metaverso ajude nesse treinamento, desse pessoal, né? Com certeza. Hoje, a gente fez um vídeo na Latam que eles usam... Estão em fase de prototipagem do óculos de realidade virtual, que você recebe informações também, áudio e tudo mais. O mesmo óculos que o pessoal da Petrobras usa. O que o cara está vendo, tipo, manda para... Porque no caso do petróleo, tem uma situação parecida com o caso de mecânico de avião de perigo, assim, que é ter um vazamento numa plataforma. Você tem que ir lá. Isso é ruim para o ser humano, lógico. Entendeu? Então, o pessoal põe esse óculos, tipo, num robôzinho. O robô vai lá. O robô vai lá com esse óculos. O robô vai lá com esse óculos. E você aqui, no Tranquilidade do celular, faz a coisa. Na aviação, seria mais ou menos isso. Isso. E mais ainda, assim, porque você não tem o expert em todos os lugares onde um avião pousa. E aí, de repente, você está com uma dúvida, você coloca o óculos, aí vai ter um expert na base central que vai te auxiliar muito. Então, você toma a decisão com muito mais assertividade. Isso já está sendo usado. Isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Legal. Muito legal. E a tecnologia ajudando, viu, galera? Coloque um vídeo aí para... Marcelão. 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 Nem precisava. É para provar mesmo que ele é um tracker. Não, mas é porque a gente tem que treinar a nossa inteligência. Ah, é. Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar a máquina. Manda aí. Pessoal, estou aqui novamente, correspondente internacional do Space Today, diretamente da Flórida, para dizer que toda vez, toda vez, eles param a gente quando eu pego o avião, porque o Rafa sempre compra muito tempero. É impressionante. Não tem uma vez que a gente não seja parado por causa disso. Uma curiosidade da Belito é que eu estava conversando com o César Menotti, ele me disse que graças aos seus vídeos, ele perdeu a fobia de avião no que ele estava recentemente. Ele me falou que graças a você hoje ele consegue voar tranquilamente. Um beijo para todo mundo. Tranquilamente ainda não. O César ainda tem um pouquinho de medo, mas ele já melhorou muito de quando ele veio no Flow. Primeira vez que ele veio no Flow, ele não entrava, ele ia pegar uma picape dele. A gente tem muitos alunos, e também a gente tem muitos clientes mesmo, que é muito raro a gente fazer esse one-on-one, não sei se o César Menotti não foi, acho que teve muita pouca conversa com ele, mas a gente tem muita gente famosa. É óbvio que a gente não fica falando, para não expor, mas presidente de empresas, caras milionários, que eles deixam de ir ver sucursais e filiais que eles têm por aí por não entrar no avião. Aí o cara vai ver, ele tem, sei lá, três, quatro jatos, sabe? Tem toda uma orquestra ali de funcionários, pilotos, mas ele mesmo não usa nada. Ele não entra. É, eu conheço também várias pessoas dentro da Petrobras, diretores e tal, que eles não entram, eles não vão, e quando tem que ir, dá para ir de ônibus, eu vou de ônibus. Ah, eu tenho que estar, por exemplo, em Salvador, quando o dia está? Então tá, eu saio daqui três dias antes. É desse jeito, acontece mesmo. O Marcelão, o Marcelão mora lá na Flórida, e ele ajuda a se transmitir os lançamentos, faz imagens. Ah, ele que é o correspondente mesmo. Papaco, é isso? Deve ser. Quando questionam por que aviões não passam por cima do Polo Sul, quem quiser ver o Muro de Gelo, saiba que tem uma empresa que oferece voos que saem da Austrália e dão uma volta por cima do Polo Sul. Exatamente. Existe. E agora tem uma europeia também, uma empresa espanhola, que faz, e pousa. Faz turismo, né? Faz turismo. Faz turismo. Eu já falei isso aí para o pessoal, qualquer um, entendeu? Você tendo a grana, você pode ir visitar o Polo Sul, não tem problema. Não é um local proibido, não é um local nada. Eu acho que não tem muita coisa para fazer lá, né? Só tem gelo, mas você quer ir lá? Você quer ir no Polo Sul? Vai lá. Vai lá. E tire uma foto e jogue aí para todo mundo fazendo o que pode ir. Tá? Como funcionava... Como funcionava o ônibus no quesito decolagem, voo e pouso? Como ele sustentava se ele era aerodinamicamente estranho? Qual era a sua missão principal e por que foi descontinuado? Bem, decolar, ele era um foguete. Então, ele decolava como um foguete. Aquele tanque laranja era só combustível, os dois boosters do lado combustível sólido e a nave ia pregada ali com os motores que só funcionavam na decolagem. Chegava lá no espaço, cara, você pode ter um quadrado voando no espaço, não precisa de aerodinâmica. Exatamente. Não tem ar, então não precisa de ar aerodinâmica. Exatamente. Então, como que ele voava? Voava normal como uma nave espacial. E como ele pousava? Aí sim, ele pousava como um planador. Não é que a gente pode dizer melhor do que um avião. É por isso que ele vem sempre com o nariz mais em cima, assim, ele está criando uma barreira, uma ação e reação na asa e a asa ainda tem o perfil dela que cria uma força de sustentação superior e ele vinha planando. Sempre perdendo, era um cálculo muito legal, né? Fazendo as curvas, né? Fazendo as curvas para perder a altitude e chegar no aeroporto. Por que ele foi feito? Cara, na época, a NASA, ele chamava Shuttle, não é à toa, porque a ideia deles era fazer um voo barato, constante e simples. Só que ele foi tudo ao contrário. Ele era caríssimo, super complicado e não voava o tempo todo, tanto que o acidente da Challenger foi por conta disso. O Roland Reagan criou um programa chamado Espaço para Todos, que essa era a ideia de qualquer pessoa ir para o espaço quando ele pôs a professora lá e infelizmente morreu e aí travou tudo de novo e tal. E por que ele foi descontinuado? Por conta dos dois acidentes, foi a nave espacial que mais matou gente e pelo custo, cara, era caríssimo, era 2 bilhões de dólares um voo de um ônibus espacial. Então era muito caro e a decisão deles foi, cara, a gente não precisa mais disso, hoje é outras coisas que eles queriam. Beleza? Agora tem a vassoura voadora? É essa também. É isso? É isso. Pessoal, a gente viu que vocês mandaram várias perguntas, só que os nossos convidados estão cansados, tá? A gente ficaria aqui muito tempo, mas... Direto do trabalho para o Ciência, tá? Direto do trabalho para o Ciência, até o Malone tá lá esperando eles. Tá nada, ó, isso aí já tá... Tô dormindo já, tá? Tô dormindo há muito tempo. Bem, queria agradecer, Mila, muito obrigado. Obrigada, Lito, muito obrigado. Deixa aí as redes sociais, o curso como que é? Ele tá aberto o tempo todo? Tem turmas? Como que é o esquema aí? Vou deixar a Mila falar que ela quase não fala que faz um canal? Não, então, a gente tem turmas mesmo, porque a gente não consegue atender todo mundo, imagina todo mundo que entra. Aí é que tem um monte de reclamação, né? No reclama aqui. Então, é impossível a gente gerenciar uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente abre turmas com constância, mas a fila é sempre muito grande, por isso que eu falo. Quando a pessoa vai lá se cadastrar, tem assim, ah, você tem um voo próximo? Tem umas perguntas que a gente faz a nossa inteligência artificial também, então, faz a fila da justiça e a fila do que de fato é. Então, assim, uma pessoa tem muito medo, mas ela só vai ter um voo de repente daqui a um ano, pô, vou botar na frente uma pessoa que tem um voo antes, acho que é ok, a gente dá uma furadinha nesse caso. Então, tem essa avaliação e se tiver espaço, obviamente, entra todo mundo, né? E para entrar lá, é semmedodevoar.com.br, semmedodevoar.com.br ou medodevoar.com.br. Vai para o mesmo lugar. Aí você preenche lá, lê lá o que a gente oferece. É um curso gigantesco, tem muita, muita coisa envolvida, tem outros profissionais, não é apenas o Lito falando, tem piloto comercial, tem comissário internacional, tem meteorologista. Então, é um curso bem completo. Tem engenheiro. Tem engenheiro. Psicóloga. Psicóloga. Então, ele é um curso bem, a gente amarrou todos, é um método mesmo para a pessoa sair dali e falar, pô, agora eu consigo voar, agora o empresário consegue entrar no jardim. a gente tem, assim, como a gente falou, são praticamente 10 anos fazendo isso. Então, a gente foi, a gente não começou ontem, né? Assim, então não existe nada, nada no mercado que tenha a nossa experiência, que tenha a nossa metodologia e que funcione e ter a quantidade de pessoas que a gente já atendeu, né? Então, você vai, óbvio, vai melhorando. Há 10 anos atrás, era de um jeito, foi comigo, lendo um texto no blog. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Foi a primeira aluna, né? Foi a primeira aluna, até vergonha do que a gente já fez no passado, né? Então, tem gente que está amadora aí chegando, tentando fazer, mas, assim, o nosso curso é imbatível, entendeu? Tem os áudios de bordo, a gente tem o suporte 24x7, entendeu? Então, tem muita coisa envolvida. É realmente, assim, o trabalho. Tem o grupo do Telegram, tudo isso faz parte do curso, assim, o pessoal, quando entrar lá no curso, ela já tem acesso a diversas coisas. E é o Lito mesmo do grupo, não é fake, é tipo, é o Lito, eu. Eu estou sempre atento ali, quando me marca em alguma coisa, está com alguma dúvida, já respondo. Então, semmedodevoar.com.br ou medodevoar.com.br. Nós vamos deixar os links aí na descrição, você que tem medo, como eu, vai lá, e não tenha medo, porque o avião... Vamos fazer o curso? Ajuda muito. Vou fazer. Vou passar o voucher para você. Passa o voucher que eu vou lá fazer, que eu preciso mesmo. Nossas redes sociais é arroba aviões e músicas em todas as redes sociais. Mas se jogar arroba Lito, também acha, arroba Lito Souza, eu acho. Não, a grande maioria acha, de redireciona. O livro está à venda? E as redes sociais da Mila? O meu, gente, é uma salada, porque eu falo de tudo, falo de avião, falo de... da nossa vida, falo do meu filho, porque quem tem filho quer, né? A gente acha a coisa mais linda do mundo. E a gente acha que todo mundo também está achando a coisa mais linda do mundo. Ah, mas o Malone é muito lindo. Ai, gente, ele é, né? Ele é a coisa mais linda do mundo. A gente fala, eu falo também de moda, enfim, cozinha, né? Então, tudo que dá, e não tem uma regra. Arroba Mila Saida, ou... S-E-I... Você é parede da Bia Saida? Não sou. Ah, tá. É frustrante essa resposta. Às vezes eu falo que eu sou só para a pessoa ficar frustrada. Mas escreve igual, né? Escreve igual, fala igual, mas não sou. Que coisa. É. Será que o dela foi artístico? Não, é dela mesmo. É? Mas o dela, se eu não me engano, agora não lembro se o dela é da Áustria. É, é... Entendi. Entendeu? Tem Seidel na Alemanha, tem Seidel na Suíça, tem Seidel na Áustria, então... Entendi. Tem alguns. O livro está vendo ainda? O livro está na loja, na loja do Aviões e Músicas. Ah, tem a loja também, né? É a loja, é a loja do Aviões e Músicas.com.br, e aí o livro está lá. Tem o outro livro, né? Onde Morrem os Aviões, que é um campeão de vendas. Se você não... Só tem um para você escolher, o Onde Morrem os Aviões. Que é a história do Lito, né? É, que é a história da minha viagem para... Ah, você quer? A gente vai mandar para você. A Camila vai te mandar, né? Para você ler. Queimou um spot aí? Acho que sim. É, legal para caramba. Conta a história aí do Lito, nos Electras, né? Nos Electras, na África, correndo risco de vida. Essa é a história, Onde Morrem os Aviões. É uma história inspiracional. É uma história muito, muito legal, muito legal. Legal demais. Então é isso aí, galera. Acessem tudo lá. Valeu demais, Mila, valeu demais, Lito. Obrigada. É sempre bom conversar com vocês, viu? É sensacional. A gente agradece muito. E sempre tem papo diferente, né? Isso que é mais legal. Tem coisa diferente. Essa resenha aqui é legal mesmo. Não, e outra coisa, e o trabalho que vocês fazem juntos, apesar de... Eu acho surreal de ter hater para a Mila. Porque eu acho que vocês se completam... O Aviões e Música, vocês dois, vocês se completam de um jeito que eu acho incrível. O pessoal comentando, assisto vocês desde 2016. Eu também acompanho desde 2016. E é incrível ver essa interação de vocês. E é nítido que, tipo, o carinho que um tem pelo outro. E isso que faz o Aviões e Música ser o sucesso que é, minha opinião. Ah, sim. Lógico que, além do conteúdo, esse... Os dois, essa parceria, é o que dá aquele, sabe, gás a mais. Não, e o cara que é hater da Mila, ele não tem ideia de que o Aviões e Música só existe e só é do jeito que é hoje por causa dela. Eu sou um cara que sabe muito de aviação. E é ingênuo para um monte de outra coisa. Então, o canal não seria... A gente não teria uma empresa que a gente tem se não fosse por ela. Ela é o cérebro por trás de tudo. Eu acho que uma coisa não funciona, entendeu? É uma ingênuação, os elos. Eu sozinha jamais faria, porque, assim, quem tem que falar é ele, ele que é o grande comunicador e tudo mais, que é aquela história, né? O Paranauê dele é esse. E aí, por trás não adianta só você ter o Paranauê se você não sabe como explorar isso. Então, também, o lado criativo, eu também trabalho muito com o Lito, né? E é isso, dá certo. Eu gosto, eu acho que casais trabalham bem juntos. E brigam, mas trabalham bem, né? De vez em quando. As nossas brigas são sempre por trabalho. Nada além disso, né? Então, a gente dá uns arranca-rabo ali, às vezes, e volta. Fica tudo pra trás, né? Legal demais. Muito bom, então. É isso aí, né, Nede? É isso aí. Agradecer novamente a nossa querida Insider. Isso aí. Insider com a gente aí sempre. Valeu demais. Que também patrocina óbvio. Também patrocina o Jusco. É o dia inteiro, que você quer sair de manhã de casa, ó. Não tá perdendo. Gente, falando sério, eu acho que tem que valorizar esse tipo de patrocinador. Porque você vê, né, que assim, modéstia à parte, a gente tá falando de ciência sem fim, que tá aqui desenvolvendo o trabalho, educando as pessoas, né, trazendo conhecimento, estimulando os jovens a entender e gostar mais da ciência. Eu amo, eu já falei isso várias vezes, é o único canal que eu assisto no YouTube, porque eu adoro. Quando tem live, eu fico... Às vezes, eu não assisto na hora, mas eu assisto depois. E, poxa, o nosso canal também é muito... Então, assim, você vê uma empresa que tá financiando, porque, no final das contas, é isso, né? A gente precisa de patrocinador pra comprar esse monte de coisa, pra pagar o salário e tudo mais, apoiando canais tão bacanas, né? Não, e outra coisa, e quando a gente fala que o material é bom, é porque realmente é bom. É muito bom. Não é questão de tipo, ah, porque patrocina. Não, gente, é porque realmente é bom. Nédia, assim, e eu tenho certeza que vocês são iguais a gente. A gente não aceita qualquer patrocinador. Não aceita. Teve recentemente um que apareceu, ele ia pagar uma baba pra gente, pra falar daqueles negócios de aposta. Pra mim também. Não dá. Então, assim, gente, a gente não quer enganar ninguém, sabe? Não é esse o objetivo. Exatamente. Certíssimo. Deixa aí os seus credenciais, Nédia. Arroba Nédia Oliveira 1 no Twitter e Instagram. Nédia Oliveira barra astronomia no Facebook. Nédia Oliveira no YouTube. E sigam Ciência Sem Fim. Isso aí. Em todas as redes sociais. Amanhã estaremos de volta. Quem vai estar aqui com a gente amanhã é o Elcio. Que ele é o... Eu não sei o cargo dele certinho. Tiff. Ele é um se alguma coisa. Amanhã ele vai falar direitinho o que é. Da empresa Innerspace. Sabe o que é Innerspace? É a empresa que vai lançar um foguete de Alcântara. Agora a gente vai ter as respostas das perguntas que a gente... Essa aí eu não vou perder. O que é saber de tudo sobre Alcântara? Como que está lá? Ele esteve lá? Ele está indo para lá? Aliás, ele está vindo aqui amanhã porque nesse final de semana ele já está indo para Alcântara de novo. Já para preparar o lançamento do Hamlet. Que vai ser a primeira vez que vai ter um lançamento comercial de Alcântara. Vai ser o foguete dessa empresa sul-coreana. Ela tem tudo aqui no Brasil. Ele vai contar tudo aqui para a gente. Então você aí que é curioso sobre o foguete, que tipo que é, o que que é, como que está Alcântara, se tem como ir, se vai ter transmissão ou não. Amanhã é o dia de você vir aqui trazer todas as suas perguntas. O Elson vai estar aqui com a gente. Beleza? Nos vemos amanhã então. Muito obrigado. Valeu demais, Mila. Valeu demais, Lito. De novo. Um grande abraço para vocês aí. Tamo junto nessa. Valeu, Ned. Valeu, Sérgio. Valeu a todos que estiveram aí até agora com a gente. Vamos!